Bom dia, meus amoooou! Acorda, menino! Eita, cara! Que chama, que chama! E aí, chat? Bom dia pra vocês, eu sou o Patipo, sejam muito bem-vindos a mais uma livezinha de Hogwarts Legacy, mano! Hoje a gente vai fazer um bagulho idiota, mano! Hoje a gente vai fazer um bagulho idiota, tá? Já tô dando papo, porque a gente vai jogar um pouquinho, eu tenho umas missãozinhas pra fazer aqui, a gente vai liberar a sala precisa, a gente vai pegar um feitiço novo, Mas hoje a gente vai fazer um bagulho idiota neste game, tá? Patipo, deixa eu te perguntar, como faz pra desbloquear a vassoura? Só seguir a história, mano, segue a história, eu vou soltar hoje, às 10 horas da manhã, um guia básico no YouTubes e vai ensinar... Ah, Patipo, tem um relógio, tem um relógio aqui, tem um relógio? O que que é? Não é bem um relógio, isso aqui é um cronômetro, e quando eu digo que a gente vai fazer... Ué, ué, quando eu digo que a gente vai fazer um negócio idiota, hoje a gente vai fazer um negócio idiota, porque assim, a galera já zerou, tem um pessoal que bota o jogo no modo história e sai correndo pra zerar a campanha, nananã... É normal, tá? Então a gente tá sem pressa, eu quero me deliciar nesse jogo, então hoje eu vou fazer um negócio idiota, hoje vai ser bem idiota, eu estou avisando que vai ser idiota antes de começar essa live, tá? Por quê? É bem idiota. Mas de novo, a gente primeiro vai liberar a sala precisa, depois a gente vai fazer um negócio, um outro negócio, que é a magia. A gente vai... Eu já deixei tudo pronto, tá? A gente vai... Deixa eu só tirar uma marcação aqui, que tem uma marcação perdida. A gente vai atravessar... Esse aqui é o mapa, tá? Pra quem não viu ainda, esse é o mapa de Hogwarts, ele começa aqui em Brejo do Val Norte, e aqui em Brejo do Val Norte tem um checkpoint aqui, ó. Vou até marcar aí. E a gente vai... Passar por todos esses lugares aqui, ó. Eu já deixei tudo pronto, de costas de Clagamara. A gente vai atravessar esse mapa andando. É isso que a gente vai fazer, tá? Por que tem esse cronômetro? Porque a gente vai ver quanto tempo. Caminhando. A gente vai caminhar... De uma ponta a outra desse jogo. Certo? Quatro anos de live. Mano, a gente vai chegar nessa pontinha aqui, ó, que é o último negócio, já revelei, deixei um fastball. Fast travel por aqui, ó. Tem um fast travelzinho por aqui. E a gente vai atravessar o mapa de Hogwarts Legacy andando. Não vai ser na vassoura, não vai ser... Eu já liberei o caminho aqui, tem fast travel. Eu pensei... Eu só não sei se eu começo lá embaixo e vou subindo, ou se eu começo em cima e vou descendo. Vamos fazer isso junto, vamos ver o que acontece. Porque, assim, a história do jogo tá legal, o jogo é divertido, a gente tá curtindo. Mas, mano, eu quero... Mano, vai ser correndo. Por isso que a gente vai cronometrar. Puta cardio. É o exercício matinal. Eu chuto que vai levar as duas, três horinhas. Tá? Ó, o dragão! Ó, o dragão! O que é isso, cara? Aqui! Ah! Ah! Vai se grá! O dragão de dobradura de papel, caralho! Tá. Beleza? A gente vai fazer isso. Só que eu quero antes... Eu quero só liberar a sala... A sala precisa, que já tô aqui do ladinho. É só uma missãozinha. A gente vai fazer umas missõezinhas antes. De novo, vai ser um guia básico do Hogwarts Legacy. Pô, deixa eu fazer o atalho do guia básico antes da gente começar a live. Deixa eu abrir aqui o bot. Eu vou fazer o atalhozinho. Ah, é pior que eu acho que eu tô até deslogado o bot. Porque hoje sai aquele meu vídeo de guia básico, assim. Porque eu tive algumas confusõezinhas no começo do game. E eu acho que as pessoas vão ter confusõezinhas no começo do game. Então, é... É aqui, mano. É tipo, explicando o formato das missões e tudo mais. Eu vi um pessoal comentando do drops aí também. Ah, vai ter drops no jogo e tal? Então, vai ter drops no jogo, tá? Fato. Na Twitch, hoje. E eu já deixei aqui aberto no esqueminha. A live da Avalanche Software. Que é a primeira live que vai ter drops. Se não me engano, ela tá programada para as 13 horas. E ela vai dropar a capa do Merlin. Tá? Por mais que você ainda não tenha pego o jogo. Faça pra ficar com o drop vinculado na sua Twitch. E, a partir das 18, tem drop em todas as lives de Hogwarts Legacy do YouTube. Eu já configurei a minha, mas eu não sei que horas eu vou fazer essa live. Porque eu vou fazer a barba hoje, final da tarde. Mas a gente tem tempo. Tá bom? Deixei a live da Avalanche aqui. A hora que a live da Avalanche começar, eu aviso vocês. Manda o link. Vocês deixam lá aberto. Se eu pegar o drops, é 20 minutinhos. Tá? E depois eu ensino vocês como pegar o drop também na live. Deixa eu só pegar aqui o link do Guia Básico. Porque ele vai sair daqui em instantes. Eu já ia ter criado esse comando logo. Aqui, acho que tem o link na mão. Vou abrir a comandinha aqui. Se vocês clicarem agora, não vai funcionar, tá? Qual vai ser o comando? Vai ser... Hogwarts Básico. Como sempre. Beleza, exclamação Hogwarts Básico. Aí eu preciso mudar o título da live, né? E aí a gente já vai começar aqui nessa brincadeira. Exclamação Hogwarts Básico. Show! Beleza? Fez muita missão em off? Não, fiz secundária. Explorei, fiz coisinhas secundárias, tá? Mas primária, praticamente nada. Fiz a da vassoura só. Que era a próxima e eu, pra preparar as coisas pra hoje, eu queria fazer a da vassoura. É bem legal, tá? Ainda não tá on o vídeo, mas o comando funcionou. Muito obrigado, Luca, aí que treinou. Testou. Aliás, falando nisso, deixa eu já agradecer aqui. Por quê? O Seguita Rafael mandou um primizão. O Epegus mandou um primizão. Guimi mandou um primizão. Teve hype train. Tá tendo hype train. Ó, que chique. Muito obrigado, gente. Harley King. Quem quiser aí dar uma força. Eu não coloco muito edge na minha live. Eu desativo o máximo possível. Porque, né? Foda-se. Mas, quem puder dar um likezão, um subzão aí, se eu te ajudo, escolher aquele primizão. O combate no difícil ficou bom. Ficou excelente. Já voltou da Nova Zelândia, né? Já. Peguei o voo essa noite. Vim jogando no avião. Por isso que eu dei essa avançadinha show. Muito obrigado, Pedraça, pelo primizão. Vai ter drop? Então é isso. O drop começa às 13 horas na live da Avalanche. Eu aviso vocês. E começa às 18 horas pra todos os streamers. Tá bom? Vamos jogar. É isso. O pessoal teve bastante gente que reclamou. 12% do jogo. Jogou pacas. Mas é que muita coisa desses 12% não é da campanha. É desafio, né? E desafio eu fiz bastante. Por exemplo, eu fiquei caçando aranha. Caçar aranha me deu uma armadura. Deu 7 de caçador de aranhas. Fiquei matando aranha. Tá ligado? Nossa, eu ri muito com o Alan ontem, mano. Caindo em lufa-lufa. Vai tomar no cu, velho. Isso foi muito incrível, mano. Isso foi muito incrível. Sério. Bom, vamos mandar aqui a missãozinha. Drops só a partir das 18 horas, caros amigos. Professora Weasley? Pra todo mundo, tá? Não é só pra mim, não. É pro universo. Ah, mas é que tá geral colocando no título, né? Ah, tem drops. Então, um pet, mano. Drops só a 18, honesto. Seus lufa-lufas. Deixa eu ficar quieto aqui. Pelas barbas de merda. Pelas barbas de merda. Vejo que não perdeu tempo. Muito bem. Vamos. Depois da senhora, professora. Libera as skins de PC. Parece que tá boa, sim, Dark Skin. O Damiani tava jogando no PC ontem. Tava liso. Liso e lindo. O Damiani e o jogo. Que lugar é esse? É a sala precisa. Só aparece para quem realmente precisa dela. Normalmente, um aluno pode acabar se deparando com a sala por acidente. Mas isso é raro. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la, passando por aquela parte da parede, enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria? Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem percebemos. Dick, professora. Imagina estudar em Hogwarts e a sala precisa nunca aparecer pra você. ...no seu primeiro dia de aula. Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Te agradecer aqui o Mainete e o Gemadza. Essa é a oportunidade perfeita para viciar o Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Você pode lançar o Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Sugiro que pratique os movimentos da varinha antes de tirar as cadeiras do caminho. Eu vou atualizar o título. Drop 18 horas. Eu acho que é 18 mesmo, eu não tenho certeza, mas eu sei que é tarde, tá? Estou usando aí a Live Impact de referência. O que é isso que eu aprendi? Evanesco? Evanescência? Ai, Vitor. Para. E aí, Alisson, bom dia. É... Então, eu vou lançar o... Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Calma. É... Aqui, aqui, ó. Ah, liberei árvore de magias ali, ó. É, mano. Eu liberei talentos. E aí, o dos talentos é isso aqui. Bom, vamos lá. É, eu quero colocar o Evanescência aqui. Caraca. Note que agora eu possui uma pedra da lua. Bom dia, Pati e Felipe. Bom dia. Bom dia. Que isso? Bom dia, portelinha, bebê. Muito obrigado pelos 27 meses. Tamo junto. Pelas barbas de Merlin. Olha lá, só lá apareceu. Ó, ele tá ali, ele tá ali, ó. Eu tô virando. Ah, não, é o quadro. Meu Deus, minha bolsa velha. Nunca descobri onde foi parar. Não acredito que ainda está aqui. Minha bolsa velha. Vou dar uma espiada por aqui. Assim, você fica com algum tempo pra explorar até encontrarmos o Dick. Sim, professora. Mas será possível? Não pode fazer silêncio? Tem gente querendo descansar. Caralho, é o quadro que tá querendo dormir, velho? Qual foi o quadro? Eu tô atirando. Pedra da lua. Pedra da lua. Não dá? Ah, não. Não é isso. Eu tô... Eu ainda tô pegando a manha disso aqui, hein. Aqui, ó. Ué. Não, não é isso. O que é que eu tô pegando aqui? Ai, um chazinho. Ai, meu personagem gosta muito de tomar chá, bicho. Todo chá ele toma. É inacreditável. Opa. Ué. Ué. Ah, burro. É aqui. E aí, MTS Silva, tudo bem? Tem que levitar isso. Ah, não. Vocês não são tão inteligentes assim. É sério? Nossa, cara. Isso aqui abre uma nova gama de desafios pra eu fazer. O que é que você lutou que você saiu do nada ontem, cara? No YouTube. Veste reforçada. Caralho. Eu tô sem capa. Vou colocar uma capa. É, do YouTube caiu e eu não consegui voltar, cara. Infelizmente. Infelizmente eu não consegui... Essa aqui é a veste reforçada? Caralho. Que bagulho feio, cuzão. Deixa sem. Tá bonitinho. Eu gostei da verdade dessa roupinha. Caraca. Gênio, tá? Gênio. 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 Espero que isso não seja muito instável. Invasão! Acudam! Qual foi? Você não se atreva. Isso não ajuda em nada, sua lata velha inútil. Caralho, velho. O Harry Potter quebrou tudo mesmo, né, mano? Ele destruiu essa sala aqui, velho. Queimou tudo. Nossa, era mó legal. Que ofensa! A sala acharam que precisa de um banho. Lugarzinho abusado. Ao sábado, tomamos banho, chat. Nada mais, nada menos. Revelho! Olha que velho! O que tempo podemos jogar isso hoje em dia? É 3 p.m. No Brasil, cara. Não sei se você está com a sua hora. Mas é em 5 horas. É isso. O que foi isso? Era um pomo de ouro? Um pominho de ouro, velho. Talvez deva convocar seus instintos e descobrir. Qual foi, velho? Os quadros ficam... Eu tenho muito medo desses quadros. Quando eu era moleque eu tinha muito medo desses quadros, mano. Aqui! Aqui, ó. Ah, não. Mas ali é secret. É secret. Eu vou ver que tem segredinhos. Vai ser drop do quê? Cara! Ai, mano. Deixa eu ver se eu deixei fácil aqui a tela do drop. Eu acho que eu deixei fácil a tela do drop. Se eu deixei... Deixa eu ver. Boa! É isso aqui, ó. Você entra, tá? Aqui no negócio. Ah, mas eles tinham colocado drop. É umas... Ah, mas não está falando aqui, ué. Ué? Não sei. Cara, tem itens. Itens cosméticos, tá? Mas eu não... Mas infelizmente aí eu não... Ele não deixou na página. Onde que já está na página? No Twitter deles tem a imagem. É, velho. É, mas é tipo uma capa, uma máscara... É... É uns bagui. Tá ligado? Uns bagui? Então, mano. Calma aí. Agora que eu entendi aqui a bagaça. Porque eu tenho que dar um jeito de chegar ali. Mas como que eu vou chegar ali? Chat, preciso da genialidade de vocês, hein? Tá aqui, ó. Não é à toa que o jogo me fez acessar aqui e abrir desse lado. Aqui tem umas madeiras, né? Eu não... Ah, essa aqui, ó. Aí, ó. Hehehe. Mas não deu ainda. Ué? Será que eu tenho que levitar o bagulho? Agora tudo eu quero levitar nessa caceta. É velho. É velho. Aí, peguei, pô. Casaco marrom. Deu certo. Taca fogo. Vocês também, né? Tomara que o Elfo Doméstico consiga nos encontrar aqui. Tomara que o Elfo Doméstico... Demora pra liberar essa... Ah, eu gosto de explorar, chat. Desculpa. Ah, então. Tinha um pessoal reclamando na live do YouTube, no Voz Live do YouTube, porque eu fui por em alta ontem, tá? Tinha um pessoal reclamando que eu falo muito. Ele fala muito. Ele não fica imerso no game. Ei! Cuidado! Hã? Oh, aí está você. Espere bem aí. Dick vai até você. A pronúncia do Elf ser... Do nome do Elf ser pinto é... Cômico, né? Olá! Dick, estávamos procurando você. Ah, perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. A pessoa. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no segundo ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você pro Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. É a amiga do Dick. A sala precisa sempre terá tudo o que os apanhadores precisam. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. Eu estava pensando em um lugar longe de olhares curiosos. Que isso, velho? Perfeito. Boa quinta série. Isso explica tudo. O que eu preciso é de um lugar onde eu posso colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. Tá bom aqui na Nova Zelândia, cara. Não, eu voltei já para o Brasil. Não estou mais na Nova Zelândia, guys. Mas é que eu ainda não voltei não, hein? Esqueci de voltar. Depois que eu zerar, eu volto. Você conseguiu uma bela tela para trabalhar? O sorrisão do personagem da... Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah, parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Excelente. Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Calor da caceta, mano. Eu estou com itens para revelar. Como é que eu esqueci? Ah, ele já revelou tudo. Ai, que easy, hein, mano? Tem até uma crujola ali, ó. As peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Beleza. Pô, nisso eu já liberei equipamentos novos. Eu tinha vários equipamentos aí para revelar. Deixa eu ver se mudou alguma coisa na minha vida esse negócio. Não, aqui não. Eu acho que eu tinha uma capa, né? Bunda, 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 bunda. Traje. Opa! Não, é melhor ainda. Cabeça. Ai, sim, caralho. Fala dele, filho. Logo o Radagast na parada. O meu é melhor. Ah, esse aqui. Ai, caraca. Pera aí. Os melhores não estão equipados. Ah, não. Olha aí. Já vem... Aquele ali já tem característica. Nossa, pera aí. Isso aqui já tem característica. Aumenta o dano ao lançar magia ancestral. Tô gato, filho. Fala dele. Beleza. E esse aqui tem magia ancestral. Aumenta o dano ao lançar magia ancestral. E esse aqui aumenta o dano ao lançar magia ancestral. Ué, mas um é controle. O outro é magia ancestral. E os dois fazem a mesma coisa? Não entendi. Aumenta o dano ao lançar magia ancestral. Beleza, mano. Vou lançar magia ancestral agora como se não houvesse amanhã, cara. Tá lá. Fala dele. Bruxão de Juliette, filho. Ah, mas não dá nem pra ver o olhinho dele ali, ó. Ah, tô misterioso, velho. Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Vai sim. Espero que faça bom proveito dela. Agora, vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração? Sim. A magia de criar ou conjurar objetos. Vou lhe ensinar. Olha aí, feitiço de conjuração. Isso é importante, hein? Brau! Corre, velho. Muito bem. Ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Feitiçarias são como receitas. Vou tirar o tarp. Ah, comprar. Sou rico agora. Podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode sim. Hum, bem observado. Nossa, gás, o menino. Experimenta. Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Você já deve saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Obrigado aí. Me mandou um saúde. Eu espirrei? Ah, nem percebi. Designe novos feitiços. Permite que você enxergue... O que ela tem que eu faço aqui? Não entendi. Qual foi? Que feitiço que ela quer que eu faça? Não entendi. Ah, isso aqui, ó. Transfiguração. Faz isso, tem que se passarem a existir. Tá. Ah, garota. Agora eu tenho os bagulho, ó. Ó, eu posso fazer, por exemplo, a estação de poções científica pequena, botânica pequena, eclética e gótica. Oh, yeah. Então vamos começar a montar a nossa salinha do videogames. Gente, eu adoro essas coisas. Ah, tem os estilos. Ah, nossa, eu vou fazer o bagulho todo. Tudo doideira, filhão. Vai ser todo doideira. Peraí, por onde eu entro mesmo? Acho que não tem muito isso, né? Conjure uma mesa de plantio e uma estação de poções. Eu vou colocar a mesa de plantio meio que aqui, assim, ó. Ô, buddy. Qual foi, mano? Aí volta aqui. Ah, eu tinha ainda como mexer mais na cor. Eu fiz a poções e a botânica, né? Menor que três. Menor que três. Coraçãozinho aí pra você também. Muito obrigado. Tchule! Muito obrigado também. Bruno Ramos pelo Prime. Sr. Null pelo Sub. É nóis, chat. Muito obrigado. Taque Illuminate. Obrigado aí também pelo Prime. É nóis. Ah, olha que legal, cara. Eu posso colocar a cor que eu quiser, velho. Minha nossa. Então, peraí. Eu vou colocar assim porque eu tô fazendo um bagulho gótico. Ah, mas não é poções. Eu queria fazer agora a botânica. Ah, como eu sou burro, cara. Poções científicas, poção eclésica. Ah, são diferentes as paradas. Peraí, não é estilo. Beleza, eu até posso mexer na cor dela. Tá, não. Eu não tô entendendo. Eu tô sendo bem burro. Não, eu não tô entendendo. Ué? Eu fiz botânica a primeira? Ué? O que eu tô fazendo, cara? Não entendo. O que eu tô fazendo de errado? Ah! Não, ainda não entendi o que eu tô fazendo de errado. Estação de poções. Aí qual que é o próximo? Conjure uma mesa de plantio. É a mesma? Mas como? Tudo isso aqui é o mesmo? Eu só posso ter uma estação de poção. Dos quatro, das quatro que tem aqui. Entendi. Tá, tá. Entendi. Gótico. Eu sou todo gotiquinho. Vou fazer pequenininho pra não ter que ficar rodando a sala que nem um idiota. Bom trabalho. Pode usá-la sempre que precisar cultivar plantas ou preparar plantas. Tá, entendi, entendi. Decorações para a parede. Prateleira de instrumento pocionista. Vamos que eu aumento o tamanho dessas bagaças. Porque eu sei que dá pra aumentar o tamanho. Alterar tamanho. Tá, legal, 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 legal. Espelho amplo. Deixa eu ver onde eu posso colocar um espelhão show. Agora o inimigo da decoração também. Tapetes. Ah, eu não tenho tapetes. Móveis. Eu não tenho móveis. Decorações? Não tenho. Obras de artes da sala precisa. Ah, eu posso ter quadros. Que legal. Essa aqui vai ser a minha parede de quadros. Então foi o seguinte. Vou colocar você. Ai, gente, isso é muito legal, cara. Eu quero ficar aqui brincando de The Sims agora. De decorar as coisas. Acentos. Eu quero essa poltrona do mal, filhão. Poltrona gótica. Nossa, e eu posso fazer uma poltrona gigante? Da hora. E um puf. Desculpa, professora. O drop é a partir das 18 horas para todo mundo, querido. Vou falar com o Dick caso precise de alguma coisa. Agradeço. Boa sorte. Vou ficar um pouco mais caso queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala. Que? Como assim? Você vai me ensinar alguma coisa? Me ensina, então. Ai, gente, minha sala é muito legal. Nossa, eu vou fazer um The Flores Lava. Nossa, vai ser um The Flores Lava daqui a pouco. Oh, yeah. Oh, yeah. Tá. Coisas que eu preciso fazer. Plantar. Nossa, mas dá para plantar um. Preciso na cidade comprar coisa urgente, cara. E aqui eu vou fazer reposição de vigor, mano. É o que eu mais preciso. Ah, ele faz rapidinho. Que beleza. Mas só rende uma garrafa. Tá, deixa eu entender só aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso aqui na sala. Ah, agora ele liberou minhas coisas. Tem mesinha. Tapete. Qual foi? Tem um tapetão irado, filho. Aqui, ó. É isso, cara. Bom, então como é que eu mudo a decoração da sala? Porque eu tô ligado que também dá para mudar, tipo, a decorações sazonais. Olha que legal. Os caras vão tacar tanto DLC nesse jogo, velho, que dói até meu coração, mano. Nossa, dá para meter uma luminária, filho. Gótica. Hã? Fala dele. Vira aqui assim, ó. Ah, mentira. Aqui não pode ficar em cima do tapete. Qual o sentido, cara? Eu gosto dos bagulhos gigantes, filho. O que mais eu tenho aqui? Deixa eu ver. Ah, tem mais espelhos, pô. Qual foi? Ah, aí coube, coube, ó. Então, só que aí de novo. Eu tô ligado que dá para mudar o estilo da sala, tá ligado? Eu não sei como faz isso. Isso aqui é coisa para ficar brincando uma semana, velho. Não! Porra, isso aqui é legal demais, mano. Isso aqui é legal demais, Sade. Dick não tinha visto tantas plantas aqui antes. Ah, Dick, qual foi? Nem coloquei plantas, seu mentiroso. Ih, e tem poção pronta já, hein. Deixa eu pegar minha poção aqui. Uh! Deixa eu fazer mais um. Tá, então, professora, como é que muda o design? Eu tô ligado para mudar o design da sala. Isso é difícil. Mas o que preparou? Tudo pronto para a próxima lição, professora? Muito bem. Primeiro, você vai precisar de pedra da lua. Estou arroto. Você tem que conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar. Não precisa. Vai. Deixe aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição. É decoração de... Não, eu já tenho, né? Quanto que eu preciso? Estou com a pedra da lua que pediu, professora. Ótimo! Então vamos dar início à sua lição. Você pode conjurar mais do que mesas para possuir... Voltei da Nova Zelândia. Eu não trouxe meu videogame ainda, mas eu já tô no Brasil, tá? Você pode decorar este lugar como quiser. Por que não tenta com o chão e as paredes? Bom trabalho. Podemos continuar? Eu conjurei tudo o que posso. E agora, professora? Acho que você pode começar. O feitiço de alteração... Como é que é? Ah, tá. É um outro feitiço. Eu não tinha prestado atenção que eu fiquei olhando para o chat. Perdão, chat. Ah, não vai. Não vai. Vral. 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 Aponte sua varinha para qualquer item... Tá. Calma. Cadê o feitiço de alteração? Ah, calma. O que é isso aqui? Esse aqui é o feitiço de alteração. Aí eu mudo a forma física. Tá. Pô, tô destruindo todo o meu set de magias, cara. Oh, na moral, eu já vou fazer mais uma árvore de magia, mano. Pera aí. É talento, acho que é principal. Não, já vou fazer mais uma árvore para isso aqui. Tá maluco? Não, para de destruir minha árvore, tia. Na moral. Volta minhas magias. Volta minhas magias já. É que esse aqui é o meu combate. Aí aqui vai ser o de mexer na salinha. Mexe na salinha. Assim, assim, assim. Tá. Aponta. Então, mas aí calma aí. Eu já... Ah, já posso alterar então o estilo das coisas aqui também. Ah, garota. Ah, mas eu não tenho outros estilos. Olha que zoado. Cadê? Eu queria fazer uma sala toda gotinha, tá ligado? Nossa, que da hora. Nossa, que da hora. Altere o estilo de um item. Mude a cor de um item. Ajuste o tamanho de um item. Tá. Eu vou fazer com isso aqui, então. Mudar a cor. Não, pera aí. Altere o estilo. Então eu vou colocar esse estilo. Aí agora eu vou modificar ele. Chat, quando for começar os drops da avalanche, eu aviso vocês, tá? Deixa eu mudar a cor dele. E daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que vai acontecer na live de hoje. Que hoje a gente vai fazer uma maluquice aqui. Ajuste o tamanho. Eu não gostei desse puff, sabe? Eu vou arrancar ele em breve. Vou até esconder ele aqui. Achei ele aqui no cantinho, assim. Muito bem. Agora é hora de aprender algo mais avançado. Mais avançado? Você pode usar o feitiço de alteração diretamente na arquitetura da sala. Mentira. Experimente esses novos modelos no piso ou na sacada. Sacada? Eu tenho uma sacada. Sacada enquanto uso bem disto. Nossa, isso é muito legal. Um pouco mais de personalidade cairia bem. Dick, pode nos fazer a gentileza? Claro, professor Weasley. A professora Weasley mostrou essa magia ao Dick. Cadê o Dick? Dick, acha que você vai gostar. Quando estiver tudo pronto, fale com o Dick. Ah, o Dick tá ali. Não, calma aí que eu tô terminando ainda, Dick. Ah, sacadinha, ó. Pô, mas essa aqui tá mais legal, hein. Caralho. Essa é a gótica, essa é a eclética, botânica e científica. Fala comigo, Dick. A professora Weasley disse que eu deveria te perguntar como mudar o ambiente da sala. É claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Um ambiente calmo e iluminado pela lua. Gostaria de algo natural e rústico. Eu me concentro melhor em uma sala escura e misteriosa. Que as alas sejam misteriosas e arrepiante. Como se fosse a floresta proibida cheia de sombras. Oh, perfeito. Boa blasminha, eu já até anotei aqui pra fazer depois. Ah, ele mudou o tema da sala inteiro, pô. Aí é bem mais legal. Olha a minha... Caralho. Conde Patifão Hogwarts. Cê é louco. Que diferença. Cê tá maluco, velho. Precisa manter esse estilo se não gostar. Dick sempre poderá reverter a mudança. Bom, você já aprendeu bastante sobre alteração. Agradeço, professora. A sala é cheia de possibilidades. Sem dúvida. Não importa quanto tempo eu fique aqui, a sala sempre me surpreende. Sempre. Ah, peraí, tem um segundo andar? Que porra é essa? Não, mentira. Peraí, eu tenho uma segunda sala. Não, eu tenho uma terceira sala? É zoeira isso, né? Eu tenho três salas pra decorar? Ah, eu queria o viveiro também. Use com sabedoria. Filha, amanhã tem festa. Traz a... Alô, galera de Lufa-Lufa. Lufa-Lufers. Pode... Desculpa. Quais Lufa-Lufers vão ficar bravos de eu não chamar eles de Lufanos e ficar chamando eles de Lufa-Lufers? Eu não sei. Alô, Lufa-Lufers. Pode trazer as plantas, que o bagulho aqui vai ser louco. Que isso, cara? É muita coisa pra decorar, chate. Ó, pra quem chegou aí... Animal, hein? Olha, caralho, olha a minha sala gótica, filho. Você é louco. É... Bora pro card. É o seguinte, pra quem chegou agora e não tá sabendo... Um monte de gente tá zerando o jogo. O pessoal tá colocando o jogo no modo história, ruxando e tal. E eu estou me deleitando com esse jogo. Me deliciando. Eu estou curtindo cada detalhe dele, tá? E hoje a gente vai fazer um negócio muito louco aqui nessa live, tá? Espero que vocês estejam prontos. O drop é só a partir das 18 horas aqui. Mas eu aviso quando for rolar o drop da avalanche, tá? O drop da avalanche é às 13 horas eu vi. O pessoal falou 15, mas eu vi 13. Mas talvez seja 15 mesmo. E... Certo? Eu aviso pra vocês. Tá. E aí, Patife? O que você estava falando? O que você vai fazer hoje? Eu tenho que seguir umas coisas. Eu tenho que pegar umas magias. Eu tinha que liberar aqui a salinha. Eu preciso ir na cidade comprar uns negócios. Mas hoje a gente vai fazer um desafio. Eu acho que ninguém é maluco de fazer nessa porra. E eu serei maluco de fazer isso aqui. Seguinte. Já liberei. Já deixei tudo pronto. A gente hoje vai atravessar o mapa de Hogwarts. Esse é o mapa de Hogwarts, tá? Ele começa aqui em costa do Clagmar. Termina, sei lá. E ele vai subindo. Aqui tá Hogwarts. E aqui é a outra ponta dele. O brejo do Val Norte. Nós vamos atravessar o mapa inteiro. Eu já liberei. Mas eu liberei voando na vassoura. Trá. A gente vai fazer isso aqui andando. Hoje. Vamos ver o que acontece. Eu acho que isso vai ser bom pra gente pegar os detalhes do jogo. Ver se o jogo tá bem feitinho e tudo mais. E acho que vai ser uma aventura interessante. O nível ali embaixo eu já sei que é muito difícil. Muito alto. E aqui em cima também. Então eu não sei como que a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer daqui a pouquinho. A gente vai atravessar o mapa inteiro. Caminhando essa bagaça. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha nas missões mais importantes. Eu tenho que aprender uma maldição com o Sebastian. Isso é bem importante. Então a gente vai aprender. Eu vou aprender com fringo. Cofrinho. E depois a gente vai fazer também a tarefa do Professor Chart. E aí a gente vai fazer a nossa grande caminhada. Eu preparei um cronômetro. Eu acho que... É que eu não sei. Tem um drop, né? Mas aí a gente dá uma olhada e vê como vai ser. Eu tô chutando umas duas horinhas de caminhada aí no jogo. Mas vamos lá. Vamos aprender a nossa maldição. Depois a gente com calma a gente volta aqui e configura. A sala melhor, né? Eu preciso comprar coisa melhor também. Porque ficar fazendo uma planta por vez. Uma poção por vez. É muito fácil, né? Uma poção é muito fácil. Só esperar ela sair. E aí já vai sair aqui a plantinha também. Minha sala tá irada, tá? E eu quero liberar também o viveiro, mano. Porque são coisas que eu acho que depois vai valer. Faz de meio dia que é a hora que eu não estarei assistindo. Qual foi, mano? Tem bastante coisa fazendo. Plantio de ervas. Vou chamar os lufalufers pra plantar aqui no meu negócio. Beleza. Ah, ele vai continuar plantando. Isso é bom. Bom, vamos lá. Próxima coisa que eu vou fazer é... Qual foi? Missão com... Ah, é. Vamos liberar a magia... A maldiçãozinha aí, né? Com frigo. Eu vou andando. Eu não sei se dá pra ir. Será que dá pra ir andando? Ah, aqui sai da sala. É, aqui sai da sala. Como que entra na sala? Isso eu ainda não entendi. Deixa eu ver se eu... Torre de astronomia. Sala de feitiços. Sala do professor. Sala de transfiguração. Será que aqui é em... Sala precisa. Tá, em locais de chama. Aqui, ó. Esse em cima aqui, ó. Sala secreta. Beleza. Deixa eu sair aqui e ir atrás do... Torre de astronomia. Tá. Chegou que horas da Nova Zelândia? Cara, cheguei meia-noite da Nova Zelândia. Corvinal? Eu vou fazer um personagem. Como foi isso aqui, cara? Revelio. Esse quadro, cara. Tapeçaria de Barnabás, o Amalucado. Que tapeçaria retrata a tentativa tola do bruxo Barnabás, o Amalucado, de treinar trasgos para o balé. Impossível imaginar o impacto disso nas artes, se ele tivesse conseguido. Ah, mas o Barnabás morreu? Bom, acho que mataram o Barnabás, hein? Ó, aquele ali tá mandando benzão, tá? Os daqui batem nele. Os que trazem do... Beleza. Seguimos. Caralho, que lugar legal, velho. Qual sua casa? Cara, eu moro num apartamento. Tem 72 metros quadrados. Ah, eu tô brincando. É... Se eu disser o Zé Lutinho, vai ser 5 horas de caveada. Patife, como você tinha um setup e espaço montado na Nova Zelândia? Desculpa, sei que muita gente perguntou, mas não entendi ainda. Cara, na verdade eu levei o básico, né? Eu levei o Xbox. E é isso. E o resto foi chroma key. Os jogos só começam às 18. Tem como matar bruxos? Cara, a gente mata os bruxos, mas os bruxos do mal, os vilões, né? Tirou a roupinha estilosa da caveira? Não, pô. Tô bonito pra caralho. Vai ficar bonito, né? Vamos ficar bonito. Vamos, vamos ficar bonito, vai. Tô meme, tô meme. Tô memes. Tô memes, vou desmemizar. O único negócio é que eu gostei muito do cabelo do... Ah, olha, eu ganhei uma cartolinha. É, caralho. O óculos tá legal até, né? Vou deixar o óculos, eu acho. Bora. Tem como você ter um personagem maligno? Cara, eu tô indo aprender a minha primeira maldição agora, velho. A gente vai ficar daquele jeito. Daquele jeito, já vão aprender. Eu já montei uma build. Ah, é à noite, o Sebastião era à noite. Nossa, o Sebastião, você vai fazer merda de novo, né? O Sebastião? Há quanto tempo. É mesmo? Vejo que recebeu minha coruja. Quero te mostrar uma coisa. Mas antes, quero agradecer o que fez na biblioteca. É claro. Esqueci de responder, né? Eu zoei, eu esqueci de responder, perdão. Bom, você assumiu a culpa por mim. E isso foi muito nobre. Encontrou o que estava buscando? Sim, mas tinha alguma coisa errada. Acho melhor a gente não conversar aqui. Entendi. Nós podemos conversar mais na galeria subterrânea. Nem os professores conhecem aquele lugar. Ah, não. Só você, só. Especialzão. Esse cachecol vermelho sendo você da Sonserina? Que vergonha. Qual foi, mané? Primeiro que ele não é vermelho, tá? Ele é bordo. Tá maluco, cara? Agora eu fui ofendido pelo meu cachecol. Eu preciso trocar o meu cachecol. É brincadeira, né? Os caras são... Mas esse óculos está tirando a imersão, né? Para variar. Esse aqui é legal também, ó. Tá maluco, velho. Nós jogávamos bexigas aqui o tempo todo. Com a minha irmã, Anne. Ela amava esse jogo infernal. Revealio! Eu não queria perder para ela de novo. É o seguinte. Eu jurei para o Ominis que protegeria esse lugar. Lomus! Então não conta para ninguém. Ele não confia em ninguém, mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos. Não quero perder isso. Nós vinhamos aqui quase todo dia. Nunca fomos pegos. Sete da Aranha? Coloco. Deixa eu ver como é que é. Eu não lembro só como é que é. Acho que o Sete da Aranha é máscara. Não, ele é cabeça. Ombro, joelho e pé. É isso aqui. O Gosto das Aranhas. Eu ainda não liberei ele inteiro, tá? Não tem mais coisa para liberar. Assim. Pronto, destruí o jogo. Conheço o Ominis. Encontrei ele na sala comunal. Notei que ele usa a varinha para andar pelo castelo. É verdade. Mas não sei como. O Ominis nasceu cego. E nenhum feitiço reverteu isso. Parece até que a varinha dele tem vida própria. Mas não me surpreende. O drop começa às 18, guys. A varinha escolhe o bruxo. Foi assim que ele achou esse lugar? Não, alguém da família dele já conhecia. Os Gaunt são cheios de segredos. Nunca vi ninguém falar dela. O Hogwarts Souls 3. Muito menos vi outra pessoa aqui. Não conte para ninguém. Especialmente para o Ominis. Gente, a história, gente. Os caras comentaram lá que eu não presto atenção na história. Vocês ficam fazendo piadinha. Claro. O Ominis me contou sobre a família dele quando nos conhecemos. Dizer que ele não morre de amor por eles é até pouco. Que bom que entendeu. Enfim, a galeria subterrânea é o lugar perfeito para sair da vista de gente entrometida. E ainda dá para praticar alguns feitiços proibidos. É sério? Quais? Como a maldição de explosão. Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola. Isso é ridículo. Parece perigoso. Isso é ridículo. Uma boa educação de feitiços precisa incluir todos eles. Exatamente o que penso. Um feitiço como o com fringo só é perigoso em mãos destreinadas. Feitiços como esse devem ser bem ensinados, não banidos. Para falar a verdade, prefiro as formas mais impetuosas de magia. E você devia aprender. Posso te ensinar com segurança aqui. Pode levar um tempo até pegar o jeito. Imite o movimento da minha varinha. O encantamento é com fringo. Entendido. Eu vou tirar, tá? Armadura, desculpa, gente. Eu não consigo, cara. Eu gosto de ficar imerso no game. Isso aqui simplesmente não dá. Quando eu for caçar, aí eu coloco. Você está pegando o jeito. Quer usar de verdade agora? Mantenha o foco nos alvos. É melhor manter a galeria subterrânea intacta. Tente mirar naqueles candelabros. Os dois feitiços são bons. Mas vai acabar percebendo... Peraí, mas qual feitiço que ele me deu? Chega mais longe do que feitiços como incêndio. Mas eu não entendi ainda. O que ele colocou, Di? Peraí. Qual que é a com frinho? Ah, nossa. Mas é considerada... Ah, nossa. Eu precisava muito ter esse bagulho. Faz tempo, mano. Ô, burro. O que eu fiz? Nossa, é logo uma bola de fogo, tá? Um pouco quente. Acho que entendi. Mago no Elden Ring está diferente, né? Retorno para Sebastian. Sebastian, obrigado por mim. Se dá essa magia! Tá, eu vou atirar essa armadura. Simplesmente não tem condição. Eu não consigo, cara. Me quebra as pernitas jogar com um bagulho desse. É... Ué. Sumiu meu apontador do jogo. Não dá, mano. Estraga muito o game. Não tem como. É um louco andando por Hogarth. Não, vou só um serino. Vou só um serino. Ah, não. É, vou só um serino. Essa capa aqui é legal. Jogou, Ruhu. Mas aí você jogou em que dificuldade? Eu tô tendo dificuldade no combate. Tá interessante. Na primeira vez que eu treinamos com o fringo, nós chamuscamos as sobrancelhas. Eu queria ter visto isso. Eu jurei que jamais esqueceríamos disso. Até hoje tem alguma coisa viciante nesse feitiço. É quente demais. Já quero mais feitiços assim. Esse é exatamente o tipo de magia que eu tinha vontade de aprender. Essa é só uma das várias opções. Eu treino feitiços parecidos aqui faz tempo. Mas eu não contei pra Anne e pro Omni sobre todos. Eu não venho aqui há muito tempo. Não é a mesma coisa sem a Anne. Sinto muito pela sua irmã. Se eu puder ajudar de alguma forma? A próxima vez que eu for pra Feldcroft, você poderia ir junto. Conhecer a Anne, ela ficaria feliz. Ah, vá daqui, mano. Isso, o drop começa às 18 horas, mano. Tô jogando difícil. É só me avisar que eu vou com você. Ela sente falta de Hogwarts. Ela está presa em casa com o nosso guardião, o tio Salomão. Infelizmente, você terá que conhecê-lo também. Conhecer uma pessoa nova é exatamente do que ela precisa. Estou até ansioso. Até logo. Aliás, o que você não podia falar do corredor naquela hora? Pedrinho, lobão. Nem sei por onde começou. Muito obrigado pelos subs, mano. Você disse que alguma coisa faltava no que encontrou na biblioteca. Imagino que tenha a ver com o que me disse sobre a chave de portal, Gringotts e Rainrock. Você não deixa passar nada. Caraca, mano. Tem a ver, sim. Como você deve suspeitar, a história não acaba aí. Estou ouvindo. Vou contar a verdade e não posso contar tudo ainda. Faltavam algumas páginas no livro que achei na seção reservada. É basicamente isso. Que pena. Não achei que fosse me decepcionar com uma resposta tão vaga. Já que Hookwood e Rainrock querem te achar, seria bom você treinar mais a maldição de explosão. Fique aqui o tempo que quiser. E lembre-se, não fale daqui pra ninguém. Chate, caralho. Esse moleque não sabe quem se transmitir não ao vivo, velho. Manda uma curva pra você quando for pra Feldcroft. Com frango! Eu acho de novo aquela capa lá também, guys. Deu ruim, né? Alguém comentou aí. Pô, que pena que você perdeu a capa lá da caverna. O jogo bocou, né? Fazer o quê? Obrigado aí! Mais que Berger e Gabi Lutz. Salve, salve. E essa varinha aí, ela só faz outra... Ah, cara, ela é grande, rígida e muito poderosa. Essa é a varinha. Tá maluco? Ela é rígida, velho. E ela é de pau, Brasil, tá? Cê é louco. Eu encontrei. Era chamado de Galeria Subterrânea? Ah, bom, eu tava explorando e, de repente, eu me vi em uma passagem estranha. Não minta pra mim. Ninguém simplesmente encontra esse lugar. O Sebastian contou, não foi? Se você abrir a boca e contar pra alguém sobre esse lugar, nem seu querido professor Figg vai poder ajudar. Que isso? O pai é amigo do diretor. Eu não tenho medo de usar essa conexão se for preciso. Não precisa ameaçar não, ô cuzão. Não precisa me ameaçar. Não vou contar nada sobre a sua galeria subterrânea. E o Sebastian é um bom amigo. Você não devia pensar mal dele assim. Não preciso que você me conte sobre meu amigo mais antigo. Muito obrigado. Ôminis, eu só disse... Eu sei o que quis dizer. Sebastian já arruma encrencas demais sozinho. Não precisa da sua ajuda. Que isso, cara? O Sebastian vai levar uma bronca das boas por isso. Ôminis, ôminis, vem cá. Vem cá, homem. Vou te contar um segredo. Vem, vem, vem. Com o fringo. Sorte dele que não dá pra pegar meu ataque nele. Ô, que jogo bom, né, velho? Ah, tomar banho, velho. Os caras metem uns loucos, né, mano? Ó, abri registro de missões. Vamos ver o que mais a gente tem. A câmera do mapa. Agora que o professor Figg voltou, mal posso esperar pra mostrar pra ele as páginas perdidas e a câmera do mapa que encontrei no subsolo da escola. Eu tenho a tarefa do professor Sharp antes, porque eu quero aprender de pulso. Opa, ganhei nível. Opa, ganhei nível. Ganhei nível. Ih, carai. Vou já liberar a última árvore, hein? Acho que eu vou liberar a última árvore. O que mais eu liberei aqui? Vamos ver. Ah, absorção com feitiço básico no ar. Inimigos, atingir inimigos no ar com feitiço básico, contribuir pro medidor de magia, blá. Bloquear feitiço com protega, enviar dois projetos de volta, blá. Legal. Absorção com... Não, na verdade... Deixa eu ver isso aqui. Domínio de estupefaça. Inimigos outro lado, estupefaça. Ah, então, ó. Pra quem quiser fazer a build de arte das trevas, é só distribuir seus pontos aqui, ó. Eu, por exemplo, agora, efeito de maldição permanece... Eu já coloquei três aqui, né? Eu espelharmos a maldiçoa. Se eu dois espelharmos, o cara fica amaldiçoado, ele toma mais dano. Se eu jogo estuporante no cara... É... Não, é o estupefaça. Também dá maldição no cara. É... E eu coloquei maldição de sangue, que causar dano a um alvo amaldiçoado, infringe dano a todos os alvos amaldiçoados, que é bem legal também. Eu tô... Eu só vou colocar a próxima árvore de habilidades. Agora eu já tenho quatro árvores de habilidades pra fazer. Ah... O que eu faço aqui, né? Aí eu vou colocar pra cá. E aqui eu acho que eu vou colocar as maldições, talvez. Ah, então eu só tenho uma maldição ainda, né? Eu devia ter liberado mais, mas tudo bem. Ah... Aqui eu coloquei as da sala. O que mais será que eu vou usar na sala? Eu não sei também. Aqui tem as... Beleza. É, eu vou ter que montar uma de maldições. Mas a gente vai montando aos pouquinhos. Nenhum pontinho em furtividade. Ah, filha, aqui o bagulho tá louco. A gente tá descendo a paulada dos caras. Tá, é... Deixa eu ver só aqui qual que é a minha... Mano, tem uma marcação do mapa que tá me incomodando muito aqui. Deixa eu ver se consigo tirar ela. Não dá, eu tenho que colocar mapa do mundo. Aí eu tenho que colocar a marcação. Que é a da nossa super caminhada e que a gente vai fazer em breve. Gente, o drop é a partir das 13 ou 15 horas. Eu não tenho certeza. Vai ter drop no canal da Avalanche. É... Que vai ser um drop exclusivo. Uma capa de Merlin. E depois, a partir das 18, todas as lives da Twitch de Hogwarts Legacy terão drop de itens exclusivos. Tá? A minha live eu vou fechar pra fazer a barba mais tarde. E eu devo abrir ela de novo umas 7, 8 horas da noite. Pra gente pegar os drops, tá? Ou a gente abre amanhã, porque são 8 dias de drop. Eu vou fazer a média de manhã, cara. Ainda não começou o drop, guys. Não começou o drop. Não começou o drop. Como estão indo as suas tarefas? Eu já fiz a tarefa, amigão. Consegui concluir suas tarefas, professor. Bom, acho que podemos passar para Depulso. Vamos ver do que você é capaz. Bora? E essa vara aí? Você conseguiu. Se quiser praticar, e acho que deveria, é melhor não ficar arremessando estudantes pelos corredores. Sugiro tentar com os livros encantados aqui. Aprendi já? Caralho, já... Caralho, já aprendi? Era isso? Caralho, tá bom. É porque eu empurro os caras pra fora. É que se bem utilizar isso aqui... Nossa, eu podia daqui a pouco eu vou fazer isso com as árvores de acordo com a cor, né? É. Porque... Ah, eu tenho uma ideia melhor, quer saber? Eu vou colocar Depulso aqui. E aí, aqui eu coloco as magias de fogo, ó. Ah, ficou melhor mesmo. Aí, agora eu tenho como expulsar os caras. Porque tem uns caras que ficam numa exposição nas arenas, que se eu tiver aquilo ali, eu vou conseguir jogar eles pra fora, né? Que nível eu libero os talentos? Cara, vai jogando. É depois da missão do voo. Liberou o voo, libera os talentos. É... Agora o professor... Pô, só tem essa missão? Ah, tem tarefa, né? Tarefa do professor Garlick. É pra liberar o Engardium Leviosa! Leviosa! Obtenha e use tentáculos venenosos. Obtenha e use uma mandrágora em vários inimigos ao mesmo tempo. Tá. Obtenha e use tentáculos venenosos e mandrágora. Vamos já acelerar isso aqui, então. É... Como que faz pra acelerar isso aqui? Tá, dica. Tipo assim, então, é adquirir uma mandrágora... Não, porra, eu quero pausar, eu quero pôr no mapa. O que é isso? Pai, apertei o botão do mapa. Então, vamos lá pra Hogsmeade. Esse mano aqui das plantas deve vender... Ih, quem será que vende? O Nabo, produtos fescos, sermentes e fertilizantes. Puta, quem será que vende? Não pode ser o Ninhos e Bicadas. Será que alguém vende mata... É... Hum. Hum. Vamos ver se vai rolar. É... Mark Conrado, no PlayStation 5 tem conteúdo exclusivo, tá? Eu tô jogando no Xbox, porque foi o jeito que eu achei de viajar pra Nova Zelândia. Parece que todas as estradas vão com Hogsmeade. O... O Play 5 tem uma missão exclusiva, que você ganha uma loja aqui dessa cidade pra você. Então, se você puder escolher, vai de PlayStation por causa da missão exclusiva. Olá, já falo com você. Bem como um bilionário poderia construir uma Hogwarts da vida real, mas existe, cara. Se chama... Universal Studios. Ah, e ele tem as sementes, olha. Então, mas calma aí, então... Porra, quem que vai vender o bagulho? Obtenho os tentáculos venenosos, obtenho-os uma mandrágora. Ó, a mandrágora eu nem me birei, porra. Desbloqueado ao adquirir sementes de mandrágora na Ruta e Cicuta. Desbloqueado ao adquirir sementes de tentáculos venenosos na Ruta e Cicuta. Mas o que é a Ruta e Cicuta? Que porra é a Ruta e Cicuta, tio? Giratranco, Olivaras, Trapo Belo, Madeixas. Ruta e Cicuta, mano? Tá tirando. O velho tolo. Desmodel. Foi, velho. O que é a Ruta e Cicuta, mano? Ruta e Cicuta, velho. Norte. Ruta e Cicuta, caralho. Vocês são muito pica, né? Vocês são muito pica, velho. Que doideira, mano. Já comprou a vassoura? Já. Drop já funciona? A partir das 18. Basta ler o chat. Mas é por isso que eu pergunto. Eu não soltei a pergunta à toa. Vocês sempre respondem. Aqui não dá pra voar, guys. Porque a gente tá dentro de... Dentro de Hogsmeade. Não pode voar dentro de Hogsmeade. Aqui. Mostra a loja de vassouras? Mostra. Mundo livre. Não, mas é só aqui mesmo. Mas porque aqui a gente ia destruir o jogo, né? Se eu pudesse voar nesse lugar. Mas todos os vilarejos dá. Olá. Pode entrar. Mas tome cuidado. Eu quero que saia com vida daqui. Olá. Ah, olá. Ui. Desculpe, eu estou um pouquinho nervosa. Estava repreendendo algumas plantas por... O Ogsmeade não tá fechada. Acho que a culpa é minha por colocar mais do que quatro meses. Eu não tenho um viveiro, né? A propósito, o meu nome é Beatrice Green. Mas você pode me chamar de Adame Green. Boas-vindas à Ruta e Sicuta. Ah, tenha cuidado para não derrubar as mandrágoras. Tem que ir lá em Rima, à Ruta e Sicuta. Tenha cuidado com a planta. Exceto por maldições, é claro. Se o cliente está petrificado, obviamente aqui é o lugar certo. Não vá derrubar as mandrágoras. Se forem desenterradas, quem vai bater as botas é você. E eu não estou com vontade de limpar a bagunça depois. Qual foi? O que a senhora tem para vender? Me vende coisa. Aí, na real, qual que é a... Muito caro! Meu amigo, me dá tentáculo venenoso fazer o quê? Me dá a mandrágora. Essa mina acabou com o meu dinheiro. Foda-se, vende tudo. Eu comprei um pouco do dinheiro, porque eu queria comprar uns negocinhos ali. As portas estarão... É, pior que eu preciso obter em uso e obter em uso mandrágoras em vários inimigos ao mesmo tempo. Vamos lá. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Revele-o! Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Você não viu meu abraço, meu querido. É... Oi, ali! Dá aqui, ó! Mentira! Não errei? Não é só na vassoura que bruxo voa, filhão. Já saí, já não saí. O pacete! Boa! Agora eu estou em um vale de Hogsmeade. Eu posso subir. Voar, voar. Tá, aí eu preciso usar a parada em vários inimigos ao mesmo tempo. Vamos dar uma voadinha por esses campos de abóbras. Tem dois inimigos aqui. Fala, rapaze! Espera aí que eu ainda não sei como é que eu uso o treco. Então vamos começar aqui, ó. Mandrágora. Beleza. Concluí a parada. Eu não testei minhas magias ainda. Nossa! Joguei logo um meteoro de fogo no maluco, velho. Tá maluco. Tá, beleza. Fiz as missões. Agora eu posso ganhar uma nova magia. Rapidão. Você vê? Tem que ficar de olho nessas tarefinhas. Elas são fáceis de fazer. Tá. E a aula de Herbologia. O que é muito importante pra mim. Hum. Tarefa da professora. Compareça a aula de Herbologia. Beleza. Obtenha uma poção de invisibilidade. Obtenha e use uma poção do trovão. Tem coisa do professor Sharp também. Então é bom que a gente vai antecipando essas aulas aqui, porque ela vai me liberar as paradinhas. Poção do... Qual que é essa aqui? Poção máxima. Poção do foco. Poção do trovão. E... Invisibilidade, né? Eu não tenho como fazer nenhuma das duas. Então eu vou ter que comprar. Não sei, Luxon. Provavelmente quando for rolar as paradas do Diablo, eles vão me avisar, tá? Eu tô no time de teste do Diablo. Então eu acho que eu estarei incluído no Diablo. Deve ser ali pra abrir o... Talvez, né? Que já deve ser prestes a lançar ele. Aí vira um marketing também. Vocês viram, inclusive, pra ver... Ganhou uma poção da sorte líquida? Acho que sim. Não tenho certeza. Eu já usei uma poção aí, que eu não sei do que que era. Not sure, bro. Onde eu ia mesmo? Ah, vocês queriam ver a loja de vassoura, né? E depois eu vou ali no... 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 Muito obrigado, Tio Takashi, pelos 300 bits, velho. Tamo junto demais. Valeu mesmo, mano. E tá muito bom, né? O jogo tá muito bom. Jovem Flores, obrigado pelo Prime Dream Boy. Obrigado também. Tamo junto, gente. Eu disse pra não... E o grifo, ainda não liberei, guys. Ainda não liberei. É... Por isso que eu tô fazendo aqui as missõezinhas. Vocês viram que, assim, o jogo, depois de um certo momento, né? Ele te deixa... O mundo tá aberto pra explorar, pra eu fazer o que eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, ele sinaliza bem as missões, né? Então, eu quero liberar todas as missões aqui. Que, no caso... Me liberou já a sala precisa. Daqui a pouco, vai liberar o Fivero. Humilde, né, Berg? Humilde, humilde. Muito obrigado pelos dois meses, viu, mano? Ó, loja de vassouras. Eu tô no meio de uma quest pro... Pro cara da loja das vassouras. É... Pra ele melhorar as vassouras. Mas, resumidamente, o que ele tem aqui, se você aperta Y, você pode ver a vassoura. Essa é a que eu comprei. Ela é bem bonita. Vocês podem ver, né? Ela tem um fogo atrás. Eu achei ela animal. Aí, ele tem também a vassoura da casa de Hogwarts, né? Aí, ela fica com a sua casa. Com a aparência da sua casa. É... Tem a... Esse item é da mais alta qualidade. Vassoura Moon Trimmer. É... Construída pra estabilidade. A vassoura, né? Dos caras que querem levar uma lanterna e bolsinhas, né? É a bicicleta com um cestinho na frente. Slayer no Mars, obrigado pelo Prime. A vassoura Wind Wisp. Essa é a que eu quase peguei. Porque ela parece ser bem legal. E... A vassoura... E o Weaver. Jogo tá bonito, hein? Tá bonito, né, Lucas? Eu tô aqui também e contagia a minha beleza no game. Muito obrigado pelos dois, mano. Nimbus 2000, cadê? Não tinha ainda, né? Porque a gente tá nos anos 1800. Obrigado pela visita. Espero que volte. Os mais fãs aí sabem quando é que o Nimbus criou as vassouras. O tempo aqui não existiu. Fala. Bom dia. Não sei se você já comentou sobre isso, mas você acha que vai valer a pena jogar no PS4 e nos Boxes. Não tem como saber, né, meu mano? Não tem como saber como que vai vir o game, né? Infelizmente, assim. Ele tá com alguns probleminhas de desempenho, mesmo no Series X. Parece que no PC tá rodando muito bem. Mas não dá pra saber, né, mano? Infelizmente, tá muito cedo ainda. Vamos ter que esperar os reviews. Os poções de cura são nossa especialidade, hein, se você precisar. PC Deluxe hoje, 15 horas. Zork, obrigado pelo Prime. Wikling, obrigado pelo Prime. É... Eu preciso da invisibilidade, né? Trovão? Ah! Não dá. Trovão custa mil. Nossa, 1500. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Espero te ver de novo. Até mais. O que foi? Tá podendo mergulhar? Tá podendo... Não, mergulhar não. Você pode nadar só na superfície, mano. Só na superfície. O que já é o suficiente pra você, por exemplo, pegar uns itens, né? Tem missão, tem quest lá e tal, mas... É isso, tá ligado? Não tem como... O que foi na tomos e pergaminhos? Quanto é que tá custando as coisas também? Ai, mano. O dinheiro do jogo tá muito... As coisas tão caras e o dinheiro tá curto, mano. É, comprar os ingredientes e fazer a poção. Ó, os bagulho aqui eu queria comprar, mas aqui é tudo muito caro, mano. Mas aqui, tipo, é as mesas grandes, tá ligado? Ó, conjura cautiçal titão. Prepara a poção selecionada aleatoriamente, tempos em tempos. Ó, tem uns bagulho mó bom, mano. Mesa de plantio de vaso médio. Mas precisa de dinheiro, cara. Se precisar de mais alguma coisa, só me avisar. É, acho que não tem como pescar, mano. Com a aumenta a velocidade do voo, você pode pressionar o R2. Que aí ele já vai voar mais rápido. Se você apertar o L2, ele voa ainda mais rápido. E se você voar baixo, o turbo não acaba. Ó, se eu tô no alto e eu uso... Ó, aí o R2 é isso aqui. Aí ele não gasta energia. Se eu uso isso aqui, ó, ele gasta energia. Tá vendo? Ó, a barrinha caindo ali embaixo. Só que se você voa perto do chão, ó... Ó, a barrinha subindo. Mesmo eu usando o turbo. Então essa é a maneira mais rápida de você explorar. Tá? Ó, aí pra quem perguntou de nadar, é assim. Tu pode nadar, tu não pode mergulhar, ó. Não tem nada embaixo do lago. Aí você pode chegar nesses lugarzinhos assim, ó, que tão brilhando e dar um procurar. Não, o Harry ainda não era nascido no game, mano. Caralho, peguei um chapéu de mafioso, velho. Qual foi? Qual foi o chapéu de mafioso? Cabeça boa. Ah, mas é nível 17. Pô, vacilo, hein? Chate, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uns desafios de Merlin pra começar a aumentar meu inventário também. E é legal que eu mostro mais uma mecânica interessante do game pra vocês. Ó, essas plantinhas aqui são desafios do Merlin. É bom que eu acho que eu consigo ganhar um dinheirinho fazendo isso e... Pego as poções. Eu preciso de 1.500 com as poções. Ah, que surpresa agradável. Ah, que surpresa agradável. Ah, que surpresa agradável. Gente, eu sei que eu tô sem áudio Tô falando com a Gi, tá? Rapidão É, rapidão Tá velho, crazy man, voltamos Chat, desafio de Merlin, tá? Você precisa de uma alva doce pra fazer esses desafios É uma plantinha que você pode tanto farmar quanto você pode plantar ela E aí é o seguinte, depois que eu plantar, eu vou ter que fazer algum desafio aqui Algum quebra-cabeça no lugar Eu não sei qual que é o quebra-cabeça, a gente vai descobrir agora É, tomara que eu tenha magia Então vamos ver Joguei a plantinha Ativei o desafio Tá, imaginei que fosse aqueles globos mesmo Então tem alguma coisa que eu vou ter que fazer nesse globo aqui É só isso mesmo, pelo jeito Vai só quebrar eles Só que eles voltam, né? Não, foi isso, beleza Fiz o desafio de Merlin Aí você libera, você modifica o mapa O que é bem legal, né? Porque você coloca uma estátua de Merlin na parada E com isso, com o tempo, você vai liberando umas paradinhas Você ganha XP, né? Obviamente E você com o tempo libera espaço de inventário Eu não entendi ainda porque eu não liberei espaço de inventário Mas eu vou fazer mais alguns aqui pra gente tentar Começar a liberar Tem inimigos aqui em cima Deixa eu ver que inimigos são Porque como eu tô precisando farmar Opa, ó Pra quem perguntou sobre lutar com bruxos Eu vim na loucura mesmo, né? Deixa eu entender como é que eu tô de magia É melhor ser Protego Com o fringo Pare de rodoviar como um gira-gira Você é a praga que salvou Excelente Salve, participando Com o fringo quer baixando do game night agora Vale a pena? Levioso Com o fringo Expelliado Isso é o melhor que você faz Protego Levioso Mandei mal nessa luta Eu troquei muitas magias de lugar E eu tô meio confuso Não, mas tá certinho as minhas magias Beleza Um pouquinho confuso com as minhas magias Muito obrigado, Felipe, pelo Prime O que tá achando do game até agora? Vale a pena? Mano, eu estou me divertindo horrores Tem infinitas coisas O jogo é bonito O jogo, mano Tá muito Algumas perspectivas negativas até agora? Cara, é... O desempenho dele às vezes dá uma assustadinha Tá ligado? Às vezes você fala Mano, por que que isso aqui não... Por que que isso aqui deu essa magada? Nesse ponto é um pouquinho É... Cara Deixa eu ver Perspectiva negativa, cara Pô, pior que eu tô me divertindo tanto Assim, dá pra apontar uns defeitinhos no jogo Sabe? Tipo... Mas no geral São coisas que... Que tá ok Saca? Eu tô jogando no Xbox No Series X Então assim... Não, eu não sei dizer até que nível vai Então assim... Tem defeitinhos no jogo Sabe? Tipo, ele tem bastante bug É... As coisas... É... É... Mano, é difícil Eu vou te falar que assim... Tá tentando reclamar Por enquanto Eu tô só me divertindo tanto no jogo Eu gostei de explorar, sabe? Eu gostei de viajar pelo mapa Eu gostei das paradas Isso é meio difícil Mas deve ter Tem defeitos Tem defeitos Não é o jogo perfeito, não Tá? Mas é isso Pela... São Serena, pela lógica Vai ser um bruxo mal? Não, não necessariamente, tá? Não necessariamente Oi, tio Takashi Obrigado pelos 100 bits, viu? Ô, louco Humilde, hein? Ah, eu quero uns kills, Lã Pô, aqui na Nova Zelândia tá foda Tem pouco kill aqui na minha Nova Zelândia Deixa eu fazer mais uns desafios de Merlin aqui É... Que tem uns perto Eu preciso fazer isso Eu quero liberar o viveiro, mano Eu quero liberar pelo menos As paradinhas de... Tá ligado? É, então Merlin é de São Serena Na verdade, a pessoa de São Serena Ela é mais... Eles descrevem as escolas, né? Mas é o cara mais centrado É o cara... É estudioso, né? O bruxo... O bruxo é a bruxa mais estudioso É... Tem as características Não é necessariamente ser mal, não, né? Estudioso é corvinal Ambicioso? Ambicioso? Eu não sei Você teve a descrição lá? Mano, tô ligado Se eu posso falar do meu... Do que eu entendo? Como eu leio Os Lufa Lufers É a galera que toca violão Tá? Toca violão Gosta de plantar Good vibes O São Serena Ele é o gótico Reclamão Tá ligado? O Grifinor Ele é o... Ah, eu sou especialzinho O protagonista E o Corvinal É tipo, sei lá Torcedor do Santos Tá ligado? A gente sabe que existe Mas não sabe muita coisa deles, não Caralho Eu arrumei... Nossa, tem tanta gente Me odiando nesse momento Pra quem fala do Santos Eu adoro isso Como é que é esse bagulho? Tô brincando, tá, chat? Qual foi? Devulso Foi? É isso Tá, mano Tem um desafio aqui Eu não tô entendendo Tomara eu que não seja essa bola o desafio Porque se for, fodeu Estraguei o jogo Corvinal são os estudiosos São os CDFs aí Eu acho que eu estraguei o game, hein, mano É, meu pai era torcedor de Santos Eu usava muito ele E aí era isso Quando o Corinthians não tava jogando Eu torcia pro Santos E quando o Santos não tava jogando Ele torcia pro Corinthians por mim Na primeira dungeon Tem duas torres lá Cara, então Só que assim Eu acho que eu acabei de estragar meu Beleza Eu acho que eu estraguei meu jogo, na real Porque eu acho que eu não podia ter perdido essa Eu acho que eu não podia ter perdido essa bola aqui, não É, eu coloquei a planta Deixa eu ver Deixa eu voltar lá Eu coloquei a planta E aí ele ativa o quebra-cabeça, entendeu? Tipo, a planta eu já coloquei Agora eu acho que o quebra-cabeça era lá pelota E aí eu fiz caca Porque não tem mais nada aqui, ó Normalmente tem uma estrutura, tá ligado? Eu morro se eu caí daqui? Nossa! Caralho, eu morro E aí o karma Por ter zoado os Lufa-Lufers Aliás, eu já falei, tá? Mas eu seria Lufa-Lufers na vida real Facilmente, 100% Gosto mais da Sonserina Mas seria Lufa-Lufers Me restam poucas dúvidas com relação a isso Dá pra puxar a vassoura no ar? Nossa, boa pergunta Vamos testar? Ih, dá! Cacete! Eu morri de bobo mesmo Cara, eu já tive... Mano, só se for Pera aí Confrindo Incendio Então, eu sei que a bola normalmente é nos buracos de bola Mas é porque tem alguma coisa aqui, guys Tem alguma coisa aqui Tem que ter alguma coisa aqui E é aquilo ali A única parada que tá brilhando é aquilo ali, tá ligado? Só se eu tiver que levar essa parada pra algum lugar Não é colocar ali Talvez Ah, ali tem um negócio Será que esse é o desafio do Merlin? Talvez Deixa eu deixar... Engarde um Leviosa Eu ainda não aprendi, né? Que eu tenho que fazer lá os bagulho das plantas E eu não fiz os bagulho das plantas Deixa eu jogar lá pra baixo Nossa, hein? Nossa, hein? Strike in one... Acertei Caraca Ah, qual foi? Mas tem que ficar lá dentro pelo jeito, né? Eu faço o desafio do Merlin Eu não quero expulsar como... Levioso Confrindo Defulso Mais um desafio do Merlin concluído Não puxa Ela é muito pesada, essa bola Tava tentando Ela não puxa, não Talvez aquele mínimo teria puxado Mas enfim Opa Akio Akio O desafio do Merlin O que era empurrar a bola daqui de cima Aí ela desceu rolando por toda essa colina E foi o buraquinho do Golf ali embaixo E GG, bro Alguma coisa aqui O que é isso aqui? Revele-o Oxi Ah, garoto Ferramentas do zelador Um conjunto de ferramentas provavelmente poderiam ser encantadas Para criar todo tipo de mobília para uma cabana aconchegante E do tamanho que o ocupante precisar É... Esse é do Hagrid, guys Eu até agora não tive certeza Deve ser a do Hagrid, né? Onde é que eles se esconderam? Quando ele ameaçou cortar a cabeça do grifo lá Ah, eles estavam aqui atrás desse muninho É do Hagrid mesmo, né? Eu acho que é sim Aí eles estavam aqui atrás Ali, ó E foi ali que... Aí ele levou o grifo lá para trás E fingiu que cortou a cabeça do grifo, né? Vamos comemorar aonde? Ô, louco Onde você quiser, Kelvinho Eu deixo que você pague É a casa dele, né? É a casa dele mesmo Ai, que legal Acho que eu pensei que jogou algum jogo Cara, a princípio sim Eu estou me divertindo Tenho muita atividade para fazer É um jogo bonito Legal Elegante Fofo É... Falando em tudo isso Tudo de bom Tudo que é de bom ainda melhor Deixa eu... Cacete, mano Eu vou fazer essa missão do teste de voo Porque com essa missão Eu acho que talvez eu ganhe dinheiro Como que eu estou de dinheiro? Eu sei... De onde vem? Tinha que ter um jeito mais fácil de ver dinheiro, né? Não sei ver dinheiro, cara 1.400 Preciso de 100 dinheiros O que é de boa? Eu acho uns itenzinhos Vou fazendo umas missões Que eu consiga e a gente... Né? O Olivaras foi de Corvinal Que da hora, velho É o mais novo talento de voo Não, peraí Eu não vou fazer essa missão à noite, né? Não tem nem sentido fazer essa missão à noite Salve, Pedrão Muito obrigado pelos 15, mano E chegamos a mais um mês E vamos por MT mais patofas Ué, não ficou de dia? Poxa, eu acabei de dormir Por que ficou de dia? Ah, tava de dia? Ué, essa missão só pode ser de noite Ah, não Agora nasceu o dia, pô Qual a base da sua varinha? É... Pau Brasil Coração de dragão Rígida 36 centímetros Pulsante Nervosa Fervorosa Brilhosa Lustrosa É mesmo? Aposto que ele ainda tá ajustando a melhoria de vassoura Uma vez eu tentei ajudar Mas ele criticou a minha técnica de voo E essa foi a gota d'água Veio da... Não, aí vocês estão falando Por que ele quer te arrastar pra essa bobeira de testar vassouras? Até onde eu sei você mal começou a voar Ele ficou sabendo da sua exibição na aula de voo com o Clopton? Parece que está com inveja Alguém está com inveja do meu talento com a vassoura Eu? Capitã do time da Sonserina Com inveja Capitã do quê? Minha nem tem quadribol Sabe que essa aula é pra iniciantes, encrenqueiros e babuínos bobocas Mas por algum motivo Agora acham que você é concorrência Preciso mudar isso Talvez eu seja concorrência Não é possível que você seja da Sonserina Aquele chapéu velho está deixando o padrão cair Já chega disso Só tem um jeito de saber quem voa melhor Tem um dos melhores tempos nesse circuito Quero ver você superar Sonserina contra Sonserina Agora não Vambora Olha, por que não? Sem conversa Posso bater seu recorde Eu estou doida pra ver você perder Referência em milhões, né? Quero ver você perder Ah, por favor Brincadeira Tem que ouvir uma coisa dessa Consegui Nem meio dia Que vassoura instável Me dá uma Nimbus Isso Agora sim Sucesso Sucesso Brilhante Brilhante Tiezinha Até que é divertido Ha, 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 ha Vai Vai Fala de mim agora Isso não Isso não Você deve ter trapaceado Tá Você venceu Não pense que acabou Não dá pra determinar a habilidade em uma prova só Concordo Minha vitória teve um impacto Você não é tão ruim assim Mas ainda precisa provar o seu valor se quiser ganhar o meu respeito Eu não quero seu respeito Não quero respeito de alguém como você Que só sabe insultar as pessoas Vocês precisam deixar de ser tão sensíveis Enfim Aí chat Essa foi pra vocês, hein Fica perto de Iron Dale Fui fazer a piadinha lá Nossa Você pode refazer esse circuito pra treinar Basta olhar no pódio Onde tá a classificação Você pode conferir seu tempo e começar a corrida Na próxima vou saber se sua vitória foi mais do que sorte Enquanto faz um favor pro Albi Wicks Albi Wicks Pois ela hablou muito agora Aqui, aqui, ó Ó, ó, ó Ih, ah Hã? E assim Vral Acho que o senhor Wicks vai gostar de saber como isso aí Aqui a gente joga magia na base do estilo Mas ainda dá pra parar aqui? Nossa, velho Como não vai ter quadribol nesse jogo? Como? Como? Um absurdo Um absurdo Devolvo meu dinheiro Quadribolas É, o que eu ia fazer mesmo? Ah, eu fiz a missão do cara, né Só que não me dá dinheiro, né Nesse jogo é diferente do GTA Que eles pagam pela É, mano Pô, as missões do FIG são boas Porque elas avançam bem na história, né Ou, eu ia fazer o desafio de caminhar pelo mapa inteiro hoje Mas eu tô empolgadão aqui na história, hein, chat A gente faz depois Fazer a missão do FIG Bora É gostoso demais o game, né Como pode? Deve ser de quadribol? 140 reais? Quero, hein Pago Take my money, Warner Já tomou cerveja manteigada em Hogs? No jogo No jogo No jogo a gente tomou? Acho que a gente tomou, nem lembro Na vida real eu já tomei É boa, hein Só que ela enjoa O problema dela é que ela enjoa Ela é muito doce Aí tem que dividir com alguém E custa 6, 8 dólares Alguma coisa assim É boa Tem xadrez de bruxo? Ainda não teve Eu acho que tem pelo menos uma missão com xadrez de bruxo Ah, mas é boa, mano Calorizão, ela é gostosinha Eu acho que ela é gostosinha É um... É bem doce, né Por isso que ela enjoa Aposto Eu acho bem gostoso Mas normalmente eu e a gente divide uma É difícil Tomar só O Void vai ficar disponível? Sempre fica, velho Será que vai ter DLC de roupa? Isso com certeza Microtransação vai ter aquilo Apesar que eles falaram que não, né Eles falaram que não Talvez daqui uns 3 meses a gente tenha novidade sobre isso Eu esperava encontrar você Ah, esperava mesmo? O senhor voltou Finalmente O ministro Speven fala muito Não parava de tagarelar sobre dragões descontrolados Recomendo, por enquanto sim Não queria saber de nada sobre os doentes Falando nisso Escuta, professor Muita coisa aconteceu nesse meio tempo Recebi uma enxurrada de mensagens do Elfo Doméstico do Professor Black, o Trapo Trapo te mandou mensagens? Sim Também achei estranho Ele me pediu pra encontrá-lo Depois pra pegar a torrada Por que levar uma torrada? Pra ir à caverna sobre o lago Onde eu achei o fantasma de Richard Jackdall Quem é esse tal de Richard Jackdall? Ele estudou aqui há muito tempo De qualquer forma, ele me contou sobre uma caverna secreta Fui até lá E bem ao lado do esqueleto de Jackdall Eu encontrei as páginas perdidas Você encontrou as páginas? Sim E como Jackdall seguiu o mapa que elas continham Quando encontrei as páginas, encontrei o local no mapa Acredite ou não É uma sala embaixo de Hogwarts Por que isso não me surpreende? Vamos? Estava esperando o senhor dizer isso Ah, e vamos precisar levar o livro Caralho, mano, eu gosto que o Figg é doido E era com o Nice, né? Ele mete o Crazy Tá, então A propósito A sala se chama É bom porque eu vou pegar bastante item Mas eu tô definitivamente não preparado, né? Vou ficar com isso aqui na mão E um retrato do Percival Wreckham nos espera lá Professor Wreckham Estou ansioso por conhecê-lo Como foi que esse tal Jackdall conseguiu as páginas? Claramente o Pirraça roubou as páginas E o Jackdall as tomou dele Ah, Pirraça Ah, é a chama verde Obrigado Estava bem debaixo da gente esse tempo todo Muito obrigado, Matheus DocLiveGamer JoséSoulSap Aliás, quem puder escorregar um primezão Dá uma força, hein? Nossa, velho Muito obrigado, aliás, pelo carinho de vocês Vê, chat Sei que tem muitas opções Pra twist de Hogwarts Legacy Se você tá aqui É porque você é incrível Essa é a famosa vara que ama Só falta que é vara Isso parece promissor O drop é pra todo mundo que assiste a live, Rick Só assiste a live que você ganha o drop Senhor Vitorino, obrigado pelo Prime Ai, a galera escorregou o Prime Nervoso, hein? O Vitorino, firmes Eu não vou falar pra não atrapalhar aqui a cutscene Mas daqui a pouco eu agradeço vocês Obrigado O mapa mostra Hogsmeade E bem aqui A floresta proibida E é claro É magnífico Virei pinto Graças a Deus Queria tanto que você visse isso Queria tanto Quem, quem visse isso? Olá, professor Rackham Colocamos o livro sobre o pedestal como o senhor pediu E esse é o meu mentor O professor Figg Como vai, professor Figg? E você, criança Agora entende por que deveria retornar com o livro Sim Também entendo por que se refere a esta sala como a câmara do mapa O fato de você ter chegado tão longe É uma prova das suas habilidades mágicas extraordinárias Cujo potencial e poder você libertará Caso prove ser uma pessoa digna O local de cada uma das quatro provas aparecerá no mapa no momento certo Elas testarão você E lhe darão acesso a um conhecimento inestimável Você deverá concluir as provas por conta própria Você se lembra da memória na penceira que viu no meu cofre em Ringgots? Vou colocar que não me lembro muito bem, vai De ter visto a memória, mas não me recordo dos detalhes Meu amigo Charles e eu falamos da chave de portal E das provas para alguém que pudesse ver o rastro de magia ancestral Charles é um dos guardiões Um título que demos a nós mesmos há muitos séculos Em razão do conhecimento que juramos manter escondido Até agora, talvez Nunca faça corsegarzinho um dragão que está dormindo Então, a passagem das suas ruínas para Gringotts O cofre, a seção reservada, encontrar essa sala Nada disso foi uma prova? Tudo isso foi uma parte importante da jornada Mas ainda não eram as provas Porém, o fato de você ter chegado tão longe é um bom sinal As provas foram criadas para garantir que o poder e o conhecimento que mantivemos em segredo por tanto tempo Não caiam em mãos erradas Elas testarão suas habilidades As inatas e as aprendidas Mas não menos importante Tudo o que você presenciar enquanto conclui as provas Lhe mostrará o que poderá fazer com o que compartilhamos Você precisará de paciência Há muito o que aprender com as provas E não será rápido Receio que não tenhamos o privilégio do tempo Já esperamos até agora, professor Figg Certamente um pouco mais de... Com todo respeito, senhor Apesar de não saber que segredo é esse Sei que essa pessoa que nos acompanha viu rastros Rastros de uma magia das trevas poderosas sendo usada pelos doentes E encontramos um doente estranhamente poderoso utilizando essa magia Enquanto saíamos do seu cofre em Gringotts Já pode ser tarde demais Isso é bem grave Jovem, você confia no professor Figg? Já vou falar, tá com vocês Então, considerando suas habilidades no caso E tudo o que você já conseguiu alcançar Vamos começar O local da primeira prova está marcado no mapa abaixo de você O desconfio do coroa é muito bom Embora o professor Figg possa ajudar a encontrar as provas Elas só poderão ser concluídas por alguém com a nossa habilidade Vamos investigar? Conheço essa torre, não fica longe Você já deve ter visto ela Não me é estranho Parece que eu viajo muito mais do que o senhor imagina Como seu mentor O mínimo que posso fazer é ir na frente e garantir que é seguro Venha assim que puder Encontre o senhor na torre assim que puder Até mais E tome cuidado Não conte pra ninguém aonde está indo Nossa, acho que eu baixei muito, né? Alguém falou pra eu baixar um pouquinho Eu baixei muito É... Missão concluída Câmera do mapa Ganhei nível? Não Cara, que irado, né? O jogo é muito bonito, mano Tá, calma aí Como tu é com muita dúvida, chat, do negócio do drop Vamos confirmar Ó, primeiro de tudo é o seguinte Ah, Pati, como que eu faço pra pegar o drop? Deixa eu... Ah, já sei como é que eu vou fazer Eu posso abrir aqui Ó, vamos lá Primeiro de tudo, tá? Esse aqui é o site que vocês tem que entrar e fazer a paradinha Tá, HogwartsLegacy.com É só você ir no Google procurar Hogwarts Legacy Drops Aí você tem que criar uma conta na Warner Logar com a sua Twitch E assistir os conteúdos Que eu saiba É a partir das 18 Que vai começar Porque o jogo vai sair às 15 pra PC Tá, então que eu saiba Os drops vão começar às 18 Mas eu não sei se o Impact E eu me baseei na live do Impact Ele colocou às 18 ali Mas ele é de Portugal, né, o Impact Então talvez seja esse o meu erro Então os drops são depois Tá, 13 horas que começa Não 13 horas tem o drop especial Do Avalanche Software Que é diferente Que a Avalanche vai ter uma live Às 13 que vai ter drop Damiane disse às 13 Eu confiro o Damiane Então eu vou colocar aqui 13 Então deixa eu fazer o seguinte Cadê a minha câmera? Eu vou abrir o Twitter Twitter.com E eu vou entrar nas páginas de Hogwarts Aqui porque aqui vai ter Hogwarts O Legacy Brasil deve ter postado aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó É... É... Aqui, ó Drops da Twitch Assista 30 Minus Nana Esse aqui é o drop Que vocês vão ganhar aqui hoje, tá? Eu só ganhei... Tá, eu não sei E esse aqui É o drop Da live deles Esse drop aqui Vai ser só na live Da Avalanche Quando começar Eu aviso vocês Estava programado pra hoje Às 13 Que é a capa do Merlin Tá E esse aqui Vocês vão pegar aqui no canal também Mas eu não sabia o horário Me disseram agora que é 13 Tá Me disseram que é 13 Agora aí no chat Falaram que o Damiane Confirmou que é 13 Tá Fechou? Os drops estarão ativados Eu já configurei Tá aqui, ó Tá configurado Ó, Patif Patif Tudo logado Se por acaso não começar Eu consigo configurar No meio da live É só eu relogar aqui Qualquer coisa Mas eu acho que está Funcionando ok Certo? Pra vocês que querem Pegar o drop Já se cadastrem aí, ó Pode pegar o drop Sem ter jogo ainda? Sim Porque o drop Vai ficar no seu Twitch.tv Barra Inventory O seu drop Vai ficar aqui, ó Na Twitch E aí depois da Twitch Você vai jogar esse drop Pro Jogo Entendeu? O que vai ser o drop? Mano, vocês estão atirando, né? Isso aqui, ó Isso aqui vai ser o drop hoje, tá? Deixa eu deixar aqui, ó Isso aqui é o drop Que vai dar na minha live Na live de outros produtores De conteúdos E isso aqui é o drop Que vai dar na live Oficial da Avalanche Eu vou avisar vocês Tá? Estamos De acordo? Quando começam os drops? Ah, vocês estão atirando Parece que uma hora Só skin, só skin Não tem problema Pode mandar Não fiquem com dúvidas Deixa eu agradecer aqui, ó Os subs O Raul MTA Pelos 4 meses O Grant Pelo Prime O Skypira Pelo 100 bits O Vini Pelos 2 meses O Servitorino O Gefirma Skyzer Skyri Matheus Doc José Pedran E quem puder dar uma força E escorregar este Prime Lindo mensal Você não precisa dar sub, tá? Pra pegar o drop Mas É isso Quem puder ajudar Que nem acabou de fazer O Guipocman Mandou um Primezão Muito obrigado, senhores Muito obrigado Vamos voltar pro nosso joguinho Ah, burro Agora vamos voltar pro nosso joguinho Inverter os botões aqui 13 horas Brasil Estados Unidos Então, já que falaram Que o Damiani falou As 13 Deve ser 13 Brasil Se tem uma pessoa Que eu confio nesse planeta Se chama Guilhermo Damiano Eu acredito Que ele está correto É... Puta, eu vou ganhar Glacius Eu preciso muito Fazer essas coisas, cara Nossa, eu tenho muitas magias Pra aprender Defindo o Engardio E Glacius Estouro e balões Pela estação de Hogsmeade Estouro e balões Pelo campo de Quadribol O que eu vou fazer, mano? Não, tá maluco, cara Isso aqui é prioridade Valeu, Gui É nóis Obrigado pelo apoio, viu? O chat Eu acho que daqui a pouco Eu vou fazer o nosso desafio Da caminhada infinita, hein? Depois eu faço off-live também Se eles não quiserem Ahn... Esse aqui é o desafio Da tarefa Estouro e balões, é É 13 horas Conseguiu a vassoura já Ai, nossa Pior que é dois lugares diferentes Vamos lá Vou abaixo aqui Pra gente poder ir no turbo Vou abaixo Devia ser bem imponente No passado Dá pra ser mago mal? Dá, velho Eu já tô trilhando Esse caminho já Minhas magias agora Já amaldiçoam as pessoas E em breve, filho Safado que é vara Vou jogar Só sua magoia Vai ficar louco Beleza Tenho que escutar balões Um... Tem lugar mais aconchegante Do que Hogsman Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Balões? Um, dois, três, quatro balõezinhos Cadê os outros balõezinhos? São cinco, né? Que tá falando ali Ah, deve ter algum por baixo Sabia? Deve ser tipo Embaixo da torre Ali e tal Vamos ver Vai, começar a explodir eles Cara, é aqui que eles chegam De trenzinho, né? Pode parar É aqui que chega o trenzinho Opa Deixa eu pegar esse aqui Tá mais perto Ah, tá um balão Tô achando que eu sou burro Três Quatro Esse foi barulho de balão, não foi? Ou foi na minha capa? Aqui, ó Achei Ali, ó Tá aqui? Ali, ó Achei Bora, pro próximo Uh, ponto de talento Ponto de talento Ponto de talento Ponto de talento Será que eu posso descer Direto da vassoura na água? Nossa Aqui é o farm, filho Água tem muito loot Ah, mas eu posso voltar Pra vassoura? Ai, pode Caraca Aí, mano Beleza, pessoal Fala, pessoal O que tá falando é o Patife Dica de Hogwarts Legacy do dia Ah, mas aí o bagulho não aparece Quando a gente tem uma vassoura O jogo percebeu que eu queria ser safado Ah, o jogo percebe que a gente quer ser safado Se senta bem na vassoura Abraço Bom jogo Muito obrigado Azahorio Eu treinei a vida inteira Pra esse momento Ele se afoga? Não Mas hoje a gente descobriu Que ele morre de queda Ó, ó Habilidades com a vassoura Sinto bem pra caramba, filho Pode falar o que quiser de mim Só não podem falar que eu sinto mal Aqui tá dizendo que a primeira recompensa É aos 20 minutos E a última é aos 120 É isso mesmo Tem que assistir a live inteira De todo mundo Pra ganhar os drops Tem vários dias pra pegar, né Não tem só hoje não, guys Então fiquem em paz também Meu Deus, eu não vou estar online Tudo bem Sete dias pra pegar esses drops Três Quatro Cadê, chat? Cadê? Cadê os aqui? Ali, ó Ali, ó Cego Cego Ali Ali Opa, achei Vocês tão cegão, hein, chat? É... Digo, pastor Mano, tem alguma notícia Se o Warner ou o Avalanche Vão dar suporte para o game No GeForce Now Ou algum serviço de cloud gaming? Não sei, mano Tem como sair da vassura lá no alto? Não Porque se eu aperto o botão pra descer Ó, ele desce, tá vendo, ó Isso aqui é o botão de descer, ó Tô segurando o B Barra bolinha E aí ele vai descendo Até que ele chega no chão E aí ele desce da vassura Dá pra puxar no ar Se você pular de um lugar alto Ah, mano Eu coloquei uma esquiva nova Que eu ainda não sei usar, hein Eu preciso aprender essa Já usou as maldições? Comecei, comecei Tá, eu fiz as missões Então é mais uma aula que eu liberei Então eu já liberei, ó Glacius, liberei o Engarde Leviosa, a aula, né Agora eu preciso Dar poção de invisibilidade E trovão Então vamos lá pra Vamos pra Hogsmith Hogsmith Rocksmith Acho que agora vai dar o dinheiro já Porque eu peguei um item ali na parada Tu pegou o level pro seu chapéu de mafioso Velho, Miss Wicked Obrigado pelo Prime Nossa, a água Pô, mas sério Só fica de noite nesse jogo Às vezes eu tenho um pouquinho de problema com isso Também queria que ficasse mais de dia Mas agora tudo bem Porque agora eu vou ser Peaky Blinders Peaky Funky Blinders Apesar que não, não vou não Cadê meu chapéuzinho? Com ou sem cá? Deixa eu ver se passa em cá Vai ficar mais legal, hein Aí muda essa aparência aqui Caraca, filho Fala agora Agora a gente elevou o nível da brincadeira Essa é a real Fala aí o poçoneiro Fala aí o poçoneiro E aí a gente vai fazer três aulas seguidas em chat Dia de aula Pra convidar um cachecol roxo, né Mas Segue o baile Nossa, que lindo esse cachecol, velho As cobrinhas atrás Posso fazer por você Não prisa na minha cobrinha Aulas de cardio Eu tô curioso Até mais Marcelo, obrigado pelo Prime Nick Obrigado pelos dois meses Cara, é uma ideia que eu já troquei algumas vezes com o pessoal da Astro Pra trazer os mod kits Eles tão tentando trazer faz muito tempo É muito difícil Porque o estoque lá esgota muito rápido Trovão Invisibilidade, né Trovão Uma decisão sábia Agradeço Ah, caralho A poção de visibilidade me deixa completamente invisível Espero te ver de novo Até mais Tá, só que eu tenho que usar contra inimigos Então vamos fazer o seguinte Eu vou pra um lugar Vou jogar numa treta grande aqui Vou pra um lugar mais difícil do mapa Fala, muito obrigado pelos Meets Sky Obrigado pelo Prime, mano Então é isso Eu já conversei com a Astro Mano, falei, mano A gente precisa de mod kit Eles sabem, faz tempo Eles tão tentando trazer o mod kit pra cá É... Mas é difícil Catando caverna aqui Deixa eu ver qual que é o nível desse lugar aqui Drop começa às 13 Sim, o jogo tá maneiro Irado Bom demais É nóis, Nixon Eu juro que eu tentei, mano Eu tentei Eu tô tentando, inclusive Eles não desistiram também Mas o problema é esse Ele esgota muito rápido na gringa Então eles não conseguem nem trazer pro Brasil Então eles tão tentando arrumar soluções pra isso Tá, eu preciso usar a poção da invisibilidade, né? Tá dando legal no PC? Cara, eu não tô jogando no PC Eu vi na live do Damiani ontem E me pareceu que sim, viu? O desempenho da live também tá muito da hora Opa, inimigos Qual nível? Nível 20, hein? Vamos ver se a poção é boa mesmo Pera, eu preciso usar Vai dar merda isso aqui Eu vou começar com a de Trovão Vou morrer Eu acho que eu vou morrer Não! Nível muito alto, mano Nível 20 os caras Mas é que não é tão alto não, hein? Será que não dá pra eu conseguir matar esses caras? Deixa eu tentar Eu vou tentar, hein, mano Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar Jogando difícil, cara Você é louco? Peraí, pega o item Eu acho que dá, eu acho que dá Eu só tenho que pensar na estratégia antes Montar os combos Puta, pior que eu não sei onde era, hein? Ih, fui burro Puta, eu não sei onde era Ai, que vacilo, cara Pera, eu peguei o bagulho aqui no lago, né? Aí eu voei pelo lago Pra ali, né? Foi aqui, né? Foi aqui, beleza Tá, vamos se preparar Eu preciso usar a poção Deixa eu entender Ai, mano Mas é que eu deixei o meu combo mais difícil Mas tudo bem Tá, eu vou dar espelharmos em um Eu preciso quebrar pelo menos dois escudos Eu vou tentar quebrar dois escudos Aí eu vou tentar mandar o espelharmos em um Quebra dois escudos Manda o espelharmos E puxa as magias de fogo Beleza Deixa eu já puxar aqui a poçãozinha de fogo Deixa eu ficar já invisível Inclusive Eu tô sem as eliminações furtivas ainda Inclusive naquele ali Dego Lembrei o seu Me arrecurso a ser Pensa de perto Pensa o que? Ah, você é do que? Graças Aqui, outro Protego Sua vida Antes mesmo de você perceber O que você acha da eletricidade? Ai Atenção O que? O que o último vai? Então Incendio Nossa, a condutividade, né? Bem fácil Você vai pagar por isso Incendio Confrido Expulso Expelear Levioso Estúperpasta Accio Depulso Expelear Levioso Incendio Comprido Ai, ninguém pra compartilhar a minha vitória Achei que foi um pouquinho difícil Não vou negar, tá? Não sei se eu gosto da composição que eu fiz das magias Puta, não peguei os bagulhinhos Mas foi legal, foi legal Foi uma briga interessante Foi uma briga interessante Ai, faltou uma poção Obtenho e uso Uma poção da invisibilidade Ah, mas essa eu não preciso usar em inimigos Então tá bom É... Só pra ver como é que ela é Ah, jogo Ah, jogo trolou, mano Ele subiu meu analógico Oh, cacete Eu acho que tem uma poção Que eu não devia ter gastado Mas tudo bem Eu ainda não liberei a magia A finalização furtiva, né? O Petrificus Totalus Tem que liberar a magia ainda É... O que ele tá marcando aqui no mapa? Ele marca como, tipo, acampamento? É isso? Acampamento De bandidos Baú de coleção Então tem um baú especial por aqui Deve ser aquele ali, ó Oh, ia Ganhou uma otimização Para os equipamentos É ensurdecedor É isso? Eu acho que tem mais coisa Ainda pra pegar Eu vou puxar mais Revelo Já é liberado? Não precisa liberar Vocês têm certeza? Mas é... O jogo não me deu Nenhum tutorial até agora De como finalizar inimigo Absoluta? É magia essencial? Bom, vocês estão falando Mano, pior que é mesmo aqui, ó Petrificus Totalus, ó É essencial Nossa, eu sou burro, hein, mano Nossa, eu sou burro demais Qual que é a próxima essencial que libera? Alô, Romora Ah, porque eu ainda... Isso, eu não liberei ainda não Pô, eu sou burrão, mané Pô, mas o jogo não me ensinou Eu tava esperando uma missão Eu tava esperando uma missão Que eu ia ter que passar furtivo E nananã Pô, aí trolou Traje elegante? Ah, não Ah, não Para tudo Para Tudo Vai ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu só trocar esse cachecol aqui Que tá... Tá juvendo Ah, nossa Gravatinha é uma borboleta, filho Ah, por favor, né Corre, bichinho Corre Ele caiu Ele caiu durinho, tadinho Oh Ai, que dó Desculpa, chat Maldade, né O necessário Bambi desesperado nesse momento Guerras, obrigado pelo Prime Cristian, obrigado pelo Prime Edu Gigantes, obrigado pelo Prime Mano, é nóis O Bambi chora nesse exato momento É, ali é a torre que eu tenho a missão Mas antes não Antes eu vou fazer minhas aulas Agora porque, pô Gastei uma grana pra liberar essas magias Eu vou liberar glacios Ai, que legal É, mapa de Hogwarts Dia de aula, hein Alunos, peguem seus cadernos Vale a pena o valor do game? Nossa, Gu Ficou confuso É carinho, mas é um bom jogo, cara Eu vou jogar muito isso aqui, cara Eu vou jogar muito, assim Estou muito feliz de ter comprado o game Como se saiu com as tarefas? Madame Kogawa Vamos ter a dificuldade? Joga no difícil Tá bem legal Perfeito Espero que tenha se familiarizado com sua vassoura no processo Tô fino Olha essa gravata borboleta Sim, professora Ótimo Continue assim E um dia você pode conseguir uma vaga no time de quadribol Ai, quem falou que eu quero? Se não for permitir quadribol um dia Bom Agora que cumpriu suas tarefas Vamos começar Gláceos Preste atenção no uso da varinha Caralho, que pior que Gláceos é Tu mete logo uma montanha russa no bagulho Bora Esse bagulho podia sair no Playstation VR, né? Imagina esse jogo no Playstation VR Muito bem Sugiro praticar seu novo feitiço aqui no meu escritório Antes de usá-lo lá fora Querida Madame Kogawa Estou escrevendo para discutir a decisão do professor Black em cancelar o quadribol Como a senhora sabe, entrar para uma equipe de quadribol profissional é meu grande sonho E acredito que agora minhas chances estarão arruinadas Ou pelo menos bastante prejudicadas A professora Weasley insiste que devemos ceder ao diretor E me incentivou a treinar sozinha Eu elaborei algumas provas desafiadoras Mas não é a mesma coisa que treinar no campo Não há nada igual Peço que a senhora converse com o diretor ou com a professora Weasley Minha vida será eternamente miserável Se eu não puder jogar o quadribol este ano inteiro Obrigado professora E mel da ra... Os caras estão brincando muito com o nosso coraçãozinho, né? Não parece até sacanagem, gente? Ah, vamos lá Vamos lá os caras Eles querem quadribol Que trouxa Não vai ter quadribol Mas vamos falar de quadribol Ah, quadribol Aí já até errei a mais, gente Estou nervoso Como é que seria o combo disso aqui? Querida madame Kogawa Que ótimo saber que vai se unir ao corpo docente de Hogwarts Para ser nossa nova instrutora de voo Ou dizer que nosso trabalho em Hogwarts Será menos turbulento que aquela vez do porto de Yokohama Mas nunca se sabe Espero vê-la em breve Enquanto isso tiver alguma dúvida Não deixe de me enviar uma coruja Carinhosamente Matilda Wesley Accio Glácio Confringo Incêndio Glácio 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 é legal, mano Quero aprender Pega uma matinha Matiu uma na outra Tchau, tchau Tem que arrumar a HUD de magias? Tenho Tá confuso Não tô gostando É... Vou repensar como vai ficar Antes o pessoal aí tá me falando Que tá muito pouco imersiva a minha roupa E eu concordo, né? Então hoje a gente vai ficar imersivo Os chapéus do jogo são muito feinhos, né? Ai, que legal esse chapéu Teu arma fucking fucking blind Mano Pronto Agora tá imersivo, né? Chate Nossa, esse tempo que eu não mexo na minha varinha Olha, tem umas varinhas bonitas aqui, velho Ficou legal também Ahn... Deixa eu ver Eu tenho equipamentos novos, mano Esse é bunda De capa Esse é bunda também Ah, calma que tem mais aula, hein, guys Calma que tem mais aula Calma que tem mais aula É... Temos... De findo agora Depois que eu pegar todas essas aqui Eu vou dar um jeito de organizar melhor A minha árvore De habilidades Gente, eu vi um baú ali dentro Baú Reveio Gente, aparentemente pra PC o jogo estará disponível hoje a partir das... Sim, senhoritas Tá? Não consegui ainda pegar aquela capa Mas eu acho que a qualquer hora a gente encontra ela de novo, mano A parada das aulas, tipo... Não, cara Você... Primeiro de tudo você faz um desafio fora da sala de aula, né? Fudeu Primeiro de tudo você faz um desafio fora da sala de aula, tipo assim Ah, tome uma poção Desvie de feitiço Não, não, não Aí depois você volta e encontra com o professor Tem uma... Tem uma animaçãozinha da aula E aí você faz a magia uma vez com a varinha E aí já era E aí você desbloqueia a habilidade Já terminou suas tarefas? Que isso, cara? Como você fala comigo? Eu teria tarefas, professor Ora, ora Espero que tenha sido detalhista em seus esforços Afinal, atalhos só levam à imperfeição No instinto é dizendo que é 10 do 2 A Deluxe é hoje Dia 10 do 2 é a versão normal Se você comprou a Deluxe, libera hoje Se você comprou a normal, a Standard Só no dia 10 Sim, senhor Não é claro Bom Normalmente eu diria que não me interessa Mas você Quero me certificar de que se preparou bem Talento e determinação Uma combinação forte Seria uma pena desperdiçar tudo isso Agradeço, professor Não deixe subir a cabeça Agora Vamos ver como se sai com o Defindo Prepare a varinha Concentre-se Defindo pode ser perigoso se não prestar atenção Defindo, filho Muito Você dominou o Defindo? Mais uma vez sugiro que você pratique aqui na sala de aula Para sua segurança E de todas as suas pessoas Revele-o Tá bom Tá, ele quer que eu pratique Deixa eu praticar ela É a Defindo Defindo é essa aqui É magia vermelha também Só os magionas Danosa Sai da frente, meninos Defindo É um prazer Ver alguém levar as instruções A sério Ai, eu posso fazer poções aqui Olha que legal Interessante Como disse Defindo pode ser versátil Mas perigoso Fico feliz em ver que continua praticando É uma magia boa, mano É Vamos terminar de fazer as aulas Certo? Que eu ainda tenho mais duas aulas Mais uma aula, né? Mais uma aula só Tarefa da professora Garlick Que eu vou aprender o Wingardium Leviosa Aí, o que eu tô pensando em organizar minhas árvores de skill? Eu tô pensando em colocar Combos Tipo Puxa o cara Dá fogo Tá ligado? E o seu guia de campo é um recurso bem E a bolagem é legal também As aulinhas Agora a gente precisa juntar dinheiro, né? Mas que ótimo ver você de novo Revele-o Eu concluí todas as minhas tarefas, professor Que ótimo A professora Weasley também ficará feliz Certamente vou dizer a ela como você está se saindo bem Agradeço, professora Se a professora Hackett te ensinou o Levioso Você deve conseguir lançar um feitiço de levitação mais avançado Que? Vingar de um Leviosa exige um pouco de concentração E um movimento gracioso da varia Um Levion-pain Vamos ver se você consegue Não, drop a partir das 13 Eu errei Drop as 13 As 18 Arrum fixado Por favor Eu errei Eu vou avisar a live que vai dar drop Gente, o primeiro drop é na live oficial só Ah, legal Agora eu posso controlar literalmente o objeto Isso é bom, pô Porque eu não podia antes Eu tinha que ficar improvisando Muito bem Muito bem Vontade para praticar Vingar de um Leviosa aqui na estufa Preparei algum... Cadê o Vingar de um Leviosa? Essa aqui? Isso para você Vingar de um Leviosa Você tem talento É legal, é legal a magia, tá? É legal, é legal É... Será que tem planta para eu colher aqui? Tinha uns dínamos para eu pegar Professora Garlick As plantas... Desculpe, professora Talvez mais tarde Não se preocupe Estarei aqui se quiser conversar Tem repolho do outro lado? Deixa eu ver se eu acho os repolhos Repolho Pra chuchu Chuchu Chua Chua Árvore da estufa Situada no centro da estufa de Hogwarts Certo gigante Possui um sistema de raiz tão profundo E intricado Quanto as masmorras de Hogwarts Tem plantas ali É, dá para ir por cima, né? Eu lembro mais ou menos aqui o caminho Estou meio confuso Confuso Aqui, ó Sobe aqui Velho Eu preciso juntar dinheiro, velho Para construir a minha sala precisa lá Os repolhos são muito bons Por isso que eu estou tentando ver se tem mais Acho que eu colhi todos os repolhos, hein, chat? É fisada, filho E eu ainda não aprendi a lohromora Vai para lá É, eu preciso de dinheiro, né? Como é bom o capitalismo, hein? Preciso do dinheiro Preciso do dinheiro Para montar as paradinhas Opa, tem mais um Pratica e voa perto dos pináculos Pratica e voa perto da torre de Cambridge Cara, eu estou liberando todas as magias Eu estou ficando bem feliz com isso Ah, alguém está procurando desafio Tá É, tarefa da Madame Kogawa 2 Eu vou prender o arresto O momento Eu preciso praticar voo Vamos ver se eu consigo É o canal da Avalanche Studios Em teoria Começa a uma hora A live deles Quando começar Eu aviso vocês aqui, tá? É, e a gente coloca lá Para pegar o drop Juntinhos É, mapa do mundo Ela me deu o lugar Que eu preciso treinar, né? Às vezes o mapa do jogo Me deixa um pouco perdido, mano Tá, é aqui Tem um negócio perto aqui Deixa eu colocar a marca Essa roxa para cá Me jogo para cá E vamos lá O que é que vai dropar? Vai dropar a capa do Merlin Melon Quem sabe o que é Melon Nesse chat Respeitarei mais vocês Se alguém me responder O que é Melon Melon Mas é a capa do Merlin Ah, qual foi, Lobinho? O que tu tá querendo Comprar a briga aí? Cara, o que passou Um bicho voando gigante ali? É uma impressão minha Que isso, cara? Um grifo Ai, tem um grifo Ah, ele fugiu Olha esse jogo Muito obrigado Quem falou amigo em Elf Respeito vocês, tá? No caso do Harley King Ele falou My friend O Edu também falou É isso, né, chat? Um mínimo de respeito, né? Já que a gente vai falar Sobre magos aqui Essa briga eu quero, hein? Cara, não tá legal Minhas habilidades de combate, hein? Ah, foi muito forte Comprindo Mais um verme esmagado Tá, beleza Vamos Deixa eu reorganizar as magias Que eu tô muito Tipo, muito perdido Eu não curei Eu queria deixar eu morrer mesmo Você só tá com um diamante Mas eu tô com quatro, velho Não, é porque eu saí ganhando magia E eu saí colocando de qualquer jeito ali, né? E eu tô jogando no difícil também, tá? Não tô jogando no modo história aí Que nem 80% de vocês, não Ixi, caralho, chama Mentira Não, eu tô jogando no difícil Mas o problema não é isso Eu tô real Perdido com as magias, tá ligado? É, mas eu vou tentar montar os combos Como assim? Vamos lá Árvore 1 Um combo, por exemplo Que eu posso fazer é Puxar o cara Né? Então é isso aqui Eu vou começar no Y Aí eu posso dar Uma Um ataque de fogo nele Aí ele vai Já tomar um daninho Aí Eu posso É, essa vai ser a arvorezinha do roxo Né? Então puxei fogo Me li Praticamente E aí eu posso Talvez, sei lá Depois que o cara estiver longe Finalizar ele Ah, isso aqui vai amaldiçoar ele Nossa, não Então na verdade É É, eu tenho que fazer um Que o combo comece com roxo É, boa Um combo vai começar com roxo O outro combo Tem que começar com amarelo Então eu vou fazer o seguinte Aí vai começar com amarelo Eu acho, inclusive Que eu já errei Tem que ser esse E esse Porque eu tenho que amaldiçoar Sempre primeiro Aí o outro é Levita Amaldiçoa É Roxo e amarelo Roxo e amarelo Roxo e amarelo Beleza Roxo e amarelo 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 Aí aqui eu tenho que amaldiçoar Aí eu posso Por exemplo Afastar ele E dar o Esse ataque aqui Beleza Combo 1 Combo 2 Então bem parecidos, né Porque esse aqui eu já errei Esse aqui tem que ser esse E depois esse Tá, vamos testar os dois combos A princípio Um combo roxo e um combo amarelo Ah, eu tenho que ter um combo que comece em vermelho Começar em vermelho Vai começar aqui Aí eu posso Então esse aqui eu desarmei Aí isso aqui eu levito Isso aqui eu dou Um hit Outro hit Beleza Acho que agora vai melhorar meu combate Eu acho que agora eu fiz os combos certinho Ah, um save aqui Faz tempo que eu não salvo meu jogo Deixa eu testar É que pra testar eu preciso encontrar os caras ainda, né Ah, estão aqui, ó Beleza Os aqui são umas aranhas, né Meia bunda Mas tudo bem Então, ó Por exemplo Combo 1 Seria Brawl 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 Dá pra ficar melhor, tá Dá pra ficar melhor Eu sei Eu matei porque era umas aranhas meia bunda Mas tem uns inimigos mais fortes aqui, ó Aqui não, ó Puxei Desarmei Incêndio Com frigo Caralho Accio Expelliarmus Incêndio Levioso Expelliarmus Accio Tipinho Incêndio não tá pegando, né Pois é Também percebi isso A incêndio tem que ser depois que eu puxar o cara E nessa aqui eu não puxo o cara É, então não vai dar palma de só ele Tem que ser sempre depois, ó Puxei A incêndio pode finalizar Tá A incêndio pode finalizar Pode pá Pode pá Pode pá A incêndio, então Por exemplo, ó Nessa árvore aqui A incêndio vai finalizar Porque eu puxo o cara Porque eu puxo o cara e finalizo ele Esse aqui, ó Agora ficou um bom ciclo, ó Levitei Tirei a varinha Puxei Incêndio Show E essa aqui eu puxei Tirei a varinha Congelei E finalizei Beleza Agora se eu quiser desarmar vários inimigos Eu vou arrumar uma aqui, ó Uma que eu desarme vários inimigos Então, essa aqui eu Não, pum Fiz o cara levitar Afastei o cara Desarmei o cara E congelei o cara Beleza, então Essa árvore aqui é só pra Desativar inimigos Tá Vamos testar Já liberou alguma magia proibida? É... Não Tô 10 aranha, mano Fatih Um inimigo congelado O jogo tá me ensinando um combo E eu não tô... Fatih Um inimigo congelado O jogo tá me ensinando um combo Eu preciso usar esse combo Então, na verdade, eu vou modificar isso aqui Porque esse combo, então, deve ser forte Vamos testar O fruto aí Incendio Tá, eu já vi de longe Não, ele marca o lugar Mas eu não sei o que ele quer marcar Às vezes ele marca os lugares assim Eu não sei o que ele tá marcando Covil da aranha Toca habitada por aranhas Mas já foi, né? Matei as aranhas Beleza, tá bugando um pouco essas pedras aqui, né? Graças a Deus Tá, tinha uns caras por aqui Deixa eu ver se eu acho esses caras aqui Agora eu quero, agora eu quero ficar o pica dos combates Na minha opinião, quem fica pão de mim Não tem uma imaginação Glacius Espera aí Aí eu fico invisível Foi jogo Achei uma caça de valor perto de Craig Croft Acho que vou dar uma volta em Feldcroft Ver o que tem pra caçar Posso te garantir Que nenhum Pedríficos total Não tem nada além de aranhas pra caçar Pra mim não vale nem um pouco a pena As pernas são... Caralho, eu afundei o cara na parede É, beleza Já deu pra entender que o bagulho está um pouco mais louco Ah, pensei que ia dar pra trapacear Mas não dá não Vou ter que dar um jeito de trazer aquela caixa aqui Como eu vou fazer isso? Saca, o Winguardium Ah tá, é só quebrar Deixa eu dar um Winguardium leve Winguardium leve rola Boa Cadê o hipogrifo? Eu ainda não liberei o hipogrifo, cara Tenho que avançar pra liberar ele Vamos lá Beleza Eu já deu pra... Melhorei no combate, né? Eu preciso pensar um pouco antes de entrar no combate Na real Mas tá bom Liberou magia proibida? Ainda não, mano Eu liberei algumas maldições, né? Que são efeitos que eu coloco na minha magia Olha o sapão O sapão é legal de matar, hein? Só que eu tenho que colocar a magia certa pra levar ele Ah, mentira Aqui veio o outro Tem que me linguar Levioso Expelliarmes Protego Não Burro Expelliarmes Expelliarmes Eu cortei a língua deles, vocês viram? Levioso Congela Congela De Findo É isso? O combo? Ai! Levioso Glacius Não, eu não preciso disso não É só Levioso e Glacius Gladio Levioso Glacius Ai, nossa Essa magia demora muito, velho Não me acerta Levioso Não, era outra missão Era contra inimigos vivos Mas assim Essa magia, ela é muito forte, tá? Ela até demora um pouco mais pra carregar mesmo Levioso Ó, então Então, ó Levioso Tem que tá com corte Porque é bom E Glácio Também tem que dar com corte Então, beleza Ó, tem o Levioso e corte Glácio e corte Beleza? Acho que essas duas árvores aqui Ficaram legais Ah, mas nenhuma das árvores Tem o tiro de fogo, né? Eu preciso de um tiro de fogo Ah, o tiro de fogo Pode ser aqui, velho Tiro de fogo Ah, seria isso Não Isso Isso Beleza Tá Não, tô aprendendo Tô aprendendo Bom, bora voltar pra missão Vai Dá pra pegar de cima da vassoura? Ai, que bom Não dá Eu sempre digo que viajar Tá Aqui parece que é uma pista de obstáculos, hein Tá bonito demais, ô fi Nossa senhora Caralho, que automode é esse Que fica barrando minhas palavras Que ódio Eu já tirei Ó, ele tem uns balão Um, dois, três, quatro, cinco Ali tem mais um desafio de balão pra fazer Mas esse aqui é o da missão Então vamos fazer o da missão antes Deixa eu me posicionar bem aqui Pra gente não ter muito erro E Valendo Tem um Merlin ali também Agora sim Deixa eu ver O que é esse desafio de Merlin aqui Vamos Ahn Tá Não me parece que tem nada visível Vamos tentar Pior que eu fico gastando minhas malvas E não finalizo os desafios de Merlin Algo apareceu aqui, ó A impressão minha Quatro bolinhas Ahn Acho que eu tô ligado Qual ele que é, hein Aliás, as bolinhas estão ali Beleza Acho que eu tô ligado Acho que eu tô ligado Agora eu tenho o Engar de Leviosa Eu já vi essas bolinhas E antes eu não conseguia levantar elas Mas agora eu tenho O Engar de Leve Rola Ó Ah, legal que já vão todas Olha que doideira Ah, garoto Vamos lá Não foi? Ai, tem mais Ixi, mas precisa achar mais bolinha Opa Tem mais Qual foi, Merlin? Não deu mole, hein Aqui tem mais um Opa, já achei Tá ali Tá lá, velho É, que responda Que pergunta, gente Não foi tão complicado 15h a Deluxe 15, 15, 15, 15, 15 15h a Deluxe 15h a Deluxe É, 13h o drop Lá no canal da Avalanche Não foi a viagem de volta pro Brasil Foi de boa, mano Fiquei lá no aviãozinho Eu ia agir Comemo um Um chicken or pasta Tá ligado? Bom Drop de skin do jogo Pelas bolas de Merlin Caralho Pelas bolas de Merlin Soa muito pesado, né Tem uma dungeon aqui Vamos explorar? Tem uma missão pra fazer Mas tem DG Vou pegar item raro Mágico Especial Deixa pra lá Deixa quieto Deixa quieto Calma É Não, não é aqui É aqui Vral Compringo Levioso Depulso Náquio Glácio Valho Tô meio perdido Nos frentices ainda, mano Não tem como Não tá legal Mas vambora Vai, segue o baile agora Fábio Muito obrigado pelo Prime Oi, eu tô esquecendo Eu minimizei a janela sem querer Fábio Serrute Obrigado pelo Prime William Obrigado pelo Prime Iagis Edu Luizão Icarove Biago Felipe Inzeira E Lancelotti Muito obrigado Tem um esquema dessas aranhas Que é Quando ela tá se enterrando Você tem que jogar ela pra cima E aí ela explode Quando ela começa a cavar Você usa um Levioso Nela E a aranha explode É muito legal Mais difícil de usar Não é culpa minha se você é uma aranha grande e mortal Revele-o Uma aranha grande e mortal Gente, é por causa da teia de aranha que eu não tô passando? Porra, não deixei mais de fogo em nenhum, cara Eu sou bem burro, né? Tem que ser assim Beleza Incêndio Devagarinho Devagarinho Revelio Ah, eu nunca sei se eu terminei Era só isso, será? Tá estranho, hein? Vamos ver se quando eu sair Se a caverninha vai ficar com um tique Ah, eu fui, ó Era isso só mesmo Ligo o Lumos? Porque eu acho que o Lumos é o único que tá fora da minha árvore de itens ali, né? Ó, tem uns bagulho que eu não sei o que que é, tá ligado? Então isso aqui é mapa, né? Devagarinho Devagarinho Ah, não Isso aqui é quando é essa paradinha Pode ficar No mundo aberto eles colocaram Ah É velho Ele gritou Petríficos totalos Tá maluco, cara É velho Petríficos totalos Eu soube que centauros são mais silenciosos Ó o bobo, ó o bobo, ó Ó o bobo, ó o bobo Vem aqui Isso é perda de tempo Vai, bobo Pra variar, a furtiva é muito forte no jogo, né? Pra variar, a furtividade é muito forte no jogo Sempre assim, cara Petríficos totalos Vamos terminar logo esse trabalho Isso aqui é perda de tempo Mano, nunca Nenhum jogo consegue balancear A furtividade É inacreditável, né? Ah Pra acabar com o acampamento Os caras Inteiro Você ainda vai matar os caras no Vingardinho Leviosa? Você vai tentar? Vingardinho Leviosa É você, Roilens Não é o Roilens, hein? Vou te dar essa dica, hein? Não é o Roilens Ó, ó Ó que beleza Ó que beleza Pode parar aí Covarde Então voltou pra... Petríficos totalos Petríficos totalos Não se mexa Petríficos totalos Aquilo Expelliado Definde Revelio Levioso é levantar pessoa E o Vingardinho Leviosa É levantar as paradinhas E ter controle sobre elas O Levioso na verdade É meio que tirar A gravidade, né? Revelio Pegar o baú É, lutear os campings Da galera É bom, mano Modificação pra roupa Tomei uma cerveja Dos traficantes ali Dos doideira Dos traficantes da magia Tá ótimo Muito obrigado, hein? Muito obrigadinho Já encontrou algum dragão? Ainda não, mano Vai devagar, hein? Vagar, hein? Revelio Sabe que eu não ligo pra ninguém, não Tá conseguindo jogar ali em cima? Tiro-te cheio Alexandre Lips Benimon A Benimon Benimon mandou 100 bits Muito obrigado E o Pedro Drago Muito obrigado aí Pelos primes, meus queridos Pela força aí Muito importante pra mim Ué Ah, tem uma escala É, chegou, mano Mas aqui é saladinha Arroz branco E franguinho Óculos de dragão De olhos dourados Caralho Tem loja de doce? Tem Mas é mais decorativa, né? Pra você ir, interagir Brincar Mas não tem nada de Não vem de nada específico no game, né? Minha loja de brinquedos É A minha missão Onde é que é? Minha missão? Eu tinha que voar em algum lugar Não era? Voar em algum lugar? Mas cadê esse lugar? Bem devagar Aqui, ó É aqui que eu tenho que voar Tem um TP aqui perto O mapa tá incrível, mano O mapa tá incrível Soldado Ryan, obrigado pelo priming Então nisso Eu ainda tenho o desafio pra fazer Eu quero atravessar o mapa inteiro a pé Imagina um RP desse game Essa insana Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias Tem engine pra isso Mas isso é bem insano Sou de Sonserina, euzinho Por aqui que eu vou voar Tá, já achei um balão azul É esse, né? Ah não, tem mais aqui Eita, tem mais Começa ali, ó Caralho É esse castelo aqui Essa torre Você escolhe a casa Ou é sorteio Ele sorteia uma casa Mas depois que ele sorteia Você tem a opção de trocar Eu mantive Eu fui sorteado em Sonserina Beleza, mais uma aulinha concluída Deixa eu ver como é que eu tô de aulas Plante e colhe a Descurainai Descurainai Descurainias E obtenha todas as três plantas de combate E use-as ao mesmo tempo Porra, aí o jogo tá trolando Pior que é flipendo, mano Eu vou ter que ir lá plantar a Descuraina mesmo Eu tô de dinheiro Tô na merda, né? 330 de dinheiro Puta merda Tô passando a fome Mas tá lotando inventário Isso é bom Olha, moleque Meu óculos de dragão Show Ah, mas ele é igual? Então eu vou deixar aquele ali Que já tá aqui feito Devagarinho Beleza Ah, legal a capa, tá? Devagarinho Na real, sabe o que eu vou fazer? Eu acho Missão principal, hein? Sabe por quê? Olhinho de dragão Olhinho de dragão bonitinho, né? Nubi, obrigado pelos dois meses, meu querido Deixa eu pegar um purêzinho de batata Mais um mês, mano Sempre bom te apoiar TMJ, meu mano Tamo junto, Tiagão Obrigado pelo apoio sempre, viu, mano? É nóis demais Eu tô sendo o maior escroto no meu game, tá? Então a gente vai descobrir em breve aí Se realmente tem um negócio das reputações e tal, né? Eu não gosto de jogar à noite, mano Ele fica muito à noite Eu prefiro de dia Não estamos a sós? Não Apoiadores de Renrock Por volta de uma dúzia Mas pode haver mais Oloco Não podemos aparatar direto para a torre? Podemos Mas não sabemos o que nos espera na torre Além disso, o mais importante é saber por que eles estão aqui Montar um acampamento logo adiante É melhor investigarmos um pouco antes Vamos Bom, isso não é o ideal Não, não é Por aqui Vocês chamaram ele de coroa É genial Não precisamos anunciar nossa chegada Você já devia ter aprendido Rápido, vamos Só agora o jogo ia me ensinar O Petrificus Totalus Deve ter alguma coisa aqui O Renrock disse isso E vamos Repete Deve ter alguma coisa aqui O Renrock disse isso Petrificus Totalus Eu acho que ele ali do fundo viu, hein Eu acho que aquele ali do fundo viu Eu quero fazer um teste depois Naqueles dois do fundo eu vou fazer um teste Petrificus Totalus Que isso Que grito, cara Você tá furtivo, burro Vamos fazer um teste agora, hein Peraí, deixa eu ver Não, tem que ser nessa árvore Ah, eu tinha que causar dano em inimigo congelado Ô, cacete Eu não vi Porra Que burro Vasculhe a torre e as imediações Procure qualquer coisa relacionada aos nomes O que você encontrar aqui pode ser crucial Para os doentes finalmente tomarem seu lugar direito no mundo Rundro Chapeuzinho de vilão É, o vilão, né, filho Quando o vilão se aproxima Todo mundo perde a rima Ah, agora sim Que isso, cara Calma aí Que isso, cara, calma aí Foi o mesmo Expulso Glacir Suspeitiz Aquilo Isso foi seu melhor Glacir Você não pode nos deter Experiante Aí Levionto Tipindo Aquilo Glacir Nossa, peguei muito O foda é que esses doentes, principalmente Você dá uma magia Ele instantaneamente se recupera E avança em você, tá ligado? É bem difícil Minha vida vai de base, né É bom que quando eu cura Eu como ele e recupero Revele-o Eu quero ficar mais à vontade Com a minha árvore de magias Eu acho que a que eu mais estou à vontade É essa aqui Só que essa não tem a te fazer voar, mano Ó, Levioso Levioso Vai ter drop de item cosmético daqui a pouquinho, mano Parece que achamos a entrada Tá trancada Revele-o Os duendes não tem como saber das provas Um feitiço pra destrancar? É muito útil Não há tempo agora Mas se você não aprender em breve Posso ajudar quando voltarmos Caralho Já lotou de equipamento Sério, mano Puta, pera que eu estou no meio da quest Eu não posso ir pra Hogsmeade vender as coisas, né Não posso Ai, mano, isso é muito osso, velho Inventário pequeno, mano Tem que ir na aba de equipamento Aí abrir um por um Preciso fazer umas provas de Merlin lá Pra aumentar o espaço do inventário Quem será essa pessoa? Convestes assim, pode ser qualquer pessoa Alguém gostava muito de ler Acho que não conheço nem metade desses livros Revele-o Acho que essas vassouras estão encantadas a seco Nunca vi um encantamento durar tanto Eita Boas-vindas à Torre de Sambacar Olá, professor Você disse à Torre de Sambacar? Isso mesmo O professor Bacar é um guardião que você ainda não conheceu Fico feliz em ver que estava certo ao presumir que nós nos veríamos de novo Logo após nosso último encontro Mas a julgar pelo alvoroço que eu vi Suponho que não tenha sido fácil para você chegar até aqui Não foi, professor Encontramos duendes fora da torre O fato de doentes saberem da existência do meu cofre é preocupante Mas se eles também fizeram a conexão com a torre A ameaça é ainda maior do que eu imaginava Mais um motivo para continuarmos em frente No andar de baixo, perto da entrada Foi aberto um reservatório de magia ancestral Como aqueles que você viu antes Controle-o para acessar uma passagem Receio não poder dizer mais nada Como o professor Fick não pode se juntar a você Nós nos encontraremos de volta na câmara do mapa Lembre-se do que você vê Precisamos descobrir como os apoiadores de Runrock Sabiam sobre a torre que pertencia a um guardião Por enquanto Você tem coisas mais importantes com que se preocupar Um reservatório de magia ancestral, por exemplo Sim, senhor Vou deixar nas suas mãos Sei que são completamente capazes Mas tenha cuidado Pode deixar, senhor Nos vemos na câmara do mapa Chat lindo Um reservatório de magia ancestral No andar de baixo, perto da entrada Já começou a live da Avalanche Mas ainda não começou o drop Quando começar o drop Eu aviso para vocês Eu acho que a live deles não vai ter nada demais Eu acho que vai ser só a gameplay do jogo Eita porra Mas não começou o drop ainda Vai começar às 13 o drop Da live deles Da capa do Merlin É a capa do Merlin Eles já soltaram Onde pega o deluxe? Assim que você começar Ele vai brotar na sua conta Aí você abre Vai na parte de equipamento Coloca em cima da veste Aperta o X ou o quadrado Dependendo da plataforma Vai estar aqui, ó Em coleções Aqui é só a skin Da roupa Que horas vai começar a live da Avalanche? Já começou Mas ela começou oficialmente às 13 Eu acho que é só live de gameplay Mas quando se começar o drop Eu aviso vocês Link da live do drop Deixa eu mandar para vocês Já vou mostrar aqui para vocês Como é que vai ser O que vai dropar? Hoje na live dos streamers Vai dropar essas coisas aqui Clean, chapéu Cachecol e roupinha E agora na da Avalanche Vai dropar a do Merlin Early access team On set do 2 8M PT Então é isso É isso mesmo É só assistir 20 minutos Da live aqui da Avalanche Eu não sei o que vai ter Peraí Ó, tá ao vivo já Ah Drop is not a command Drop não é um comando Porque o pessoal tá spamando ali É isso aqui, ó Vou te mandar aí Vou mandar aí para vocês Você pode deixar aberto É pegar o drop lá Lembrando, chat Vocês tem que ter vinculado A conta de vocês aqui, tá? Lembrem-se de vincular A conta de vocês aqui, ó Tá? Vincula a conta No site do Hogwarts Legacy E aí assiste a live Tá? Senão não adianta Tá bom? Tá claro? Vamos ver o que eles vão fazer Ah, mano Aqui vai ficar em inglês, né, chat? Até assistir a live dele com vocês Aqui enquanto almoço Como é que vai ficar tudo em inglês? Fechou? Entenderam? Ganha o jogo no drop? Não Ganha item do jogo no drop Deixa eu ver se quando der uma hora Vai começar lá o drop oficialmente Imagino que preciso achar rastros Ainda não deu uma hora Vamos ver Mano, se estiver exatamente sincronizado Eu vou ficar muito assustado, tá? O site pra vincular é esse, ó Deixa eu fazer um comando depois pra vocês Tem como ter certeza? Sim Aqui vai mostrar, ó Tá vendo aqui, ó Logo na cara aqui Tá falando, ó Signe, nananã Aí tá aqui, ó Patife Aí conecta a sua conta da Twitch Patife Aí assista É isso Deixa eu ver se... Ah, a live tá sem som Ah, os caras tão transmitindo sem som Imagino que preciso achar rastros de magia A live oficial tá sem som Mas onde? Não, pode deixar Pode deixar a live Eu tô com duas lives abertas também Não precisa ficar só na... Ah, mas acho que eles estão ao vivo Acho que eles foram avisados Eles foram avisados, ó Não, não foram avisados Acho que é gravação, hein? Bom, a gente vai dublar, então Ah, veja bem, pessoal Hogwarts Legacy é um sucesso E... Neste momento aí A gente vai soltar uns drops de itens incríveis Ah, ô, mano Tá ligado que tá sem som, né? É, mas não importa Vamos fingir que a gente não sabe É, liberou o drop já O pessoal tá falando Deixa eu ver se aparece Não, pra mim não tá aparecendo o drop Ai, ai Deixa eu ver se o inventário já tá aparecendo Pra mim não tá aparecendo ainda Às vezes dá um delay, né? Ó, o meu tá logado Tá tudo certinho Ó, já tá carregando aqui o drop, ó Já fecharam pro Problemas Técnicos Ai, mano Muito bom, velho Caralho Acredito nisso, mano Os caras esperaram o ano inteiro Pra fazer o drop E lançaram a live sem som É, eu acho que ele vai aparecer aqui, ó Daqui a pouquinho vai aparecer, tá ligado? O drop aí tem que resgatar pelo site Ai, mano Tem que assistir na live dos caras, mano Ó, vincula a sua conta No site do Hogwarts Legacy E assiste a live dos caras Pessoal, eu acho que tá sem áudio Aí, vocês apertaram o botão do microfone? É, veja bem Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Mano, é horrível ficar É horrível ficar sem áudio, mano Dá desespero, mano É Tá legal, tá legal É, pra mim não apareceu ainda não Não vai aparecer Será? Tem que ver também se a minha conta da Twitch tá certa Deixa eu ver Eu vou desconectar e conectar na Twitch Não custa, né? Vídeo e mexe tem que resetar os vínculos das contas Pra quem não sabe Deixa eu ver se eu posso vazar essa tela aqui Se não tem nada Pra quem não sabe Você vai ter que entrar nesse site aqui da Warner, tá? Pelo site do Hogwarts Legacy Você vai clicar na sua conta aqui em cima Você vai ser jogado pra esse site E aqui você vai conseguir vincular a sua conta na Twitch, tá? E aí depois que estiver conectado, ó Você vai acompanhar por aqui e pela live deles Eles ainda estão sem som Mas agora pelo menos eles sabem, ó Daqui a pouco começa o drop Ó, daqui a pouco vai começar o drop, eu acho Eu vou confiar que vai acontecer, né? Eu vou confiar que vai rolar Pra mim não tá aparecendo ainda Ó, e aqui estão as da live dos streamers, tá? Dos streamers vai ser um, dois, três, quatro itens E deles vai ser Vinte minutinhos Tá estranho, né? Eles estão com dificuldades técnicas Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Mas onde? É, eu acho que daqui a pouco começa, mano Eu vou deixar rodando aqui Sério? Ô, chato Eu vou só levar o prato na cozinha Pegar uma água Ah, eu tenho água Ah, o meu canal já tá? A minha live já tá? É sério? Ai, que legal, gente Ah, aqui, ó Na minha live tá Dropzom É isso, chat Caralho Chama, velho Chama, dropzinha Vem no dropzinho Vem no dropzinho Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Mas... Será que agora tem som? Ou eles estão só... Mano, não tem som ainda, cara Gente, põe cenas do jogo Não precisa ficar aí Sem som Deixa eu colocar aqui Tamo com dropzom Dropzera on Chat Então agora vocês não vão sair daí Agora que eu vou levar o prato na cozinha mesmo E voltar com uma garrafa cheia d'água Show É... Talvez uma hora eu comece a live deles aí Talvez não O que importa é que quando eu voltar a gente vai jogar, tá? A gente não vai ficar vendo Não, mas a gente deu ficar vendo os caras jogarem, né? Eles não vão mostrar novidade hoje Hoje é que vai vender o jogo Novidade daqui uns seis meses Já veio Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral Mas onde? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pelas bolas do Merlin. A capa do Merlin. Bem bonita. E aqui na live. Tá rolando drop. Tá rolando drop aqui na live. A cada 20 minutos. É isso? É. Acho que é mais ou menos isso. Enfim. Aqui ó. Eu vou criar o comando do drop. É isso que eu vou fazer também. Porque senão. Ó. É 30 minutos. 60, 90, 120. Então são duas horas de drop. Aqui na live. São quatro itens. E serão esses quatro itens que estão na tela neste momento. Tá? Pra quem quiser o drop aí. Dropzão. Agora deixa eu configurar esse chat. O comando do drop. Eu vou... Eu vou criar um comandinho de drop. Porque aí o pessoal já vai saber aonde tem que vincular, né? Drop. Deixa eu ver. Então vai ser... Add command. Exclamação. Drop H. Vou colocar drop Hogwarts. Pra galera não ter dúvida, né? Aí o comando vai ser drop Hogwarts. Aí vai ser. Você tem que vincular. Lembrando, hein, chat. Quem quiser também clipar essa parte. Pra depois me ajudar. Você vai vincular a sua conta aqui nesse site. Sua conta Warner com a Twitch. Vai aparecer seu nominho aqui. Tá? Então você vincule a conta. Aqui. E você vai assistir. E assista. 20 minutos da live avalanche. E assista 30 minutos da live. Não. Mentira. Boa. Beleza? Podemos voltar a jogar? Os caras ainda... Os caras ainda estão sem som, tá? Os caras ainda estão sem som. Esses são os itens. Esse é o item do drop da live deles. Pra mim a drop da live deles não começou. Então vamos jogar... Jogar a lenda de Hogwarts. Vral. Não, mas vocês não precisam mandar comando. Não precisa mandar comando. Meu Deus. Não precisa mandar comando, chat. Não precisa. Não precisa. Não precisa. O que vocês estão fazendo? Não precisa. Não precisa. O que vocês estão fazendo, cara? Não precisa. Não precisa. Não, isso é só as instruções. Não precisa mandar. Não precisa mandar. Ó. Oh, meu Deus. Só de sentar na minha live. Twitch.tv barra patife, ó. Aqui, ó. Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral. Mas onde? Mas onde? Não consigo mutar o bagulho. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Já tá no cantinho aqui, ó. No cantinho aqui da live, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Já tá com o drop. Não precisa fazer nada, tá? Só se cadastrar no site. Tá bom? Chega. Eu tô até buguei aqui na tela. Tá bom? Tá bom? Que isso? Teve raid? Teve raid do Didi? Eu não vi a raid do Didi, gente. Faz 15 minutos. Meu Deus. Diogo Braga. Didi Braguinha. Ele tá aí ainda? Não. Didi. Muito obrigado pela raid. Desculpa, cara. Eu não vi. Eu me distraí muito. Vamos jogar. Era almoço. É alerta. Nossa, que tristeza, né? O que tem que fazer? Calculou a... Ah, tá. É lá embaixo. Imagino que preciso achar rastros de magia ancestral. Eu abri o portal da ponte, né? Eu abri o portal da ponte, né? É velho. Ah! O pau vai comer, hein, mano? Tô sentindo. Tá caia de arena isso aqui. Ih, ó. As estátuas. As estátuas, hein? É velho. Hum, pior que eu tô... Eu tô abalado, hein? Pra lutar agora. Vai, levanta que eu tô ligado que vocês vão levantar. Nem finge. Nem pensem que vocês me enganam, senhoras estátuas. Acho que elas estão dormindo, hein, chat. Mais rastros de magia ancestral. Alguma coisa deve ter mudado. Pode deixar duas abas abertas que rola sim, gente. Não precisa ficar só na live deles ou só na minha. Deixar as duas lives abertas vai rolar. De vez em quando dá um zonch tab lá e confere se tá ok, né? Control tab, no caso. Mano, pode levantar, velho. Eu sei que vocês vão levantar. Vocês estão enrolando. Essas estátuas nunca são bons senão. Pelo menos já sei o que esperar. Expelliades. Protego! Estupefato. Expelliades. Divino. Flávio. Aquio. Aquio. Expelliades. Protego! Estupefato. Expelliades. Incendio. Confringo. Expelliades. Despelliades. Protego! Estupefato. Divino. Estupefato. Expelliades. Rasguei as estátuas. Revelio. Fecharam a live lá. É, os caras não conseguiram recuperar o som. Gente, é tão fácil recuperar o som com um negócio desse. Que desespero, né? Que desespero. Mas o meu drops tá 1 aqui, né? Então tá bom. É, tem 7 dias pra fazer o drop. É que eles... É que... Nossa, caraca. Eu já tava muito puto com a agência, mano. Não acredito não com a produtora, no caso, né? Tão fácil, mano. Você tem que só pegar o áudio que tá saindo do lado esquerdo e jogar pro direito, porra. Salve, Patife. Cara, 25 são muitos meses. Muito obrigado, Icaro, pelos 25. Aproveitar e agradecer o Hugo pelo Prime. Moriana, PVP, Zika Vírus, Tio Patinhas, Sneaker, Nisos, Matheus, Bruno, Não Pira, Urbanski, Jenny, Régio, Iago, Felipe, Você de Simão e o Thiagão já tinha agradecido 15 meses, mas eu não tinha marcado. Ih, o Thiago é incrível. Gostou de marcar de novo, né? Ainda a valente fechou, mano. Caralho, mano. Revelio. Nossa, eu ia querer matar a produtora, bicho. É... Como que eu vou fazer isso aqui? Será que o Wingardium Leviosa funciona? Wingardium Leviosa! Akyo! Foi Akyo que eu usei antes? É Akyo, mano, mano. Ah, tava escondidinho ali, ó. Só que então, só agora peraí, porque... Não vou deixar a baú pra trás, não. Akyo! Parece que essa plataforma me leva onde eu preciso ir. Tá, mas agora como é que eu vou chegar, será, ali? Ah, será que dá pra dar aquele repulso lá? Ah, o... Será, mano? Ah, já sei. Tem que dar pra fazer isso aqui, ó. Não é. Mas onde? Akyo! Nossa, então, deveria ter um ali, né? Ué, gente, que estranho. Akyo! Gente, não precisa mandar comando. O comando é só a instrução. Caralho, chat, como é que eu vou pegar aquele... Akyo! Abre o portal. Mas e o baú? O baú vai ficar pra trás? Ah, o baú ficou pra trás, guys. Ah, eu mudei... Ah, nossa, eu mudei a realidade, velho. Pô, mano, isso tá me dando muita raiva. Inventário pequeno me dá uma aflição, mano. Puta merda. Não, eu não abri o baú, não. Fique em paz. Akyo! O que aquela rajada de magia fez? O melhor é investigar dos dois lados do arco. Nossa! Que velho! Caraca, velho. O bagulho é muito viagem, né? Mais status. Experiados. Define. Cláxio. Ai, porra. Expelliados. Divino. Confrido. Incendio. Não estão facilitando pra mim. Revele-o. Vou tentar colocar a mensagem aí no chat, né? Vamos ver se a galera vê. Não sei se a galera vai ver, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Não custa tentar. Akyo! Revele-o. Ah, tudo bem. Não tem problema. Tá em paz, gente. Vai, né? Hum, isso aqui tá estranho de novo, hein? Ah, tem outro portal. Tem outro portal. Vou nem gastar meu tempo que eu já entendi que essa parada é do portal aqui. Ah, mas o portal... Akyo! Eu preciso da plataforma. Não, gente, deixa o caos aí. Tudo bem, tem problema não, pô. Depois... O que que dá pra eu fazer? Deixa eu ver. Eu vou tirar do título, então. Vou tirar o exclamação drops. Eu vou colocar só drop on. Leia o fixado. Pronto. Aí eu vou desafixar essa aqui. É o seguinte. Desafixar essa mensagem. Aí agora eu vou pegar aqui e vou mandar ao certo. Acho que é uma boa ideia. Vou mandar ao certo, peraí. Beleza. Beleza. O que aquela rajada de magia alterou nos dois lados do arco? Alguma coisa deve estar diferente. Fixei a mensagem até o final. Vincule sua conta aqui e acerta duas horas da live. Acho que agora tá claro, vai. Drop zone, leio fixado. Fechou? Fechou? Pronto. Revele-o. Sem erro. Vamos voltar pro jogo agora que eu até perdi a concentração aqui. Tá, calma que eu abri um portal. Ah, eu abri aquele portal. Mas como que eu vou pegar aquilo ali? Daquilo. Preciso observar as mudanças da sala quando eu entro e saio do arco. Pô, até peraí que eu tava fazendo comando e eu não observei nada, né? Mas vamos com calma que a gente acha o que eu vou ter que fazer. Tá, eu tenho que chegar daquele outro... Tá, acho que eu já sei. Deixa eu descer aqui. Tá. Eu vou ter que dar um jeito de passar a plataforma pra cá, beleza. Essa plataforma está onde? Ela tá ali. Quando eu passo do arco... Entendi. Entendi. Então, preciso usar os dois lados do arco pra levar a plataforma ao outro lado da ponte. Entendi, entendi, entendi. Oxi. Ah, porque tem o lado certo pra passar. Ué. Ué. Ah, tem uma escada aqui. Beleza. Ataco, dúvida. Entendi. Então, preciso usar os dois lados do arco pra levar a plataforma ao outro lado da ponte. Então, só que como é que eu vou pegar aquele baú ali? Não tá... Não tá claro. Eu não vou sossegar. Eu não vou sossegar. Tá, mas aqui eu posso... Ah... Tá aqui, ó. Tá. Pessoal, quando eu entro no meu game, não tá querendo conectar a WB, mas já vinculei as contas do Playstation WB. Porém, dentro do jogo, parece que não conecta. Não importa o jogo. Tem que vincular WB e Twitch. Quando você vincular WB e Twitch, aí já vai tá resolvidinho. Não, e tem bosta, mas depois eu venho. Porque é verde, né? Cara, pior que o endgame desse jogo promete muito, né? Eu entendo o que você disse pra ser um modo... Bom, primeiro que a história é irada, né? Exploração e tudo mais. O endgame dele parece que tá legal também. Porque tem como construir sala, cuidar do viveiro. É velho! É, pô. Os caras... Os caras deu ruim lá. Não conseguiram arrumar o som. O pessoal do YouTube falou que tava saindo só do lado esquerdo. Aí a Twitch, ela não faz mono automático. Os caras erraram lá e tiveram que fechar lá. Mas daqui a pouco eles devem abrir. Bom, tem sete dias ainda de drop. Tá suave. O pior que o meu combo mais forte nesses caras é... Expelliarmos. Os depulsos pra lançar um inimigo que estiver no ar contra alguma coisa. Ah, eu tô com o depulso em alguma? Não tô, né? Tô aqui. Vou pegar o inimigo no ar, mano. Depulso! Vou pegar o inimigo no ar. É, tem que ser na hora que ele pula, né? Não entendi, cara. Nossa, esqueci que eu tô com essa... Que eu tô com a Paratá. Leviosa? No pequeno. Que raiva! Valeu, quem ajudou. Não tá legal a minha árvore de skill ainda, mano. Expelliarmos. Divino. Com o fringo. Expelliarmos. Com o fringo. Divino. Cara, eu quero morrer, sabe por quê? Porque eu queria... Queria mais uma chance. De não gastar minhas poções, tá ligado? Eu vou reorganizar as magias. Eu ainda não me achei, mano. Ai, ai. Boa, mano. Duas horas de drop, hein, guys? Quatro dropzinhas aí. Quatro itens. Deixa eu mudar aqui minha estratégia inteira, velho. Eu vou montar uma árvore só pra matar esses caras. É, vamos lá. Então, o que que eu quero? Eu quero começar com... Eu quero começar arrancando a arma dele. E aí, depois que eu arrancar a arma dele, eu quero ter duas alternativas de dano. Esse e esse dano. Certo? Outro bagulho. Beleza. E aí, a outra... E aqui tem um congelar, por via das dúvidas. Já na outra árvore, eu preciso jogar eles pra cima. Os pequenininhos pra cima. E atirar eles. É isso, né? É isso, mano. É isso. Vamos ver. Montei a build só pra lutar com esses caras, mano. Nunca vou me acostumar com esse piso. O piso é bem legal, mas ele se mexe. Vamos lá, hein? Calma. Expelliar! De fim, com o frigo. Invoque dois inimigos simultaneamente. Eu não faço ideia do que o jogo quer dizer com eles. Expelliar com o frigo. De fim. Um voque? Como assim um voque, gente? O que que tá acontecendo? Expelliar com o frigo. De fim. Ah, o cara me seguiu, mano. Puta merda. Expelliar com o frigo. Isso é um voque, mano. Usa Axio. Ah, Axio. Nossa, eles traduziram como Invoque. Expelliar, de fim, com o frigo. Flávio. Protego. Superfile. Com o frigo. Expelliar. Accio. 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 Incendio. Accio. Incendio. Com o fringo! Devulso! Náquio! Incendio! Ácrio! Revelio! Voltaram pior? Não, você tá brincando. Mas voltaram com o drop, pelo menos? Um mês de seguidor pra falar na live deles, então é pra ninguém falar. Meu amigo. Meu amigo, que tragédia. Eu ganhei um drop. Quando eu pegar todos, a gente vai colocando. Meu Deus, sem drop, com lag, sem som. Meu amigo. O que eu tô fazendo? Conclua a prova de Percival. Tá. Tá, vamos nós. Dáquio! Dáquio! Vai dropar tudo hoje? Sim, mano. Já é quatro horas de live e você pega todos os drops. Ele tá dentro de um portal? Por que eu vou subir nesse? Ácrio! Ah, peraí. Vamos ver o que mudou em cada lado do barco. Ué. Revelio! Dáquio! Dáquio! As coisas realmente são diferentes Em cada lado do arco Mas como? Ah, mano Eu preciso muito de um inventário maior, velho Pera que eu peguei um verdinho aqui, né? Deixa eu ver qual que é o verdinho que eu peguei Aqui, ó Acho que eu preciso tentar, pelo menos Ahn, calma aí E se eu ficar sobre uma plataforma E usar Aráquio na outra? Isso deve funcionar Ué Não, calma Ah, parabéns, quebrei o jogo Calma aí, calma aí, calma aí Ó Brawl O portal, beleza Agora eu acabei de passar num portal Quando eu fiz essa magia, eu passei por um portal Ali é o portal que não tem plataforma Beleza Então a gente vai se jogar Pra cá, porque tem alguma coisa ali Não, já abri esse baú Ok Ok, vamos lá Pera, aí Não, já abri esse Não, já abri esse Então Então, eu go... Porque, ó Eu já passei a plataforma E eu entendi O problema é como é que eu... Aráquio E aí Leva pra frente da plataforma pra você passar Sobe nela e pula através do portal Ah, entendi Calma Então eu vou jogar isso aqui pra cá Ah, entendi Eu vou puxar essa aqui pra cá É isso Ah, até parece que vocês já sabiam Vai Até parece que vocês já sabiam Vocês estão metendo um louco pra cima de mim Qual foi? Qual foi? Mentira 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 É óbvio 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 Qual foi, velho? Mais na cara que isso, velho Na moral Ei Ih Ih, aqui o pau vai comer, hein Prepara Chama Não tô gostando disso Comprindo Glacius Experiado Glacius Comprindo Te fingo Ai Experiado Glacius De fingo Accio Incendio Tem hora que eu perco, mano, muito tempo, velho Levionso De fingo Protego Estupefato De fingo Levionso De pulso Accio Com frigo Incendio De fingo Mandei mal, usei duas potes, mas tudo bem Experiado Experiado Com frigo Glacius 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 De fingo De fingo Com frigo Experiado Incendio De pulso De fingo De fingo De fingo De fingo De fingo Eu não sei como é Não sei como é Counter aquilo Deixa eu aprender a Counterar aquela Aquela parada Ali Experiado Experiado Glacius 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 é só fraqueza, hein Amigão Glacius Glacius Com frigo Glacius Com frigo Experiado Glacius 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 Broteiro Ai, ela mudou de cor, caralho. Que cor que era aquela ali? Ela roxa? Tá, peraí, 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 peraí. Eu vou precisar colocar um de cada cor aqui. Joga um lunes. Primeiro boss, eu acho que nesse nível aqui de gameplay, sim. Bom, vamos lá. Ele tem uma magia. Eu preciso de uma de cada cor aqui e que pegue a distância. Então eu já vou deixar essa árvore pronta. Eu vou mandar nele. Gelo é a primeira que eu uso contra ele. Aí ele também, eu vi que tinha uma roxa. Então eu acho que deve ser repulso, deve funcionar. Espelharmos deve funcionar. E confringo deve funcionar. Eu imagino que essa é a árvore pra derrotar ele. Eu acho que é isso, tá? Com o brinco. Com o brinco. Com o brinco. Com o brinco. Fácil. Teria sido fácil, mas eu mosquei. Teria sido bem fácil isso aqui. Que alívio. Legal, hein, mano. Boss fight divertida. Simples, né? Ele tinha, pô, 3, 4 movimentos, mas foi legal. Legal. É que a poção é muito cara, guys. Outra penceira. Eu tô economizando porque a poção é cara. Ih, caralho, penceira quando tem... Ah, mano, mas não é possível esse jogo, cara. Nossa, que frustrante, mano. Sério, eu vou fazer Merlin sem parar agora, guys. Sério, eu preciso fazer uns 10 Merlin até liberar meu espaço de inventário, mano. Porque não é possível isso. Porra, 20 itens no inventário é muito pouco. É, mas deve zerar o jogo com 60, 70%, né? Deve ser 60, não deve ser 100% pra zerar, não. Depois dessa cutscene eu vou dar um recado importante. Mas é que começou o drop na live da Avalanche também, tá? Então fica aqui na live, mas abre a live da Avalanche. Tá? Eu não peguei o baú? Sua habilidade de transfigurar o mundo ao seu redor é notável. Eu não peguei o baú, é sério? Você tá falando que eu não peguei o baú, eu vou resetar o bagulho. Enquanto isso, daqui a pouco a gente já assiste. Não, se eu deletei, eu vou pegar o baú. Ó, Avalanche tá aí no chat. Deixa a live deles aberta também, é 20 minutinhos e vai pegar o drop da capa do Merlin, tá? Você tá valendo o drop da capa do Merlin na live da Avalanche. Vocês tão brincando com a minha cara, né? Conteúdo adicional? Nossa, eu vou confiar em vocês que eu não peguei esse baú, velho. Eu não posso, eu sou tão burro assim, velho. Ah, jogou! Calma, depois da cutscene eu acho que dá pra dar um carregar. Será que dá pra voltar aqui, né? Ó, a pessoa tá falando relaxa que ainda dá pra pegar o baú. Voltei da Nova Zelândia essa noite. Sua habilidade de transfigurar o mundo ao seu redor é notável. Essa mina vai virar vilã, né? Certeza. Acho que ele nunca vai superar a morte do meu irmão. Angustiante ver aqueles que amamos sofrendo. A seca ocorreu há anos. Mas a dor de perdê-lo ainda é muito profunda, como se tivesse acontecido ontem. Avalanches? Ele não precisa de colunas bonitas, e sim de paz. E se eu pudesse ajudá-lo, professor? Você já faz tanto pelo seu pai? Não, não é o bastante. Eu quero livrá-lo da dor. Sei que é tentador usar a magia que você está dominando para transfigurar mais que o mundo material. Mas a emoção humana por si só é uma força poderosa. Nem mesmo a bruxa mais competente e bem-intencionada poderia prever as consequências de manipulá-la forçosamente. Então eu devo assistir a dor destruir o meu pai? Você não tem que assumir essa dor. Salve no nome é Elo. Todo ano, algum estudante vê as maiores tolices nas folhas de chá. Oh, senhorita Morkanak. Bem-vinda de volta a Hogwarts, professora. Vou ter que me acostumar com isso. Professor Hookwood? Fiquei tão feliz em saber que aceitou o cargo de professora de defesa contra as artes das trevas. Vamos. Sente-se, Isidora. Conte sobre suas viagens. Na verdade, eu esperava que você e os outros fossem à minha casa hoje à noite. Quero compartilhar tantas coisas com vocês. Será um prazer. Vamos avisar aos outros. Certo. Nos vemos depois. Me dá o meu baúr, meu baúr. Não tá habilitado mesmo o drop dos caras. Tá quebrado. Hora de achar a saída. Aí, chato. Vocês tudo desesperados aqui, ó. Peguei um cachecol, bosta! Revele-o. Brincadeira, porque ele é lindo. Avalanche, lanches. Avalanches. Eu já comi numa avalanches. Eu tenho certeza que eu já comi em algum lugar que chamava avalanches, mano. Tipo, certeza absoluta, assim. Tá ligado? Eu tenho certeza, mano. Certeza. Ó, não tá funcionando o drop do avalanches, hein. Não tá funcionando. Eles realmente fizeram alguma cagada. E não conseguiram arrumar. Mais pedras cristalizadas. Deve ser o caminho de volta à câmara do mapa. Na minha cidade tem um muito bom. Mano, eu tenho certeza. Mas acho que não sei se foi em São Paulo, tá ligado? Não sei se foi aqui. Talvez eles estivessem viajando e comendo uma avalanche. Mano, eu tenho certeza, velho. Parece nome de lanchonete de malhação. Avalanches. Fala, pessoal. Hoje a gente vai lá na avalanches depois da aula, hein. Avalanches seria da Dona Vilma lá, né. Era a Dona Vilma, né, que era a dona da avalanches. Oh, não dá pra voar nada nesse jogo também, hein. Queria voar os bagulhos. Ah, eu posso, será, usar o reparo aqui? Assim, do nada? Deixa eu ver se eu posso usar reparo a troco de nada, assim. Pera aí. Reparo. Ah, qual foi, jogo? Não pode. Até buguei o jogo. Quase fiquei preso ali pra sempre. É que o grifo libera só mais tarde, né. Mas daqui a pouco eu libero o grifo. Deixo vocês grifados. Bora, amor! Revele-o. Revele-o. O que temos aqui? O que temos aqui? Eu estudo em Hogwarts, senhor. E este é o professor Figg. Professor Charles Hookwood é ao seu dispor. Alguém concluiu a primeira prova? Eu concluí, professor Hookwood. Vimos você na penceira em Gringotts, com o professor Reckham. Precisamente. Então você encontrou a chave de portal para acessar o cofre do professor Reckham. E decifrou o mapa dentro do relicário que estava... Não, agora eu peguei o baú, veio um cachecol. Isso. E encontrei uma coisa que eu não consegui identificar flutuando em cima da última penceira. Ah, sim. Você vai encontrar um artefato semelhante em cada prova. Mantenha-os seguros. Você vai precisar deles para completar a sua jornada. Assim que coletar todos, lhe diremos o que fazer com eles. Muito bem. Pode me contar alguma coisa sobre a próxima prova? Antes de você prosseguir, eu gostaria de falar com Charles a respeito da situação urgente envolvendo os duendes. Os duendes? A criança viu rastros de uma magia das trevas poderosa sendo usada pelos duendes. Não é risquinho na sobrancelha, né, filha? É uma cicatriz de batalha. Encontrar um duende esmondando a torre de Sambacar, como também um duende muito poderoso no meu cofre em Rincott. Hum, receio que deveríamos interromper as provas até termos mais informações. É claro, seguiremos a sua decisão nesse assunto. Então vamos. Espera, professor. O nome... Huckwood. Acha que... Que tem alguma ligação com o Victor? Talvez. Mas não podemos ter certeza disso ainda. Por ora, conte-me o que viu na penceira. Antes da Isidora, a bruxa da última penceira, se tornar professor em Hogwarts, ela discutiu com o professor Brackham sobre usar magia para eliminar a dor. Hum, espero que a próxima penceira tenha mais informações. Por enquanto, devemos descobrir o que Runrock sabe. Para falar a verdade, não faço ideia de por onde começar. Acho que conheço uma pessoa. Esses dias vi a Sirona conversando com um duende no Três Vassouras. Pareciam ser amigos. Bem, vale a pena tentar. Vejo que consegue descobrir. Mas não se esqueça de... Dos estudos. Sim, senhor. Antes de ir... Qual foi meu parceirinho? Professor? Você encontrou rastros de magia se agitando pelo mundo? Além dos que estavam em nosso caminho? Não que eu me lembre. O que são? Evidências dos esforços dos guardiões para manipular o poder da magia ancestral no nosso tempo. Se eu estiver correto, e costume estar, Você poderá usá-los para ampliar e melhorar sua própria magia. Sua própria magia. Não, guys. Está bugado mesmo. Pode pegar a drop em duas lives ao mesmo tempo. Sim, eu já peguei. Está bugado mesmo lá. Está bugado mesmo lá. O jogo libera as 15, mano, no PC. Eu avancei de estação? Foi para o outono? Estou jogando no edifício. O Valve me patrocinou. Boa, carai. Vendeu o item do Dota. Chat, eu acho que a gente está no outono. Teu personagem é do mal? Sim. Tenho que perguntar a Cirona no Três Vassouras sobre o duende com quem ela conversava no dia do ataque do Trasgo. Parece que deu bug aqui no meu Dota. Meus Dota estão tudo quebrados, hein, mano? Que loucura. Revelio. Ah, ainda não aprendi. Deixa eu ver como é que estão minhas missões aqui no dia de hoje. Ai, gente, eu acho que a gente chegou no outono. Que legal. Encontre Long Doc doente, compareça a aula de criaturas. Desculpa o que Gladwin Moon quer. Aula de criaturas. Ai, me pegou. Porque acho que vai liberar o... Putz. Ai, acho que vai liberar... Putz. Putz, putz, putz. Ah, mano. Eu já vou vender meus itens, né? Vamos dar uma equipadinha aqui. Ver o que temos de melhor. Essa luva é boa. Esse oclinhos aqui é melhor. O de dragão. Vou só tirar essa aparência dele aqui. Cara, eu vou comprar um chapéu melhor, beleza? Eu vou tentar comprar um chapéu dourado. Apesar que eu não tenho dinheiro pra ficar comprando item assim, não. Mas tudo bem. Meu manto. Ah, eu tenho um manto pra revelar na sala. Beleza. Tá tudo melhor possível. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos pra sala. Ai! Chutei o cabo aqui. Quase machuquei. É... Sala secreta. Sala precisa. Beleza. Esse óculos é do drop, né? Não, eu ainda não resgatei o óculos do drop. Mano, esse óculos eu achei. Agora há pouco, explorando. Pro drop é um pouquinho diferente. Deixa a poção subindo. O que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, identificar item, né? Veste estampada carmesim. O meu piru faz assim. Desculpa. O que você tá achando do jogo, cara? Eu tô adorando o jogo, cara. Eu não quero fazer mais nada, minha vida. Eu quero só jogar o legado de Hogwarts. Nossa, que capa feia, velho. Ô, vou botar a Sonseriner, hein? Vou mandar uma capa Sonseriner. Ah, não, mano. Vou mandar a Deluxe aí, né? A Deluxe é a mais bonita. Aquela é animada, né? É muito diferenciada, mano. Vou mandar meu cachecol irado também. O jogo é bom, velho. O jogo é bom. Deixa eu ir lá vender. Vamos vender coisa na cidade. Ó, tem missão na cidade. Qual é a missão na cidade? Três vassouras. Caralho, tá. Tira a capa Deluxe que já enjoou. Na moral? Vocês querem que eu fique Sonseriner? Ou querem que eu tire a capa? Vou andar só de roupinha de aventureiro. Roupinha de aventureiro tá legal. Gente, eu acho que a gente tá no outono, hein? Acho que a gente tá no outono. Se for, foi muito rápido, tá? Você se preocupa demais. Ninguém está olhando pra você. O demoista deles hoje tá ruim? Mas que gente, só deixa a live aberta lá. O que vocês estão assistindo, cara? Meias novas por esse preço. Agradeça por ter medo. Preferi estar sem meias a dançar assim. Vocês estão doidão. As coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Você tem dourado vale muito dinheiro, cara. Só não coloca a roupa de cavaleiro. Qual foi, velho? Por que não destruir a imersão do game? Mano, eu não vou comprar roupa, não. Um chazinho. Beleza. Tenho missão aqui, mas eu queria ir pra aula de criaturas antes. De qualquer maneira, o mais importante... Dança! Eu ia transformar em um velho oeste o bagulho. Nem música tem? Pois é. A vara que dá. A vara que dá, mano. Tá, calma. O que eu ia fazer? Beleza. Aqui eu peguei a roupinha, a pants. Eu não preciso equipar nada. E as maldições? Já liberou? Ainda não, cara. Deixa eu ver, inclusive. Porque, ó, eu tenho tarefas. Tenho tarefa da Onai, que vai me dar a magia. Colete meleca de trasgo. Da Kogawa, eu tenho reencontrar a Madame Kogawa. E eu tenho plant... Ah, mano, essa aqui é que tá me dando mais trabalho. Chaves Dead, Alateste de voo. Ah, eu preciso só falar com o cara. Deixa eu finalizar essa missão aqui, porque eu acho que ele vai melhorar a minha vassoura, mano. Cara, chat. Agora a gente vai curtir o game, hein? Porque tem muita coisa pra fazer. Eu já avancei uma estação e eu confesso que eu não tô feliz de ter avançado essa uma estação. Foi muito rápido. O que vem depois do outono? É inverno? É velho. Já é inverno direto depois do outono? Já vai nevar? Oh, deixa eu agradecer aqui a galera que mandou o sub aí. Dregab, Marlott, Natan, Dom Price pelos 100 bits. Dom Price também mandou 250 bits. Mochila de Noob, G-Sin, Buzz, Mr. Flexon, Cansado, Rivotril, Serbrito pelos 100 bits. Gabriel, Serbrito pelos 2 meses, Banix, Gabriel, Balucas, Queiroz pelo Prime, Wolf pelo Prime e Rico pelo Prime. Muito obrigado, gente. É que eu tenho uma missão pra entregar com ele. Consegui estabelecer um recorde com a minha vassoura. Senhor Wix, consegui estabelecer um recorde com a minha vassoura. GTA Hogwarts. Irrível! A Srta. Rains deve ter se espantado. Então, o que achou da vassoura? Ela estava um pouco avoroçada e queria pegar velocidade, mas voou bem. Digamos que ela desviava um pouco pra esquerda em algumas curvas. E eu ouvi um barulho estranho quando mergulhei. Ah, obrigado. Hum, era o que eu precisava saber. Ficou puxando, né? Vou trabalhar nisso agora mesmo. Até os críticos vão ter que admitir que meu trabalho sempre teve potencial. Quero muito saber mais. Estou com um ótimo pressentimento sobre essa melhoria. Garanto que vai gostar. Te aviso em breve. Tá puxando pra esquerda, chat. Mas quando ele mergulhou, foi com tudo. Fez um barulho estranho. A capa do mergulho tá bugadaça, hein, mano? Eu não consegui aqui também, não. É... Poxa, acho que eu tenho de missão mesmo. Caralho, eu tinha que fazer uns bagulho de plantar, né? Ai, ai, ai. Plante e colha descurainias. Obteia todas as três plantas de combate e usa... E usa-as ao mesmo tempo, tá? Hum... Colete meleca de trasgo. Deixa eu ver se por acaso eu consigo achar essa meleca de trasgo de boa. Onde será que eu vou achar a meleca de trasgo, mano? Ah... Meleca de trasgo. De algum nome, né? Porra, tem que ser algum lugar que tenha trasgo, né? Porra, sabe onde tem trasgo, mano? Ah, Merlin! Nossa, é isso que eu ia fazer. Pode pá. Caguei pá tudo. Eu vou fazer Merlin porque eu não aguento mais esse inventário que não cabe nada. Tá bom, fica à vontade, meu amorzinho. Não, você manda. Você é a rainha. Ah, café eu quero, hein? Quer passar um café? Nossa, café, parece que você é a rainha. Você é a rainha. Você manda. Vai nas coleções. Por quê? Nas coleções mostra onde tem. Cabos de varinha. Inimigos. Ingredientes. É isso aqui? Meleca de trasgo. É, mas eu tenho que matar trasgos, ó. É o único jeito, cara. Então eu vou ter que caçar um trasgo. Revelo. Conhece uma prova de Merlin quando vejo uma. Hum, já tô achando complicado. Já nem começou. Vai. Dá ali. Qual foi, Merlin? Ah, ali, 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 ó. Tá, ali tem um baú. Revelo. Revelo. Deixa eu ver. Como que eu posso fazer isso aqui melhor? Deixa eu colocar. Colocar o fogo aqui. Incêndio. Revelo. Tá. Tá, já tô vendo. O outro balde tá ali, ó. E o outro tá lá naquele canto. Beleza. Tá, entendi. Então tem um aqui, tem um naquele canto ali, ó. Então eu já sei como é que eu vou fazer. É o seguinte, ó. Confrigo. Incêndio. Confrigo. Pode ser? Ih, você olha pra mim essa cara, não entendi. Revelo. Não é que você sempre fala 300. 200 ml, aí estaria sendo... Aí seria muito forte, entendeu? Porque aí seria 1 pra 10. Entendeu? 1 pra 10 é muito forte nesse café. Você tá fazendo dandara? Depende do grão. É, você tem que experimentar. Você quer mais forte, mais fraquinho. Você, você, eu já percebi que você gosta, tipo assim, 1 pra 13. Tá ligado? Você gosta de 1 pra 13, é. Faz o que você normalmente elogia mais. Revelo. Desculpa, chat. Bom, vamos lá. Já não funcionou a primeira, então eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu acho que eu tenho que botar essa. Ah, então. Mas não funcionou por um motivo muito óbvio. Porque esse aqui, pra acender, esse aqui não pode ser essa magia. Esse aqui tem que ser essa magia aqui, ó. Incêndio. Não foi complicado assim, Merlin. Deixa eu ver como é que tá o meu resgate aqui nas lives da avalanche também. Hum... Deixa eu ver. Tem que ir no inventário pra ver se tá funcionando, hein, o drop. Acho que agora foi o inventário, né? Acho que eles arrumaram o drop, hein, mano. Não foi aqui pra mim, guys. Não foi mesmo. Pra mim não foi o drop do Merlin. Revelo. Vocês vincularam no site? Faz um set de luta, consequência. Amarelo, vermelho, roxo, vermelho. Amarelo, vermelho, roxo, vermelho. Eu acho que eu tô com assim. Ó, amarelo. Tem um amarelo, roxo, vermelho, vermelho ali. Mas funciona. Esse set de luta aqui tá bom. É, mais Merlin. Vamos fazer mais Merlin. Eu vou... Área de magia ancestral? Por que que é uma área de magia ancestral? Quem será isso aqui? Se eu ver um trasgo, eu vou parar pra matar ele. Porque eu preciso de trasgo. Não, aranha não. Óbvio que tem aranha aqui, né? Bruxo. Bruxo. Ah! Falei e achei. Expelliarmus com fringo. Tipinho. Incendio. Glastio. Com fringo. Expelliarmus. Glastio. Tá, é assim que eu vou matar ele. Protego. Estupefato. Estupefato. Glastio. Com fringo. Protego. Estupefato. Glastio. Expelliarmus. Glastio. Expelliarmus. Glastio. Nível muito alto. Nível 21, cara. Se eu estiver perto, eu talvez eu tente de novo, mas eu já estou mal perdido. A recompensa do Merlin fica no menu. Eu estou no Hard. Eu estou no Hard. Eu literalmente estou no Hard. A recompensa do Merlin fica no menu. Nossa, aqui ficam as missõezinhas secundárias. Eu não sabia não. Mas não está sabendo. Talento. Talento. Deixa eu ver. Eu tenho pontos de talento para colocar? Tenho, mano. Mas como é que está minhas artes das trevas? Porque aí eu estou trevosa. Tá. Vou jogar isso para cá. A minha sala precisa começar a melhorar também. São Dedrus, continuem em vulnerabilidade. Detectador dura mais tempo. Blah. Cada repolho glutão chinês arremessado. Para cada repolho glutão chinês arremessado, um segundo repolho é gerado e liberado sem nenhum custo. Viram dois repolhos glutões. Não gostei. Magias. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Aqui eu tenho Domínio de Gláceos. Atinge o inimigo congelado por gláceos e lança fragmentos que causam dano a partir do próprio alvo. Isso já é bem legal. Impacto de confringo produz raios de fogo que perseguem. Seguem álbuns. Já gostei também, porque confringo é forte. Acabou meus pontos. Vocês falaram que o Merlin fica... Nada do drop. Ah, drop do Merlin. Ah, eu pensei que vocês estão falando da missão do Merlin aqui, caralho. Tem o correio escuro. Nossa, tem vários correios escuro já. Professor Sharp. Você precisa aprender de pulso o feitiço expulsório. Ele é útil para empurrar objetos ou adversários para longe. Conculam as tarefas necessárias enquanto na minha sala. Conculam as tarefas que te passei e depois vem a minha sala para aprender de findo ou efeitos de corte. Tá. Quem já viu. Teu ótimas notícias. A melhoria da vassoura está pronta. Pra assinar a loja quando puder. É hora de você aprender gláceos. Já aprendi. Acho que você pode aprender Arresto Momentum. É, eu tenho que fazer essas missões, mano. Descobri uma coisa sobre o Relicário. Já foi. Enquanto me depois dá aula. Quando tiver concluído a tarefa, quero que aprenda descendo. Descendo é a próxima que eu vou aprender. Quero te ensinar o Wingard Leviosa. Já aprendemos. E ela quer me ensinar também a zaração do tranco. Flipendo. Assim você pode completar as tarefas necessárias. Tá. Tem mais carta do FIG? Por quê? Venha me ver assim que puder. Voltei de viagem. Um tanto improdutiva para o Ministério. Espero que venha me ver o quanto antes para tratar de um assunto urgente e confidencial. Acredito que possamos nos ajudar. O Zelador. Ah, o Zelador é o que está bebaço lá. Já foi? Vocês pegaram o drop do Merlin? Deixa eu conferir esse meu drop do Merlin. Foi? Deixa eu ver, chat. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Ó, eu já peguei... É, o do Merlin não vai para mim, mano. Sem chance, hein. Por algum motivo não vai para mim, mano. É, deixa eu ver. Aqui é a minha tela de inventário da Twitch. Ele está me dando um bagulho nada a ver e ele está me dando os itens aqui da live. O do Merlin não vai. Se eu mudar de live e tenho começado zero, não, meu querido. Fica à vontade. Pode mudar. Agora, ó, esse aqui já veio, ó. Eu ganhei o óculos do dragão e já ganhei aqui também na minha live. Isso é porque eu estou em live, né? Então a gente também ganha. Não tem como pegar drop em duas lives ao mesmo tempo. Mas então eu me lasquei, porque eu não tenho como fechar a live. Porque eu estou pegando por causa que eu estou na live, entendeu? Minha live não está aberta em lugar nenhum, mas eu estou em live, né? Aí eu pego por estar em live. Que bad, né? Mal pensado esse bagulho. Como é que... Nossa, gente. Caraca, eu fui... Mano, sério. Como é que eu vou mostrar isso aqui? Eu não tenho nem como mostrar. Eu tenho que mostrar meu café de algum jeito. Eu não sei nem como eu vou fazer isso. Eu estou pegando nas duas. Então, eu também acho que sempre devo pegar nas duas. Eu já peguei em duas lives. Chat. Chat, 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 chat. Olha o que eu acabei de receber no meu café, tá? Que joguinho de liça. O jogo é bom demais. Aqui, ó. Acabei de receber, tá? Chegou agora aqui, ó. Bora voar nessa vassoura, bruxão. Ih, caralho! Acho que ela está muito na minha, hein, guys? Acho que ela está muito na minha. E veio um chocolatinho em forma de aliança. Olha aí. Que isso, velho? Que isso, velho? Não, que isso? Alguém conta para ela que eu sou casada? Vai tentar no cabo alguém, né? O café está uma delícia. Não? Está muito bom. Ah, chat, caguei para esse drop também, viu? Quero que se foda. Mentira, pego que a capa do Merlin eu queria. Que merda, né? Mas não tem como fazer. É que eu saiba, dá, mas... Enfim. Vocês estão falando que não dá. Eu acredito mais em vocês do que em mim. Ah, tenta abrir a live na avalanche logada pela... Nossa, boa! Nossa, bom workaround. Abrir a live da avalanche pelo celular, velho. Nossa, boa ideia, caralho! Uh! Eu acho que vai, hein? Bora voltar para o joguinho. É, eu tinha achado um lugar de magia... Como é que fala? Ancestral aqui. Ancestral, velho, cara. Fala que o bagulho é uma magia ancestral. Fica a mesma magia lá, a minha finalização, né? É... Ou, na verdade, eu poderia insistir naquele... Poderia dar uma insistida naquele Trasgo, né? É que é nível muito alto, né? Aqui acho que é uma caverna de Trasgo, não é? Deixa eu organizar minhas magias, então. Vamos lá. Ah, apesar que tem que congelar e empurrar... Desarmar... Ah, essa aqui é a boa para lutar, né? Ah, é que falta só o... Aí eu precisaria... Não, então eu vou colocar essa aqui, ó. Levitar... Arranhar... Puxar e golpear. Beleza, eu tenho duas opções aqui boas, completas. Tava lá na Peno Game? Cara, eu tô adorando. Eu não quero fazer mais nada, minha vida. É só jogar. Nível 18, mano. Caralho, o maluco meteu uma cocerona na orelha. É, em live, velho. Bora, hein, chat. Vai bater, ó. Uma e a segunda é um tapa. Bateu e... Bateu e... Protego. Mamou. Experiar-me. Estupefato. Glacius. Compringo. Estupefato. Caralho! Protego. Estupefato. Glacius. Compringo. Estupefato. Estupefato. Glacius. Compringo. Estupefato. Protego. Estupefato. Estupefato. Glacius. Compringo. Estupefato. Glacius. Ele dá uma... Ele dá uma bugada, né? Ele dá um... Um... Crack, né? Ele dá, tipo, uma acelerada, mano. É muito forte, mano. Ele é muito forte. Ele tá alguns níveis acima de mim, tá ligado? Mas ele dá uma bugada, mano. Acerta ele com a própria rocha seria um caminho. Ah, bu. O jogo tá me facilitando a vida aqui um pouquinho, hein? Vamos ver. Vamos ver se agora eu consigo acertar ele com a própria rocha, hein? Ó. É muito rápido, cara. Cara, é muito bizarro isso. Protege. Estupefato. Glacius. Compringo. É que isso ele acha? Olha isso, cara! Estupefato. Entendi. Peraí, deixa... Bate aqui. Aí ele vai bater aqui. Aqui eu vou... Estupefato. Aqui eu vou mandar um estupefato. Compringo. Depulso. Tá. Quando ele arremessa a rocha eu não posso... Compringo. Clacius. Clacius. Experiar. Compringo. A apredrada é muito rápido, mano. Protege. Estupefato. Glacius. De fim. Compringo. Compringo. De fim. Glacius. Uh. Esse é velho. É, o negócio... Mano, todo monstro tem que aprender, né? E esse aqui você... Tipo assim, é um dos poucos que você tem que defender e soltar o botão, tá ligado? Tipo, você não defende e segura, né? Pra dar o estupefato. Você precisa soltar o botão e arremessar a pedra rápido na cabeça dele. Ó, isso que tinha umas coisas pra arremessar nele aqui que eu não usei, né? Agora minhas potes acabam, mano. Caralho, a potes nesse jogo é muito... Não volte pra casa! Mãe do buff! Tá bom, o jogo tá irado, mano. 40 minutos pras 15 horas, senhoras e senhores! Daqui a pouquinho vocês estarão jogando Hogwarts Legacy. Olha aí que beleza. O pessoal do PC, né, tá aflito? O pessoal do console já tá jogando aí. Alguém aí tá jogando e me assistindo em outra tela? Pergunta, humilde. Pausa agora o seu jogo e manda aí. Eu. Tô curioso. Não, o console é meia-noite, ó. Aí, ó, tem um pessoal. Eu, 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 eu... Ai, que legal! Vocês estão jogando e me assistindo, gente. Que da hora! Você, meu irmão... Eu vou te falar, essa sempre foi uma das minhas bases... Sonho de criar conteúdo, assim, de games. Era, tipo, saber que tem alguém jogando e... Tipo... Pera aí. Me acompanhando, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Eu acho uma sensação muito bacana. É... Aqui eu só vou tirar ou espelharmos... Ah, não. Mas, na verdade, aqui muda tudo. Porque as aranhas mudam tudo. Eu preciso daqui, daqui, daqui. Eu preciso puxar. É bizarro. Ah, dá magia de fogo, mano. A magia de fogo é boa contra elas. Fiquei feliz, chat. Fiquei feliz demais. É um negócio que eu sempre quis aí. Deixa eu ver se aqui seja uma boa... Ah, ó... Hum... Na verdade, eu vou ter que combar. É, isso aqui é um dos combos que eu vou dar. E o outro combo é esse... Tá, beleza. Acho que isso aqui funciona. Vou matar as aranhas. Vamos lá. Protego! Estupefato! Revelio! Tove, você não tem nenhuma recompensa de desafios nova? Nossa, devo ter recompensa sim, mano. Devo ter, devo ter. Protego! Estupefato! Cara, o que eu acabei de pegar, velho? Revelio! Eu não faço ideia do que eu acabei de pegar. Incendio! Patinho inimigo congelado, pô. Tá me tirando, né? Só agora que eu vi desafio, como é. Revelio! Protego! Estupefato! Queria que o professor Figgi tivesse visto isso. Revelio! É, velho! Patinho inimigo congelado. Então, peraí, ainda não... Incendio! Glacius! Glacius! De fingo! Nossa! Desculpa, o Buddy tá extra rojão aqui na frente. Poxa, deixa eu pegar alguma coisa, mas eu não sei o que é, tá? Revelio! Eu não sei o que que eu peguei, na real. Eu vou ter que descobrir daqui a pouco. Desafios, mano. Alguém me perguntou pra ti. Veja desafios. É, exploração. Vamos ver. Opa, garoto! Ganha aí, ó. Vassoura Night Dancer. Peguei skin pra vassoura. Colete rastros de área de magia ancestral. Recompensa de poder de magia ancestral. É isso que eu peguei. Recompensa de expansão de inventário. Nice. Preciso fazer mais três Merlins. Beleza. Olha, derrote 10, bruxo da treva ganhou um negócio aí, hein? E é capa. Aliás, eu recebi bits. Perdão, gente. Eu tô meio confuso aqui, porque o jogo é muito agitado, né? Tio Takashi! Vai conseguir pegar o mando de Merlin pela live dos caras? Sendo o mesmo horário que é a Sweet House ou tá aberto em segundo plano? Cara, tá aberto em segundo plano aqui. Eu tô tentando. Se não der, eu pego depois. Matheusão, Martínez. Obrigado pelos 10. Patof, você não tem como pensar. Obrigado, Matheusão. Foi o seu sub que me fez ver. O tio Takashi mandou aí mais 100 bits. Muito obrigado, Takashi. Maoni, Léo, Arthur. Muito obrigado pelos seus primes. E pelos seus subs, na verdade. Porque o Léo foi sub. Pedro, obrigado pelos dois meses. Fim, obrigado pelo Prime. Jeff, pelos dois. Andy, Drakin. Bato, Barcelos. Cavalcante e Death Cycle. Muito obrigado, senhoras e senhores. Pra fazer de vocês aqui na live. Tô ansioso pra que vocês comecem a jogar também. Mas espero que vocês acompanhem aí. Porque eu quero produzir bastante conteúdo ainda de Hogwarts Legacy. Tô soltando vídeo no YouTube. Saiu TikTok hoje também. E vai sair mais e mais coisas com o tempo, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. E vamos jogando que o bagulho tá louco. Não vou trocar de magia. Aqui é a capa que eu... Não. Bunda, tá bom. Mano, foi pra 24. Aumentou 4 slots no inventário. Melhor que nada, né? É... Beleza. Eu quero ver mais... Porra, mano. Eu podia achar mais um lugar de magia ancestral, hein? Aqui, ó. Tem um aqui, mano. Será que eu consigo, velho? Foi meio difícil. Vamos lá. Eu vou voando. Ô, louco. Nessim tá falando 72 horas antecipado. É porque lança no dia 10... Oi, oi. Oi, amigão. Qual foi? Você não quer ser meu amigo? Você não quer ser meu amigo? Você é fã de Harry Potter pra gostar desse jogo? Cara, não. Ele é um bom RPG por si só. Ele não é o RPG mais incrível de todos. Então, ser fã vai ter um brilho diferenciado, né? Ser fã. Ser fã é muito forte. Eu não sou fã de Harry Potter. Eu gosto bastante de Harry Potter. Assisti todos os filmes. Reassisto direto. Fui no parque. Fã é meio forte, né? Porque eu passo um nome aqui. Tem uma galera no chat que fala... Caralho, olha o nome do cara. É o super bruxo. Não, mano. Não faço ideia. Mas eu tô me divertindo, mano. Tá tipo... Eu falei esse gesto, tá ligado? Tá ampliando o universo de Harry Potter pra mim. Eu sou cria dos filmes, saca? Eu sou cria dos filmes. Então, pra mim, isso é uma ampliação de um universo absurda. É... Às 72 horas é que o jogo libera no dia 10. A versão standard libera no dia 10, às 15. Na Steam, a Deluxe libera hoje às 15. Puta aí que pariu. Tem uns sapos aqui. Hum, é o desafio de sapo aqui. Opa! Suco de tolete. Suco de tolete é bom. Incendio. Ah! Que isso, velho? Reveio. É, mano, tá bugado o drop definitivamente. Só que tem drop a semana inteira, tá ligado? Então, tipo, pode ficar em paz aí. Não é só hoje, não. A Avalanche deve fazer live a semana inteira. Uh, garoto. E tem lá identificado. É bom. Então, fica em paz, mano. Fica em paz. Eu tô ficando aqui pelo celular, navegadores. Tô fazendo o diabo aqui. Não tá indo. Foram os que? Foram os quem? Opa, garoto. Dá os mim que dando mole. Pô, eu não tô achando. Eu tô sendo cegão. Mais uma vez. Não foi tão difícil. Reveio. Eu já reloguei hoje, mano. Eu reloguei, eu reloguei. Eu reloguei tanto que eu tô pegando o drop da minha live. Ih, ó. Esse sapão aqui é inimigo, né? Dá um nível dessa aposta aqui. E aí, eu só volto. Desculpa, sapinho. Oh, sapo de chocolate, chat. Eles pegam aqui. E aí, que delícia, cara. Reveio. Mike, obrigado pelo Prime. Obrigado pelos quatro, mano. É nóis. Obrigado, viu, pelo carinho. Será que acaba o meu e pega o deles? Talvez seja isso também. O meu tá acabando, porra. Luiz Amé. É, então. Acabei ganhando. Ah, você pode pegar o sapo pro viveiro. Eu ainda não tenho viveiro. Eu preciso liberar o viveiro. Pra levar os sapos pro meu viveiro. Viveiro de sapos. Entendeu? É isso. É... Antes, eu quero fazer Merlin. Merlin Moral. É, não. Eu vou fazer Merlin Rápida 1, porque... Só pra liberar mais espaço no inventário. Vai pra 28. Eu... Tá ligado? É isso aí. Só informando pra ajudar, mas eu tava na live deles e consegui contabilizar dois drops ao mesmo tempo. Peguei o drop normal e em seguida consegui o deles. Mas eu tava na live deles e eu consegui contabilizar dois drops ao mesmo tempo. Peguei o drop normal e em seguida consegui o deles. Ah, mano, funciona. Funciona que eu tô ligado. Mas tá esquisito deles. De todo jeito, eu tô em paz aqui. Eu queria ser... Se por acaso eu conseguir a do Merlin, vai ser legal porque eu já coloco. Mas falando em drop do Merlin, e aí? Eu peguei o drop. Como é que ele aparece no jogo? Será que já tá lá? Deixa eu ver se já apareceu o drop que eu peguei hoje. É, ainda não. Eu acho que eu devo ter que sair do jogo, talvez. Não sei. Ele vai aparecer aqui em cima, né? Eu já... Eu não peguei o aumento de magia ancestral. Ah, não peguei, né? Burro. O negócio tem que vir no desafio toda hora aqui. Me buga as ideias, viu, mano? Peguei, beleza. Peguei um aumento de magia. Nossa, agora eu preciso pegar seis desafios. Não, beleza. Vou fazer os Merlin que faltam. Porque eu tenho muita coisa pra aprender ainda, mano. Eu tenho que aprender a magia de abrir tranca. Eu tenho que liberar o viveiro e tal. E eu não vou ficar muito tempo explorando à toa, tá ligado? O lugar... Peraí, 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 peraí. Mercadinho. Isso é Mercadinho, né, mano? Posso ajudar em alguma coisa, senhor? Adley. Edgar Adley. Não, acho que não pode ajudar. O Milo e suas ideias malucas. Milo? Ele era meu amigo. E procurou alguns dias atrás com um plano brilhante pra ganhar alguns galeões. Eu só precisava segui-lo até a floresta proibida. Se eu soubesse que o plano era extrair o veneno de uma acromântula viva. Ai, pobre Milo. Ele não merecia morrer assim. Sinto muito, acho que ele mereceu, né? Acho que Milo sabia o que estava fazendo. E colocou a vida do senhor em risco também. Não, não. O Milo não pensaria assim. Ele não era um bruxo mau. Talvez só um pouco confiante demais. Nem consigo nem imaginar. O corpo do Milo abandonado naquela caverna com a prófuga. A prófuga? É, o nome que o Milo deu à acromântula. Ele era um tanto dramático. Acabou a avalanche. O cachorro. Acho que ele ficasse com o relógio de bolso dele. Pra que a filha dele tivesse alguma... Acho uma hora de live. Não peguei nada. Mas eu... Eu fugi. Se tiver tempo, posso tentar pegar o relógio de família, senhor Adley. Não, mas tem tempo ainda. A caverna da acromântula vai acabar morrendo. Por favor, esquece o que eu disse. Pegar uma missãozinha de Bringer Game. Que fica a caverna da acromântula. Opa, balões. Pera, tem Merlin em balões pra fazer aqui. E aí a gente vai fazer aula, tá, guys? Eu quero liberar o viveiro. Prova de Merlin? Não assistiu uma hora de avalanche pra nada. Preferia ter ido... Deveria ter ido no avalanches. Reveio. Tá, é colocar... É achar as bolinhas e colocar elas no suporte. Suporte 1 tá ali. Se eu chegar no suporte, lançar magia, elas aparecem. Reveio. Caralho, mano. Os caras da avalanches não deram... 100 mil pessoas vendo o jogo deles, eles não deram raid no ninguém. Os caras... Os caras são uns brincalhão também, né? Caralho, eles querem vender o jogo, caralho. Dá gank no streamer que tá jogando o jogo. Tá so maluco, né, mano? Vai ter live amanhã da avalanches. Uma hora vem aquela merda pra não pegar... Qual foi, chat? Vai ter a semana inteira, chat. Fique em paz. Hoje deu tudo errado na live dos caras, mano. Eles estavam desesperados lá. Eles vão da lanche. Avalanche? Desculpa, chat. Você é tão fácil, piata. Que dói. Olha os ovinhos. Então. Beleza, eu gastei flor. Eu não posso desperdiçar mais um desafio, não. Ó, eu preciso achar as bolinhas. Eu tô sendo... Ah, aqui, achei as bolinhas ali, ó. É... Boa coisa de Neza. Eu queria a capinha também. Mas não tá rolando. O um berlin tio Takashi mandou o beat X100. Pelo que entendi, seria livre deles apenas dia 0, 7 e dia 10 pra pegar a capa Merlin. Não era. Nossa, não sei. Espero que você esteja errado, Takashi. Porque até o momento você esteve certo em tudo. Mas se for, ferrou. Porque aí eu não peguei a capa. Eu me lasquei. Vamos conferir se eu peguei a capa, antes de mais nada. Eu tô fazendo o desafio do Merlin. Se eu não peguei, aí eu... Pô, vou ficar meio chateado, na real. Mas tudo bem. Eu acho que eu não peguei, ó. Não peguei, mano. Não peguei, mano. Não é possível. Cara, não é possível, cara. Porque eles vão fazer só duas lives. Disseram que amanhã é a última chance. Não, eu sei que não é. Eu sei que tem um prazo alto. Tem uma semana. Mas eles têm que abrir live. Mas o meu não foi, ó. Esse sou eu. Patifinho da Silvasauro. Ó, aqui os drops da minha live estão quase acabando. Ó, Lilac Ensemble é o último. Nem apareceu. Ó, já vieram os drops ali. Vou mandar um rostinho triste aqui. Muita gente não pegou, hein. O que eu tô fazendo, cara? Muita gente não pegou. Agora tem que ver se a própria Twitch consegue, é, com algum tipo de registro, né, entregar esses itens depois. Mas é mal bad que a gente assistiu. Quer coisa depois do Tweet em inglês lá. Falo que assistia a live. Um monte de gente assistiu a live e não contabilizou o drop. Aí vocês dão uns likezão lá ao Twitch. Vamos, já quer já fazer isso? Pra galera que não pegou? Vocês querem? Querem que eu faça um Tweet? Então, peraí. Então, vou fazer um Tweet aqui. Eu mando o like e aí vocês dão um likezão. Porque aí eu sou verificado no Twitter e aí notifica pra eles, entendeu? Peraí. E aí Hey, arroba, avalanche games. I watch Me and A lot of Followers Watched. Assistiu a Watched? Existe isso? Watched. Watched. Deixa eu ver se é Watched. He's Watched. Não, em Watched parece um programa. Watch. Watch. Watched Shed? Não tem. Hey, avalanche. Me and a lot of followers watched the full live stream. And we didn't get... But we didn't get the Merlin cape. É isso, né? É, aí a gente pode falar de Help Us Out. Help Us Please. E aí eu vou mandar um GIF de Hogwarts Legacy pra ficar bonitinho. A gente tá bem assim, gritando, de nervoso. O Umberlin e o Tio Takashi mandou beats. Chate. Alguém... Eu vou twittar, eu vou twittar, eu vou twittar. Eu vou twittar aqui, ó. Um duelinho do Hogwarts Legacy. Fechou, chat? Ó, twittei. Aí você escola lá no Twitch, dá like pra eles verem e tal, né? Não me deixa falando sozinho, né? Não me deixem falando sozinho, chat. Dá uns like lá, só pra fazer um volume lá. Mas eu tenho certeza que eles vão ver. Fechou? Vocês dão uma força lá? Não, mas não deveria você ter que sair de uma live pra pegar outro drop, entendeu? Mas a sua capa é mais bonita que a do Merlin? Ah, mas eu sei. Mas é que eu quero ter, acho que o colecionismo do game é importante, tá ligado? Ó, muito obrigado aí pelas curtidas, ó, o Fernando, o Nerd, o Juju, o Tawani. Muito obrigado, vocês são incríveis, viu, chat? Que isso? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, é o Expresso Hogwarts! Só que ele é muito rápido. Ah, não dá pra pegar ele? Ah! Ah, velho! É o Hype Train! Tem Hype Train na live? Tem trem aqui, chat? Quanto mais sub, eu acho que o trem passa de novo, hein? Eu acho que se der um monte de sub agora aí, o trem passa de novo, hein? Olha só! Ah, legal. Foi eterno enquanto durou. Tem um Merlin aqui do lado. Olha aí! Fru, fru! Muito obrigado, Gugão! É nóis, hein? Humilde, humilde. Gugão humilde. Olha aí, a galera ajudando. O Henrik Kod também, ó. Ó, o Gugão, o Marco Sovão, o Henrik Kod. Todo mundo vem pra esse trem do Hype, chat. É isso. Muito obrigado, gente. Ai, mas... Nossa, como eu sou burro, cara! Eu larguei a prova no meio! Ai, fiz caca. Olha aí, chat! Subimos aí, ó. O Henrik Kod e o Bruno Goz agora, aí, ó. Com eles, a gente subiu o nível do trem. Olha aí, ó. Falei pra vocês, porra. É o Expresso Hogwarts, caralho! Chama, velho! E aí, TVzinho? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Vocês, não sei se o Tend Hogwarts passa, mas o Hype Train tá com tudo. Tá milhão! Muito obrigado aí pelo Primeton, Zico, Guizanela. Dez minutos, galera do PC, pro jogo estar disponível pra vocês, viu? Puta, perdi o Merlin. Ô, cacete. Cacete de agulha. Qual que era, chat? Nossa, velho. Acho que era esse, hein? Muito obrigado, muito obrigado, senhores, por colocar mais um vagão no nosso Expresso Hogwarts Chief aqui. É... Não era esse, né? Estava ansioso pra ver Hogwarts Legacy. Meu receio é de ser repetitivo igual Assassin's Creed. Cara, você tem um argumento, tá? Você tem um argumento. É de se preocupar mesmo. A princípio, eu tô com umas 10 horinhas de game. Tá sendo bem legal, cara. Tá sendo bem legal, assim. Vou ser honesto com você. Tá aqui. Muito obrigado, Joaldino. Muito obrigado, Lemar. Olha, a Giovana deu um sub de presente aí. Se junte pra esse trem. Caraca, ó. Quatro vagões do Expresso Hogwarts Patife aqui? Tá maluco, hein, velho? Que isso? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Achei. Era esse o desafio. Eu não fiz aquele ali ainda. Eu vou pra ele. Olha como Hogwarts está lindo no horizonte. Gabriel Gadhan, muito obrigado também, mano. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Expele Primes aí. Olha aí, caralho. Bruno Goss mandou 5 subzinhas. O Wolfs mandou Primes. Boa, Brunão. Muito obrigado. Mais um nível. Ih, Hype Train nível 5 já. Caralho, chat. Vocês estão nervosos, hein? Que isso, velho? Muito obrigado. Muito obrigado. Sete minutos, chat. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, chat. Que isso? O Bruno fez a boa. Olha aí, o Marcelzão deu mais dois. O tio Takashi deu mais 100 bits. Gustavo Mourad e Lucas mandaram um Primezão. Que isso, chat. Olha esse... Acho que é o maior hype train que eu já tive aqui, hein? Sem migué, sem migué. Acho que é o maior hype train que eu já tive, hein? Que isso? Estamos quebrando recordes. Abadãozinho, obrigado pelo 100. É, Abadão. Como é que tá o baby? Quadribol. Muito obrigado aí. Wallace Facts pelo 100 bits. Muito obrigado, chat. Tô muito feliz. Tô muito lindo. O jogo tá desbordando de boa no PC. Cara, eu vi a live do Damiani. Ele tava jogando no PC. Ali as bolinhas, né? Acho que eu achei. Achei, cacete. Tá muito escondido essas bolas, mano. Muito obrigado. Que lindo, velho. Prestes a bater seu último recorde. Olha aí, chat. Estamos quase... Quase. Ainda não bati, não. Quase... Quase batendo, chat. Olha aí. Enquanto isso, eu vou fazer o desafio do Merlin aqui. Porque a capa do Merlin ninguém pegou, né? Revelio. Ah, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Abadãozinho. Caralho, chat. Bateu um recorde de... Que loucura, né, cara? Eu peguei, eu peguei. Pegamos. O quê? Funcionou? Meu Deus, tá caindo o mundo. Jesus amado. Ah, vai cair a luz, hein, chat. Vamos seguindo. Ó, se a luz cair... Se a luz cair, senhoras e senhores... Caraca! O noobzinho mandou 5 sub-gifts, velho. Que isso? Ó, Abadãozinho mandou mais 100 bits. Graças a Deus, tudo certo. Batei no quinto mês já. Logo, logo, chega pra jogar comigo e assistir sua live. Humilde, velho. Que da hora, Abadãozinho. Muito obrigado. Chat, quebramos o recorde, chat. Que foda, velho. Tá maluco? Chat, eu não peguei o drop, tá? Eu sei que se só pra vocês apareceu agora aí. Pra mim, não foi. Pra mim, não foi. Pra mim, não foi. Não sei qual é que é do bagulho. Mas acho que deve estar desbloqueando pra geral, então. Devagarzinho. Chat, se a luz cair, eu dou host em alguém, tá? Fiquem em paz aí. Mas muito obrigado pelo carinho. E fiquem tranquilos com o drop também. Ele não reseta, tá? Mas eu acho que vai cair a luz daqui a pouquinho. Muito obrigado, Joe Vitor, pelos 5 subs. Sayuri, obrigado pelo sub. Marvi, Bortoli, Saulo. E o Takashi mandou mais 100 bits. Caraca. Muito obrigado, Takashinho. Muito obrigado, chat inteiro. Vocês são mentes. Porque a luz vai cair? Porque a energia aqui do meu bairro é uma merda. Ó, já começou a piscar já. A lâmpada já piscou. Vai cair. Tá chovendo muito forte. Eu já estou psicologicamente preparado pra bater o meu recorde de subs e a luz cair. É, a sorte que eu tenho com live é mais ou menos dessa. Ah, muito obrigado. Cacete, velho. Obrigado, gente. Muito foda. Mano, muito foda. Muito foda. A vara que é raba. Do nada, né? Toma o clima. Deixa eu fazer essa merlinha aqui. Pô, cheguei no Brasil e começou a chover, chat. Ontem na Nova Zelândia não chovia. Ah, muito obrigado, Gabi Lutz. Caraca, velho. Nível 8. Eu nem sabia que tinha isso, velho. Por um gol, gol, chat. Muito obrigado pelos dois meses aí. O Gabi Lutz mandou 100 bits. O Caduzinho ajudou na meta aí. Fez o segundo mês dele. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô muito feliz. Fiz uma... Eu não fiz o desafio? Ah, eu não terminei o desafio? Ué, chat. Tá faltando alguma coisa. Ué, eu achei... Vingado o Ebiota. Eu achei as bolinhas, mas eu não achei onde eu vou colocar as bolinhas. Ué? Ué, chat. Que cagada que eu fiz? Tinha um em cima do morro. Que valor. Ué, o de cima do morro eu coloquei. Ué? Não. Três minutos, chat, pra liberar o jogo pra PC. Que da hora, velho. Ah, é ali, ó. Vingar de um Leviosa. Insfug, Eric Dias, João Game. Muito obrigado, gente. Pô, tô muito caralho. Que da hora, né, mano? Que doideira, né? A gente não espera essas coisas, né? Do nada. Mês passado eu quebrei meu recorde no YouTube. Eu voltei a pegar em alta. E agora a gente quebra o meu recorde de Hype Train aqui na Twitch. Tá maluco, né, mano? Que da hora, mano. É meu recorde disparado, velho. Que maneiro, porra. Vocês estão fazendo muito feliz, senhores. Muito obrigado. Beleza, mais um Merlin feito. Tem uns Merlin aqui pertinho. E eu acho que não são Merlins tão difíceis, porque eles estão perto de Hogwarts. Mas eu vou... Não, eu queria fazer pelo menos os Merlin pra... Antes da gente liberar a próxima aula, né? Bom que a chuva dá uma passada, essa chuva de verão. Caraca, mano. Chuveu, Sub. Insfug, Eric Dias, João Games, Vulp, Rogin, Housen, Ghost Tomapigs, Dead, DMC. Muito obrigado, gente. Pô, que da hora. Olha que da hora, chat. Tá maluco, velho? Liberou! Liberou o jogo no PC, guys. É oficial, senhoras e senhores. Galera do PC, vai curtir o game. Se tiver alguma dúvida, eu soltei um vídeo no YouTube com o Guia Básico hoje. Sim, hoje também já deu aqui. Pô, tô feliz, velho. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Tá da hora. É... Deixa eu concentrar aqui. Beleza. Esse desafio eu não sei como é que é, mas tem umas... Ah, borboleta. Se tem borboleta é... Lumos. Só pode ser Lumos. Ragnar, Rodrigo, Felipe. Muito obrigado pelos subs. E meu nome, velho. Aí, ó. Sabia. As borboletas seguem Lumos. Ih! Só que eu tenho que descer com cuidado aqui. Como é que eu vou descer agora? Eu acho que eu tenho que levar as borboletas naquele pico ali, ó. Olha, mano. Vocês travaram a maquininha de sub, velho. Descompactando. Iniciou o download. Não tá liberado? O quê? Não, calma. Deve ser bug, guys. Deve ser muita gente fazendo ao mesmo tempo. A gente deve ter bugado. É isso, meu amor. Muito obrigado. Eu acho que vai, amor. É aquela minha sorte que eu sempre falo, né? Mas tudo bem. Se caiu, eu só queria agradecer de verdade a todos vocês. Mas talvez não caia. Não caiu até agora. Já era pra ter caído. Mano, olha que coisa... Olha aqui. Sério. Olha esse jogo. Que coisa bonitinha. Olha essas borboletas rolando na magia. Eu acho que bugou, guys. Deve ter bugado. Não é possível. Não é possível. Eles devem estar atualizando os arquivos. Deve estar todo mundo tentando jogar ao mesmo tempo. Deve estar um zaralho. Não é possível, mano. Não é possível. Porque esse jogo vai deixar vocês mais ansiosos. Reveio. Oxate. Acabando aqui o... Ah, eu ganhei um uniforme bordado. Que chique, velho. É, eu preciso achar a próxima pedra. Que eu não tô achando. As borboletas, pelo jeito, estão ali, ó. Ali já é outro... Não, a borboleta não tá aqui, não. A borboleta tá ali na esquerda. Ela tá nesse canto aqui, ó. Só que tem que ter o lugar que eu vou levar as borboletas. Não tô vendo. Eu tô cego? Reveio. Chat, esse hype tem nível 9. Caraca! É o recorde, velho. É aquela ali. É aquela ali? Acho que é essa pedra aqui. Pera aí. Muito obrigado, chat. Vocês são muito incríveis, mano. E, caralho, eu tô muito puto por vocês que esse jogo não liberou nem sim. Sério, é um absurdo, mano. Ai, elas seguem a luzinha mesmo que eu tropece, ó. Ai, que legal. Falta um Merlin, hein, guys? Gente, hoje é... Hoje é... Hoje é... Deluxe. Confundo, hein? Obrigado, Abadãozinho. Que isso, velho. Chegamos juntos, né? Pô, que... Que da hora, né, mano? Que fase da hora. Eu sei que... Na vida são fases, já passei por outras fases assim, mas é muito legal depois de uns anos. Pô, caralho, ontem eu tava no em alta do YouTube, mano. Uns quatro anos que eu não ficava no em alta. Isso, pô, isso é muito fácil. Sério. Muito irado. Desempacotando. Desempacotando. Tá todo mundo desempacotando. Quem empacotou? Tio, obrigado pelo 100 bits, mano. Não, tem que ter o antecipado, senão vocês pedem reembolso. Pô, tá maluco. Não pode ser isso aí, não. Tá muito errado. Tá muito errado, tá muito errado. Reveio. É, vamos fazer o próximo Merlin. Caraca, o Nubizinho mandou mais cinco subs, o Bardock deu sub e o Velho Neo mandou mais cinco. A gente bateu nível 10. Que isso, Velho? E o Jean-Philippo ainda deu mais um Primezinho. Mano, a gente bateu nível 10 de Hype Train. Que loucura, mano. Meu Deus, cara. Agora vai ter que chorar. Eu já chorei em live esse ano. Amor, chega. Não pode. Quer dizer, com o jogo pode, mas... Eu chorei de emoção. Quando eu voltei a fazer live, chat. Foi bonitinho. Vocês não estavam aqui. Mas quem estava, viu, chorando de ter voltado a fazer live. Agora eu estou mais frio. Uma cebola. Um bruxo frio. Um bruxo frio. Som serino. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Chorei, chorei. O dia que eu voltei depois da cirurgia, eu não aguentei, né? É... Danza, orgulhos, rogleda. Obrigado pelo sub, gente. É, velho. Não tem já. Eu entrei isso, cara. Qual que... Eu já ativei, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Puta que merda. Nossa, agora eu estou perdidaço, mano. Ah, tá, tá, tá. Calma. Eu vou ter que trazer uma bola e colocar uma bolota aqui, hein? Aquela bolota. Mira la pelota. Mira la pelota. Aqui, ô. Vem, bolota. Vem, bolota. Eu vou ter que empurrar a bolota, cara aí. Mano, tá chovendo demais. Ah, obrigado, Playfellix. Pô, de verdade, gente. Muito, muito legal mesmo, assim. Não... Jamais que eu esperava isso, cara. E vocês tinham que ver, semana passada, eu aqui, aflito, mano. Que eu não tinha recebido o jogo. Preocupado que eu não consegui fazer minha cobertura. Não! Não! Não, eu joguei pro lado errado. Ai, eu confundi o símbolo. Aqui choveu e a luz já foi pro caralho. A minha vai cair, tá? Eu só queria agradecer vocês por me fazerem muito feliz, caso caia. Eu acho que vai cair. Boa, guys. Mais um desafio do Merck. André Neto, obrigado pelo sub, mano. Cara, muito foda, mano. Tá desempacotando. Quem empacotou? Bora fazer a missãozinha? Agora foi. Agora eu posso pegar o desafio do Merlin. Alô, o Morai, a bruxinha, já se abriu. Veio lá de Hogwarts pra sentar no Brasil. Certeza que ela é Sonserina, porque a cobra subiu. Veio lá de Hogwarts pra sentar no Brasil. Agora eu não entendi nada. Muito obrigado, Gustavão, pelos 15. André, obrigado pelo Prime aí. Agora vamos avançar na campanha, chat. Vamos fazer a... Ai, mas como assim? Eu tô falando de fazer aulas, mas eu acho que eu tenho que fazer as tarefas, né? Deixa eu ver que tarefas que a gente tem. É, comparei essa aula de adivinhação, beleza? Reencontre a madame, beleza? É, esse aqui tá me dando trabalho. Plante e colha Descurainias. É, só... Pô, esse é fácil até. Descurainias. Esse é fácil. É só ir lá pra... Eu vou pra Hogsmeade. E eu vou... Eu acho que eu compro aqui, talvez. Deixa eu ver. Depois de desimpactar, reinicia a Steam que aparece pra jogar. Aí, chat. Descomp... Desempacota. Mais aconchegante do que Hogsmeade. Desempacota. Reinicia a Steam. E começa, chat. Ai, eu não peguei o desafio do Merlin. Esqueci. I was having trouble. Boa, garoto. 28 passos no inventário. Olha só. Eu tenho a roupinha de guarda agora. Vou virar a coxa. Desempacotou. A galera tá maluca. Chat, se vocês abrirem o jogo e não vier que falar na live que tá funcionando, eu vou aceitar. Porque vocês merecem. Comprei minha semente. Vou ficar. Opa, garoto. Tá, então. Eu peguei a Descuriania. Agora eu preciso do quê? Pô, pior que ele vende todas as plantas, hein, mano. Tô pensando em... Arregaçar de comprar essas plantas aqui, hein. Vai dar 350 mais 200 mais 450. 50 aqui. Pá, 800 mil. Dá milzinho. Eu compro todas as plantas. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Ah, ele vende malvadoço. Isso aqui é para os desafios do Merlin. Eu vou até comprar porque... Porque isso aqui é bom e difícil de achar. Ninguém pode negar que tem um belo estoque. Você vai pegar a capa dia 10? O que? Os caras me responderam? Nem fodendo. Ó, a sua aventura no mundo bruxo começa agora. Epic me alertou aqui, hein. 72 horas já se antecipado e o hipogrifo de onyx de montaria. Onde que eu ia mesmo? Ah, eu tenho aulas para fazer aqui. Mas cadê as aulas? Ah, não. Eu preciso ir na... Eu preciso plantar o bagulho. Deixa eu ir lá na sala precisa. Pedro Bteu, muito obrigado pelo Prime, mano. Parece que é o Elden Ring. Não, não tem nada a ver, mano. Graças a Deus, né? Vamos combinar que eu não queria outro Elden Ring. Adoro Elden Ring. Adoro o Souls. É diferente, pô. Ah, como é que eu faço para mudar? Ah, não. Mas eu não queria mudar. Eu queria construir outra... Eu queria construir outra plantação, cara. Como é que eu vou? Eu vou ter que ir lá para Hogsmeade. É aqui o bagulho. Cara, chat, de novo. Você caiu a luz. Muito obrigado, viu? Talvez não caia. Não caiu até agora. Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Deixa eu ver ele inventando, velho. Nossa senhora. Vou até mandar um salvezinho aqui. Três horas de jogo, inclusive, para quem perguntou, hein? Porque hoje a gente jogou bastante. Tá, mano. Tá ventando muito forte, cara. Tá ventando. Tá, tipo, assustador. Trabalho duro. Avise-me se estiver em busca de alguma coisa em particular. Brasil de Lu, obrigado pelo Prime. Caralho, chat. Que da hora, velho. A gente quebrou meu recorde de... Mano, que da hora. É... Feitiçaria de caixa de brinquedo para criaturas? Não. Estação de corte? Não. Composteira. Habilidade de construir uma composteira. Fertilizante aumentar de rendimento da planta cultivada. Conjurar uma mesa com um vaso grande. Hum... Mesa de plantio com um vaso médio. Dois vasos médios. Ai, caralho, mano. Mas que trabalho, né? É tudo muito caro nesse jogo. Voltei para o Brasil. Boa, Andrézão. Vai jogar caralho. William, obrigado pelo Prime. Ó, funcionou, hein, chat. De PC. Está disponível oficialmente. Deixa minha live aberta aí. Não vai fechar minha live, não. A não ser que seu PC não aguente. Aí tudo bem. Aí eu perdoe. Eu acho que está merecendo o sorteio de aqui, sim. Eu vou dar um jeito de descolar em breve para vocês, prometo. Onde que eu vou? A sala precisa. Porque eu tenho que colocar essa mesa lá. Estou indo jogar, caralho. Boa, chat. Boa gameplay para vocês, hein. Deveia-se orgulhar de todas as poções que preparou. Bicho, surreal, tá, chat. Surreal. Muito obrigado pelo apoio hoje. E eu espero que vocês tenham um excelente gameplay de Hogwarts Legacy. Feitiço de Conjuração. Eu vou ter que colocar. Esse aqui é o de modificar as coisas, né. E aí, esse aqui é o Evanesco. Eu preciso colocar ele também. Já puxa para cá. Ah, eu posso fazer sete? Que pariu. Está caindo mundo, bicho. Ah, nossa. Eu vou, inclusive, fazendo uma sala lá embaixo. Meu Deus do céu. Está chovendo. Aqui vai ser a sala das plantas, mano. Assim, não estou pensando muito em deixar bonito não, tá, guys? Eu estou só montando todas que eu consigo aqui. Eu vou colocar planta pra caramba agora para crescer nessa bagaça. Plantar díntamo aqui. Beleza. Malva doce. Qual que eu precisava plantar mesmo? Não era nem uma dessas duas, né. E não é a sanguinária também. Ué. Ah, aí é vaso grande, velho. Ah, eu preciso da mesa do vaso grande para plantar o bagulho. O que? Obrigado pelos dois meses. Puta que paré. É um... É vaso médio, eu acho. Não é nem vaso grande. Eu acho que é vaso médio. Ah, mas eu posso colocar mais. Tá, tá, tá. Vaso médio, tá aqui. Tá. A chuva está muito forte, bicho. Caralho, eu estou assustadíssimo. Vamos ver se vai agora, hein. Não é grande. Ué. Não é sanguinária, não é malva doce, não é figueira, né. Qual que é o nome da planta que eu tenho que plantar? Até esqueci, velho. Descurainias. Como assim? Cadê a Descurainias? Então, figueira. Descurainias sofia. Essa aqui é a planta grande. Tá, beleza. Rooki de Sainta, Murha e Todd Renegado. Muito obrigado pro Prime. Valeu, Kramar. Bom jogo. Bom jogo, galera do PC. Estou feliz por vocês, hein. Pior que eu não tenho dinheiro, guys. Aqui vai ser a área de botânica, então já vou... Depois eu arrumo essas mesas aí. Bom, beleza, chat. Fiz cagada, hein. Ô, desarramador. Dearamador. Muito obrigado, mano. Nossa, minha sala tá muito bonita, tá? Mas eu me ferrei, tá? Essa é a real. Porque eu tô sem dinheiro. Deixa eu pensar o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro no game. Eu preciso pegar item. Não tem outra opção, né. O jeito de ganhar dinheiro no jogo é pegando item e vendendo. Então é explorando cidade e tal. Eu teria que... Agora eu vendi tudo, mano. Tinha um pra revelar, não tinha? Revelar. O negócio é vender item. Eu não tenho muita opção, não. Eu vou ter que dar um jeito de fazer... Eu vou fazer as quests. Vou pegar as magias novas. E é isso, mano. Eu não tenho mais o que fazer. Vou ganhar dinheiro. Tem baú no mapa que dá 500. Eu sei, mano. Mas é que eu não sei de cor onde eles estão, tá ligado? Cartola estilosa? Caralho, peraí. Parou tudo. Tipo, eu teria que achar eles, ficar invisível e pegar o dinheiro, saca? Isso vai me atrasar um pouco. Ô, louco, hein? Deixa eu ver as missões que eu tenho que fazer aqui no castelo. Sabe por que eu vou fazer essas aulas também? Porque às vezes essas magias aqui... São magias que talvez... Tipo, eu consiga liberar coisas novas pra explorar no castelo e conseguir esse dinheiro. A poção Felix Felicity te mostra os baús. É sério? Felix Felicity? Reduros, Max, Invisibilidade, Trovão... Ah, eu não tenho a Receita ainda. Tudo certo pra dar errado, né? Essa poção é exclusiva do Play 5? Você tá brincando, mano? Que é mais isso, é exclusivo do Play 5? Meu Deus, cara. Fez bling porque tem alguma coisa importante aqui. Fazer as aulas, foda-se. Essa poção é muito roubada pra pegar loot. Caralho, que mancada, velho. Pois é, o bagulho da lojinha eu fiquei tristão também. Eu não liguei de pegar, mas eu não queria começar o jogo do zero, tá ligado? Tipo, 13 horas avançando. Eu queria pegar pra PC, na real. Porque eu ia jogar no Steam Deck e tudo. Talvez eu pegue pra PC ainda. Mas, pô, rejogar o jogo vai ser foda, tá ligado? Se eu zerar esse jogo e animar pra fazer uma segunda run em outra escola, tipo... Porque essa aqui eu tô sendo canalha, né? Essa aqui é a run canalha. Eu maltrato as pessoas, eu sou um cuzão. Agora, se eu quiser fazer uma run bonzinho... Ah, aula de adivinhação. É, eu já tinha vindo aqui. A mina tem a... É a Quiromante lá, né? Biel, muito obrigado pelo Prime. Miguel Trib, obrigado pelo Prime. Gente, o drop da avalanche é F, hein? Já foi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Recebe sim, Deluxe recebe o hipogrifo, Flávio. Embora eu deva admitir, eu tive uma espécie de premonição que você conseguiria. Agora, como sua percepção, sem dúvida, está mais afiada depois de concluir minhas tarefas, estou curiosa. Com base no conhecimento de que o presente e até mesmo o passado podem revelar rastros do que está por vir. O que você vê em seu futuro? Vejo triunfo, precinto perigo, vejo poder. Vejo coisas boas. Afinal, o futuro está nas minhas mãos. Até mudar aqui. E farei o que for necessário. Hum... O futuro ainda não está definido. Ele pode ser moldado por aqueles com grande força de vontade. E parece que você a tem. Mas essa conversa sobre o futuro não deve nos distrair do seu sucesso presente. A vice-diretora ficará sabendo do seu desempenho exemplar. E se esse desempenho é alguma indicação do que está por vir, vejam um futuro muito promissor. Concentre sua magia em direção ao alvo. O meu foi aleatório. Eu fui de Sonserina aleatório, mas eu teria isso ali de Sonserina, mano. Agora, que tal praticar o seu novo feitiço no boneco de treino? Qual que é o novo feitiço? É esse aqui? Ai, que legal. Ai, que legal, velho. Isso aqui dá para fazer um combo irado, hein? Se liga. Dá para usar direto no chão? Não precisa levantar ele para fazer isso? Nossa! Que isso, velho? Que cabeçada, mano. Que cabeçada nela! Tá, é... Nossa, não tem muita coisa para fazer em Hogwarts ainda. Minha nossa senhora. Beleza, fiz isso aqui e eu tinha mais missões. Peguei uma magia legal. Eu vou ter que montar os builds, né? De magia. Aula de criaturas. Nossa, vai ser muito legal, mano. Deixa eu aprender as outras coisas ainda. Tem o flip... Ah, não. Flipendo não dá porque eu ainda não fiz o bagulho. Arresto o momentum. Ah, esse aqui eu ganho a Lohomora. Nossa, essa é importantaça de eu fazer, velho. Porque agora eu vou circular bastante pelo colégio. Tem muita porta fechada. E a Lohomora vai... Porra, a Lohomora vai quebrar um galho, hein, mano? Imagina você vai para a sala de aula e você tem que subir uma escada, mano. Que inferno, né? Eu ia cabular essa aula todo dia, mano. Não tem como. Ai, bichinhos. Olha o gatinho. Bora. Curioso para ver como esse jogo vai rodar no Play 4. É, pois é, né, mano? Os caras vão ter que... Nossa, os caras... Eles devem estar malucos para deixar o bagulho redondinho. Peraí, qual foi? Isso aqui acende, hein? Incendio. Revelio. Nada é em vão em Hogwarts, tá? Se dá para acender é porque... Cara, tem algum enigma nessa ponte, tá? Tem uma bola... É duas bolas e um palito. Aqui tem um quadrado com um X. Ah, a resposta está aqui, ó. É dois... É dois... Nesse aqui é dois. E nesse aqui é quatro. I.V, né? I.V. I.I.I. É isso mesmo, dois e quatro. Revelio. Tem mais dois na frente? Ah, tem mais dois na frente. Incendio. Não tem mais dois na frente nenhum. Tá, só que eu não sei. O triângulo riscado é quanto? O outro vai que sobrou. O triângulo riscado é... Um. E o triângulo com a bola é três. Um e três. Então é um. O triângulo riscado... Ah, tá certo. Esse aqui é três. Segredo de Hogwarts, hein? Nada em... Nada em vão. Meu peru na sua mão. Ei. Eu já ganhei uma roupinha de marinheiro. Tá valendo a pena o game? Tá bom demais, hein? Roupa de banho de detetive. Desce o buco. Revelio. Opa. Baú, baú lendário, hein? Traje não identificado. Beleza. Ó o toco de bosta ali. Preso no... Tem mais um baú. Opa. Mesas decoradas enormes. Revelio. Tem mais? Aonde tem mais? Tem, 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 tem. Tem mais um aqui, ó. Ô, lorra. Essa é bonita, hein, mano? Qual foi? Deixa eu ver essa aí. Não, não é esse aqui, ó. Mas esse aqui tá mais legal ainda. Eu não tinha visto isso aqui, cara. Olha que bonito. Tá achando o que era a dublagem? Cara, tem algumas vozes que não combinam com os personagens. Tem um duende com uma dublagem que não combina com a voz dele e tal. Mas, no geral, é... Bela Vara? Obrigado, gente. Lava todo dia. Mas, no geral, eu gosto, né? O fato do jogo ser localizado, pra mim, já é um ponto, mano, altíssimo, né? Dublagem, nossa. É um jogo com tesão de jogar. Mas... Algumas vozes, de fato, não combinam, tá? Algumas vozes, de fato, não combinam. Mas, mano, tá ok. Pra mim, tá super... Que isso, velho? Ô, mina, desce daí! Não vai descer, né? Eu quero aprender aquela magia, mano. Dom é a aranha, porra. Mas... Mas, enfim, o jogo é dublado. Pô, felizão com a dublagem. De fato, tem algumas vozes que não fica muito legal, não. Ei, sou eu, Garrett. Tem um minutinho? Ah, qual foi? Lá vem. Foi uma aula interessante. Graças a você. Não era bem o que eu tinha em mente, mas foi sensacional. Muito obrigado pela ajuda. Espero que o Sharp não tenha sido muito duro quando você entregou sua poção. Ouvi ele falando sobre assumir a responsabilidade. Não, não é cansativa a gameplay. É muito gostosa, mano. O professor Sharp não tava feliz. Eu não vou ficar dando mole pra Grifinório, não. Sinto muito. Tomara que ele esqueça isso logo. O Sharp pode parecer rígido, mas eu aposto que ele já explodiu uma ou outra poção no passado. É melhor eu ir embora. Prometo que da próxima vez será menos explosivo. Como foi? Você não vai me dar missão, não? Você só vem encher o saco? Você tava me chamando que... Ah, sim. Depois que você me ajudou. Sabe, eu tive uma ideia pra uma bebida inspirada nas delícias gasosas. Mas falta um ingrediente essencial. E lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Você e as suas misturas. Não sei como você inventa essas coisas. É um dom, de verdade. Então... Jogam seus likes, né? Acho que o ingrediente essencial das delícias gasosas são ferrões de gira-gira desidratados. Soube que tem um estoque deles no porão da dedos de mel. Eu mesmo iria, mas a minha tia Matilda está de olho em mim. Acha que eu preciso me concentrar na aula de poções por uns tempos, não nas minhas misturas. Eu quero que você siga uma passagem secreta até o porão da dedos de mel e pegue alguns ferrões de gira-gira desidratados pra mim. Caralho, a porão de dedos de mel é, né, um tanto quanto. Seria um prazer, não parece certo. Passagem secreta é minha especialidade. Nunca se sabe quando vamos precisar de uma saída rápida do castelo. Perfeito, obrigado. Mas fique sabendo que não é tão rápida. É a parte secreta que ajuda. A passagem está escondida atrás da estátua da Bruxa de Um Olho Só no corredor do terceiro andar. É só tocar com a varinha e dizer, descende-o. Vou ver o que eu posso fazer, Garrett. Tá bom. Se você me ajudar, será a primeira pessoa a provar minha mais nova mistura. Vou tentar convencer o Amity a me ajudar com a lição de poções. Quem sabe minha tia me dá uma trégua. Revele-o. Tenho que pegar os ferrões de gira-gira desidratados pro Garrett terminar a última mistura. Caralho, a chuva tá muito forte. Ai, olha aí os bagulhetes. Quem tá ganhando? Ninguém, hein. Cara, oh, na moral, Sonserina é muito estiloso, né, velho? Olha essas cobras, mano. Será que o Corvinal e a Lufa-Lufa tá irado também, né? Só a Grifinária, né? Nossa. Sócio, né? Tô interpretando, tá, pessoal? Revele-o. Tô interpretando aqui um Sonserino. Ó o foi. Tu curte a cobra. Ah, mano. O que tá acontecendo, cara? O que a série tá dominando essa live aqui? Não tô entendendo. Ainda não aprendi a abrir esses bichinhos, mano. Ai, gente. Ai, isso aqui eu tenho a resposta. Peraí. Ah, ô, você... Alô, Romora. Me passa, Alô, Romora. Olá de novo, Sr. Moon. Que bom te encontrar de novo, jovem. Gledo e Moon. Zelador de Hogwarts. Ao seu dispor. Primeiro, aceite minhas desculpas se parecem... A saída fez e faz tempo. ...estável quando nos vimos antes. Receio ter tido o encontro conturbado mais cedo. Mas ouvi dizer que sua visita a Hogsmeade foi ainda mais agitada do que a minha. Dá pra dizer que foi agitada. Eu realmente não esperava um ataque de Trasgos. É claro que não. E pelo que eu soube, a aldeia teve sorte de você estar lá. Na verdade, fui a Hogsmeade recentemente procurar por você. Gostaria que me ajudasse com uma coisinha. Tá vendo aquela estátua estranha ali? Perceba o que acontece quando a luz muda do dia pra noite. Caralho, é a primeira vez que tem essa animação. Eles deviam colocar isso toda vez que a gente espera virar o... Bom, não viu. Aí. Olha. Ah, por que agora eu não pude pegar? ...se consegue remover a lua da estátua. Hum, que engenhocas estranhas, não acha? Parece que a estátua desaparece quando a lua é removida. O que, curiosamente, só pode ser feito à noite. Ficou com ele até a noite que a gente passou o dia... Eu explico tudo. A gente passou o dia... ...com... Naquele dia fatídico na aldeia, essas estátuas curiosas começaram a aparecer pelo castelo. Algumas até surgiram em Hogsmeade. Os caras passaram o dia inteiro se encarando. ...que alguém tá tentando me atormentar. Sabe, naquele dia em Hogsmeade, eu virei uma esquina e dei de cara com um bicho papão. Ou um transformista, se preferir. Eles tomam a forma daquilo que você mais teme. Esse se transformou num semi-viso. Um semi-viso? Isso! Uma criatura. Passagem da Dedos de Mel, olha aí, ó. Escondida atrás da estátua de uma bruxa de um olho só, está a passagem secreta de Hogwarts para o porão da Dedos de Mel. Ela só pode ser acessada usando um feitiço específico. ...futuro perturbador. Quando eu era jovem na Coreia, foi uma experiência terrível. Essas estátuas são semi-visos. Mas acho que as luas são uma brincadeira com o meu nome. Algum sabichão usou um bicho papão para descobrir meu maior medo. E usou isso contra mim. Eu tenho minhas... Revelio! ...sobre o patife responsável. Que? Ou patifes. Tenho esperanças de que ele se revele quando as estátuas desaparecerem. Por isso, preciso da sua ajuda para remover as estátuas. Por que eu? Honestamente, por vários motivos. Primeiro, depois do seu encontro com os Trasgos em Hogsmeade. Todos acham que você tem muita valentia. O cara quebrou a quarta parede assim de graça? Posso serem macabros e medonhos. Muitos não levariam o meu medo a ser. Esse jogo é bom mesmo, mano. Mas você viu como eles me afetam? Eu não sei mais o que fazer, jovem colega. Não consigo nem chegar perto delas. Pensando bem. Senti duas estátuas bem aqui na Torre dos Professores. Talvez você possa dar cabo delas para que eu possa terminar minha rotina noturna. Caralho, mano. Ficaria feliz de dar, não quero ter problemas. O que eu ganho com isso? Por que eu faria isso? É muito risco por pouca recompensa. Oh, não se preocupe. O risco é mínimo. E de fato, há uma recompensa. Vou ensinar para você um feitiço muito útil. Primeiro, você sabe lançar o feitiço da desilusão? Hum, é melhor usá-lo antes de sair perambulando pela Torre à Noite. Quando chegar lá, vai ver que a porta está trancada. E como vai fazer para entrar? Hum, com alohomora. É isso. Mas e o toque de recolher? Toque de recolher? Bobagem. Você me lembra de quando eu era jovem? A escola era tudo para mim. Eu me aproveitei disso. Todo mundo me adorava. Ah, bons velhos tempos. Não, você vai encontrar uma estátua no banheiro dos monitores e outra na enfermaria. O quadro está puta, eu não vi, amor. Boa sorte e obrigado. Bora, hein? Alohomora! Corre que a luzinha está chegando. Alohomora! Use LR para mover as faíscas e gire o disco até que ambas as engrenagens correspondentes sejam ativadas para liberar a tranca. Ai, meu Deus, o que é isso? Aqui. Até que as engrenagens correspondentes sejam ativadas. O que? O que? O que? Gire os discos até que ambas as engrenagens correspondentes sejam ativadas para liberar a torre. A tranca. Porra, Paty, vai devagar. Qual foi, mané? Calma aí. Não consigo, caralho. Peraí, ele literalmente... Não, não é possível isso. Calma. Aaaaaaah! Aaaaaah! Tá, entendi. Ah, tá, entendi. Entendi, entendi. Muito bem! Você entrou! Eu pensei que era um negócio... Use o ventiço da desilusão para que ninguém te veja. Afinal, esta é uma área restrita do castelo. Pois é, mano. Me dá uma gasoar aí, mas é fácil, porra. Ah, calma. Eu tô vendo os cadeados e não tô querendo abrir as portas, mas agora eu tenho a lojomora, velho. A lojomora! A lojomora! Professor Fig, estou com sua última coruja enviada. Ih, ó o coroa aí. Caralho, eu não confio nesse coroa também, não. Pede desculpas pela demora de minha resposta. Ainda estou recebendo uma boa quantidade de correspondência a respeito da introdução da falta chamada fazer escada no quadribol, que, na minha humilde opinião, trouxe o jogo à era moderna. É sinceramente impressionante a quantidade de espectadores que querem ver goleiros sendo esmagados por completo. Quanto ao assunto da sua carta, nós do Ministério garantimos que todas e quaisquer potenciais ameaças aos bruxos são tratadas com muita seriedade. Eu registrei suas preocupações e, na medida do possível, o Departamento de Exocução das Leis da Magia investigará a situação. Se a agenda permitir. Valorizamos as opiniões de bruxos estimados, como você, e saiba que a situação está totalmente sob controle. Se desejar, posso pedir que minha secretária consiga assentos para você e um acompanhante na final de quadribol desse ano. Pô, irado, tá? Acho que ficaria impressionado ao ver o resultado de um governo bem gerenciado e eficiente. discordialmente, Férez Espazio, Ministro da Magia. Abaixo o Ministério, é isso. Revelio! Tem bastante coisa aqui. Deixa eu ver se essa alohomora eu faço. Ah, o jogo já começou a me dar tranca que eu não abro. Fila da mãe, velho. Acabou de me dar magia, porra. Esse eu abro. Alohomora! Querida Mirabel, minha querida Dot anda perguntando de você. Talvez consiga convencê-la a tomar uma ou duas cervejas amanteigadas se você se unir a nós. Faz tempo que não nos vemos. Quando puder vir para essas bandas, será que traria algumas plantas também? Das mais cheirosas. Desde o ataque do trasgo, os clientes reclamam do cheiro de, acredite ou não, meias velhas. Já tentei de tudo e nada disfarça a caatinga. Espero vê-lo em breve com ou sem suas plantas. Sua amiga Cirona. Lufa-Lufa. Isso aí é mensagem de um Lufa-Lufa. Tenho certeza. Esse Lufa-Lufa-Lufa-Paloso. Mano, agora que eu me liguei que eu estou em um lugar que eu não deveria estar, né? Não entendi o lance da fechadura. Fique invisível. É aí, ó. Agora eu preciso, peraí. É velho. Lembre-te aos professores. Os elfos domésticos de Hogwarts fazem um trabalho excepcional de arrumação. Eles estão sempre preparados para qualquer quantidade de itens que possam encontrar diariamente. Porém, outro dia mesmo, uma pilha inesperada de bombinhas de bruxos explodiu atrás de uma almofada. A barulheira foi muito desagradável. Envolveu um pobre elfo em fumaça azul e causou um zunido abominável em quem estava perto pelo restante do dia. Espero que o responsável tenha sido Pirraça. Fiquem atentos e tenham cuidado. Matilda Weasley. É velho. Vice-diretora do Instituto Hogwarts de Alunos Incríveis. Ih, já vi. Ah, eu posso atrair. Acho que tá, ó. Você pode atrair a pessoa, mas pra onde eu vou atrair a pessoa? Eu posso petrificar ele? Não posso. Acho que o petrifico total é, tipo, matar, né? Véreo! Ai, a chave me perdeu. Boa tarde, Patifinho. Boa chat. Link em porto, obrigado pelo Prime. Procuro velha rica. Muito obrigado pelos três meses. Fantasma. Ah, mas fantasma tudo bem. Ela não tá me seguindo. Procuro velha rica. Tá lá. Não errei. Tá lá. É velho. Eu não sei como é que eu vou destruir, é destruir, extrair essa pessoa aqui. Mas ela tá parada olhando pro nada, né? Tipo, não é um grande problema pra mim, pra ser honesto. É, vamos ver aqui qual que é a questão matemática desse aqui. Aranha mais cinco, mais alguma coisa é igual a treze. Aranha, ela é oito. Oito mais cinco, treze. Então é zero. Zero é o esquilinho. Esquilinho, zero. E o outro é três mais cabeçudo, quatorze. Cabeçudo é... Dois. Então cinco, nove. Nove é o bicho de quarenta e duas cabeças. Nove é o bicho de quarenta e duas cabeças. Reveio. Nossa, peguei um uniforme lindo, tá? Xadrez casual. Tá maluco. Alunos não podem entrar na corrida dos professores. O que é isso, cara? Reveio. Alô, rumora. Ai, mano. Chega, né? Muita carta. Muito texto. Ah! Hum, hum. Um pote de ouro, velho. Que loucura. Eu não posso pegar isso aqui? Reveio. Ah, quem que é o bruxo irlandês aqui? O que é isso? Peguei umas balas. Do nada roubei umas balas, velho. Aquela porta eu entrei? Tá, mas tem umas a porta aí. Volta no quarto? Por que volta no quarto? O que tem no quarto? Reveio. Não tem mais nada aqui, chat. Tinha um quadro do Gridwold. Grilho Weed. Do Faloufer. Caralho, o cartólogo do cavalo. Oh, irado esse quarto, hein? Vambora. Ai, ai. Bati minha cara na parede. Você viu o radar? É, mano. Lufa Lufa. Fácil. O cara tava falando mal dos alunos ali. Vocês ouviram? O cara tava falando mal dos alunos ali. Nem fudendo. Ah, qual foi, hein, ô Cagueta X9 do caralho? Dinho, muito obrigado pelo Prime. Jega a praga e toca do marmota. Muito obrigado, gente. Nem fudendo. Tinha que ser um Grifinotter. Tinha que ser. Tinha que ser um Grifinotter pra mim que eu aguentasse. Aí tá atirando demais, velho. Ah, mas os itens... Ué, mas tá luteado? Ué. Essa aqui eu tinha destrancado, né? Ué. Não, pelo menos eu não vou ter que lutear de novo. O armário aqui tá aberto? Eu abri esse armário aqui, não abri? Abri. Não, beleza. É férias. Tá safe, guys. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Tipo, eu tenho que causar uma distração. Não. Au, au. Ficou alguma coisa lá e o Buddy latiu. Olha lá quem vem subir na escada, vem partir com toda alegria. Revelio. Deve ser o banheiro dos monitores. Astro Ghost, obrigado pelo Prime, Cleiton Ramos da Silva. Muito obrigado pelo Prime, mano. É o que eu disse. Revelio. Chico. Ah, se vai. Não tenho medo. Minhas novas... Ah, olha quem tá aqui. Banheiro dos monitores Tem uma banheira de tamanho de uma piscina Que pode ser preenchida com sabão encantado E bolhas coloridas Além de um lindo mural Pintado de uma serinha Será que é bonita mesmo a piscina? Foi esse cuzão aí que me cagotou É velho Subi, mano, como é que eu vou subir? Chave Ah, eu tinha que ter seguido a chave Puta, trolei Como eu não segui a chave Agora eu não vou conseguir achar ela tão fácil, tá ligado? Alohomora Alohomora Pô, teu filme é burro, tinha que ter seguido a chavinha na real Porque se você não segue a chavinha Depois pra achar o armário que ela abre é mó difícil Agora eu vou terminar de explorar Porque eu tô dentro daquela torre do relógio Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer Ele tem que descer, ele tem que descer Se não descer ferrou, hein Não, mas já tem que bater em alguma coisa Tipo, uma armadura Olha aqui, eu consegui um atalho pra enfermaria Ai, que legal a enfermaria Revelio Tem muitos outros perigos e armadilhas que mandam eles até aqui Bom Hora de voltar ao trabalho Imagino que o professor Black sabe o que faz Mas os alunos estão muito decepcionados Não, 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 não Refere o outro, as alveiras O armário tá ali Calma Envolve a condição humana em sua totalidade Ah, como assim? Todos tem que trabalhar juntos Voar por aí Tem o pomo de ouro Igual tem a vida Não, eu tenho que voltar pelo caminho que eu vim, cara E o armário? É velho É esse armário? É esse armário Boa, boa, boa Fui visto Eu acho que eu rodei, eu acho que eu fui visto Eu tô nervoso, o cara tá colado em mim Brilhante É velho Qual foi? Nossa, eu tô Não me viu Não me viu, não me viu Um susto Pensou que era um fantasma Tem um talento que eu posso correr Quando eu tiver com esse negócio aqui Acho que eu vou pegar, mano Vai ficar muito forte Sir Brito mandou o bit X100 Já saiu o pirata É velho Sir Brito, não E parece que, mano Vai ser difícil Porque eles colocaram denuvo lá Denuvo fode o game E, mano Pra sair pirata é impossível Trouxe as luas que me pediu pra coletar Nossa Você tem mais coragem do que eu imaginei Ótimo começo Se encontrarmos mais Talvez possamos descobrir quem está por trás disso Claro O primeiro suspeito é o pirraça Ele fez o rancoroso Carpe O selador anterior Se aposentar por causa de suas idiotices insuportáveis Mas isso explica o bicho papão em Hogsmith Nem um pouco Com a sua ajuda Sei que vamos descobrir a identidade do meu atormentador Se eu tiver tempo, mas não prometo nada Vou ver o que eu posso fazer Mas tenho muitas tarefas Não posso prometer nada Combinado Mas espero que consiga descobrir De toda forma Eu vou lhe oferecer uma recompensa Em troca Da sua ajuda Mas lembre-se Só é possível retirar as luas à noite Por isso Recomendo usar o feitiço De desilusão Sempre que necessário Quantas estátuas existem por aí? Eu não sei ao certo Mas avistei dezenas delas Basta virar os olhos É, eu já vi várias também Você tem muito trabalho pela frente Se quisermos solucionar esse mistério Certo Vou ficar de olho Eu agradeço Eu agradeço Revele-o Sabia que eu podia contar com você Continue assim e logo solucionaremos esse mistério O Lamento Lunar do Zelador Parece que essa é a estátua certa Qual é mesmo a senha? Como é que era a senha? Nem lembro mais Descendiam Ah, lembrou, caralho Nossa Quem diria que isso estava aqui embaixo? Revele-o Ah, é mais um túnel secreto, pô Eu posso voltar ali Mas a princípio eu não quero não Eita Um elevador Posso usar para descer Mas parece quebrado Relaxa que a gente arruma em dois palitos, filho Aqui, ó É irada, né? Revele-o Acho que isso deve resolver Franco Felipe, muito obrigado pelo Prime, mano É nóis Tá maluco Revele-o Esse castelo sempre tem uma surpresa nova Incêndio Ih, tem a de aranha Vamos tretar com aranha, hein Leve-o Leve-o Incêndio Ah Revele-o Peraí, deixa eu entender Eu vim por esse caminho lateral Mas eu podia simplesmente ter escorregado aqui É isso? Porque pra voltar deve ter que fazer aquele caminho ali Mas tem um Levi-osso e tem um Wingard e um Levi-osa São magias diferentes O Levi-osso, ele faz as coisas levitarem O Wingard e o Levi-osa, a gente A gente controla as coisas no ar Eu tô com o Wingard e o Levi-osa por aqui, ó Não, não tô de equipar o Wingard e o Levi-osa Não, não tô de equipar o Wingard e o Levi-osa Revele-o Achei estranho Por que o bagulho colocou um lago ali, ó Sabia O jogo tá crashando Cara, atualizou o driver da placa de vídeo Talvez tenha que atualizar o driver da placa de vídeo Suco de tolete Tolete é o fogumelinho ali Só o suquinho do toletinho de merda Confia que eu sou inteligente Levioso Reparo Levioso Reveio Incendio Só falta um para eu conseguir Levioso Tem alguma coisa bloqueando aquela plataforma Reparo Ué, como assim? Não entendi Levioso Talvez eu deva usar Accio Para tirar aquela moldura da frente Accio Ah, tá Levioso Tinha um... Uma trava Qual vai comer, hein, mano? Já vou me preparar, já Revelio Essa deve ser a saída Tenho que achar um jeito de abrir aquele portão Incendio Valeu, velho Não tem um quebra-cabeça que passe pelo patifinho Tá maluco Tudo de first Cara, acendeu uma fogueira Que cheiro gostoso Que quebra-cabeça é uma fogueira Dedos de mel Dedinhos de mel Caralho, eu tô invadindo uma loja Para roubar o bagulho Agora que eu entendi o que está acontecendo aqui Tem os ferrões de gira-gira desidratados Vamos ver o Garrett Nem imagino qual será o resultado dessa nova mistura Caralho, preciso parar de fazer a coisa errada nesse jogo, mano Eu vou rodar, velho O pessoal da Avalanche respondeu no Twitter? Não respondeu, cara O pessoal me marcou num post lá da Avalanche Falando que Vai ter mais uma chance de pegar o drop no dia 10 E eu me lasquei Bastante nessa história aí Mas vamos tentar, né? Dia 10 a gente tenta de novo É... Tá, deixa eu ver como é que a gente tá de missões Na verdade eu tô em Hogsmeade? Não, né? Eu tô em Hogsmeade, peraí Deixa eu pular na lojinha de roupa Aliás, antes Deixa eu ver como é que tá o meu equipamento, né? Tem luva nova E vou 21, mas ela é azul Então eu vou vender Tem chapéu novo Esse chapéu tá irado também Vai pra 46, mano Mas esse aqui está com dano causado por vira-latas das trevas reduzido Olha que da hora, velho Caralho, suquinho de Radagast Eu tenho... Nossa, essa roupa tá irada, filhão Preciso revelar esses itens pra vir aqui vender depois Beleza Acho que eu vou tirar essa cartola E vou tirar esse jaleco Ó Caralho, fala dele, filho Tamo na estica, tá? Olá Por favor, entre Avisem-me se precisar de ajuda para encontrar alguma coisa Tudo, vem de tudo Beleza Mil e quinhentola Isso aqui já é bom, sabe por quê? Eu tenho que identificar esses itens Eu vou lá na... Na sala precisa identificar Mas, mais importante do que isso Agora eu tenho dinheiro pra comprar o negócio pra plantas grandes Então eu já vou pegar um bagulho de plantas grandes Revelo Barris de cerveja amanteigada Hum, que delícia Eu não sei o que você fez Roupa é só estética ou muda status? Tem equipamentos que mudam, né? O status, ataque, defesa, vida E tem a estética também Então você pode ser equipe com um item bom E aí você muda a estética dele Pra ele ficar nos trinques pra você Planta grande Estação, poções média Mesa de plantio com dois vasos médios Com três vasos médios Com três vasos pequenos Cinco vasos pequenos Dois vasos pequenos Dois vasos grandes não dá Mas um vaso grande dá Nasceu O jogo tá muito foda em SLC Você é louco? Obrigado pelos nove, hein? Nasceu, mano Se precisar de mais alguma coisa Revenho É nóis demais Olha aí, rapaz Escadaria encantada Tava escondidinha Agora eu vou lá na sala precisa Precisa, bait Sala de quem precisa Aí eu tava meio que organizando já a minha composteira Deixa eu organizar as plantas Todas aqui assim, ó Não, boa Uma coisa só é meio desobediente às vezes, né? Beleza Aí aí eu preciso colocar a magia de aparecer itens Que é essa aqui, né? Conjuração Aí Planta grande Yeah Yeah Ai, a minha zona é diferente, ó Eu queria plantar a discurainha 15 minutinhos Rende 5 Beleza Enquanto isso, vamos coletar as outras aqui Figo deu Malva doce Sanguinária Essa é a minha salinha que tá legal também, né? Deixa eu colocar umas poçãozinhas pra crescer aqui Deixa eu fazer outras poções também, né? As folhinhas Revelar meus itens Ô, louco Traje galante cobalto E uniforme profissional com paletó Caralho, mano Só umas roupinhas bonitas, filho E, ó É esse aqui, ó 54 de defesa Ou seja, ele é bom Aumenta o dano da bandrágora E ele é um charme Tá maluco O que mais que eu revelei? Revelei dois itens, né? Tô doidão É... A vassoura Ah, eu liberei skin pra vassoura também, né? Ah, tá bonitinha essa aqui também A minha é mais legal É... Eu preciso fazer melhoria na vassoura, velho Furtadinho, obrigado pelo Prime, hein? Ah... Desafio, eu não fiz mais nada Talento Quantos pontos eu tenho de talento? Eu tenho dois pontos de talento Deixa eu ver se a arte das trevas Não liberou mais nada ainda pra mim Então talvez eu economize pontos Deixa eu ver qual que é a fertilidade Ah, eles enxergam menos Permite que você corra Enquanto usa desilusão Isso aqui é bom Posso correr invisível Isso aqui vai me ajudar Na parte de magias Depulso Causa uma explosão Deixa eu ver Descendo Cria uma onda de choque Domínio gláceos Lança fragmentos Não vou fazer mais nada, não Vou guardar a parte das trevas É... Barababão 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 Deixa eu ver A gente tem aqui pra aprender o flipendo Eu vou plantar Agora falta colher as descurainhas E preciso usar as três plantas de combate Pra isso eu preciso de dinheiro E a madame Kogawa pode me ensinar A resto Momentum Senhoras e senhores Eu tenho uma porrada de missão secundária Aqui pra fazer Devo... Olha as luas do... Se eu pegar os bichinhos Ele me ensina os outros níveis De alô, Romora Isso aqui é uma prioridade também, hein Pior que ele não deve mostrar nada pra mim, né Tipo, ele deve assim Ah, acha aí É, mas esse aqui é um bagulho importante De eu fazer Não acredita na quantidade de criaturas Que você tem aqui Vou fazer umas outras poções aqui também Fazer aí, hein Quanto tempo é? 30 segundos Preciso de uns baús maiores, né Da mesa de... A mesa de poção é um bagulho Que precisa ser maior Porque poção faz rápido As de planta, foda-se Porque demora mesmo Mas a de poção é um negócio meio rápido, né É... Chat Vamos lá O pessoal tá perguntando do Drops aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidão O Drops Pra quem está aqui na live, né É só você entrar nesse site Que tá aí no fixado Certo? E aí você faz o seu login e tudo mais E aqui, ó Eu já posso dar o reading nas paradinhas, ó Já peguei o cachecol E peguei um uniforme Já peguei todos os itens de drop Agora o meu só falta esse último aqui Certo? Dia 10 A Avalanche vai fazer mais uma live E vai dar drop da capa do Merlin Que é essa capa irada aqui, ó Com luzinhas e tal Bonitinha Só no dia 10 Tá? Drop Como que funciona? Só vinculou aqui no site Assiste cada 30 minutos Você ganha um item do jogo Ah... Ih, só que um item cosmético, tá? Mas é o seguinte, senhoras e senhores Eu vou parar essa live por aqui Mas não saio daí Eu vou dar uma raid em alguém Hoje eu fiquei muito feliz nessa raid Eu quebrei recordes nessa raid Então eu queria muito Transferir essa alegria Pra alguém Então vamos Vamos pegar alguém Deixa eu ver aqui Alguém que tenha Que esteja ali Com uma galerinha Assustindo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, o Tomézão, mano Não, vamos pro Tomé O Tomé é muito nice Então a gente vai compartilhar a alegria Cheguem lá com Todo amor, educação e carinho O Tomé é brabo Depois vocês vão pro Alan Mas só vão dar uma raid Pra ele ficar felizão lá E muito obrigado, chat Por vocês Vocês são incríveis Foi uma noite incrível É... Cola pro Tomé O Tomé é nice Esse canal é destinado a adultos E possui um chat exclusivo É meio daí Mas tá indo, né A raid Tá indo, tá indo Então cola lá Manda um beijo pro Tomé Ele é lindo E muito obrigado A todos vocês Que assistiram a live Foi incrível Tem várias pessoas aí Fazendo O drop continua normal lá, tá E eu volto Amanhã de manhãzinha Eu acho Amanhã de manhã Acho que tem live, hein Mais Hogwarts Legacy Pra quem quiser ir Cedinho 8, 9 Entre 8 e 10 da manhã Eu começo O jogo está incrível, Folha Pode jogar sem medo Chat, obrigado pelo carinho Obrigado por hoje Record de hype train Record de público Pô, foi muito massa Eu estou muito feliz Foi um dia incrível É... Vocês são incríveis Tá bom? Gente Beijo, fiquem bem E curtam muito Hogwarts aí Quem começou a jogar hoje Até dia 10 Tem muito conteúdo no YouTube Tiktok também Foi, é nóis Fui, é nóis Acho queDE É que era